Tem Cacau, acelerando esse jogo, Thalia não conseguiu encaixar de primeira, vai pra segunda aposta e Fênix, Cacau, opa caiu, e aí pra queimar a Raicinha, vibrando bastante aí, equipe Fênix. E estamos de volta, Vitor, é isso? Não sei. Estamos, estamos, estamos de volta, é oficial. Ah, aí sim, estão de volta, e aí como destacamos anteriormente, não sei se vocês estavam acompanhando, não sei se estavam falando comigo mesmo, eu não sei quem sou, mas, graças a Canaã Telecom, a internet não cai, só esquecemos de combinar o patrocínio com a empresa de energia aqui, que abastece o Distrito Federal, porque tivemos um pico de energia, mas graças a nossa equipe técnica tudo resolvido, e agora esperamos ir sem nenhum problema, sem nenhuma interpere, tá bom? Aqui no nosso CBQ 2023. Agradecendo mais uma vez a Canaã Telecom pelo sinal magnífico de internet que está nos dando, sustentando aqui essa transmissão. E só reiterando, Vitor, o Caduzinho foi eleito o melhor do jogo, tá? A gente entrevistou ele aqui, não sei se foi pro A, enfim, mas só reiterando, o Caduzinho sim foi eleito o melhor do jogo, já espero votos para a melhor da partida entre Alfa e Fênix. Aqui na minha relação, camisa 7, tá como a Aline Barbosa, mas se eu não tô enganado, pode ser que eu esteja enganado aqui, que os meus olhos estejam me traindo, mas parece que na camisa dela tá escrito, valeu Natalina! Calma aí que eu vou... Parece Natalina! Natal... É, é nata alguma coisa, mas é que... Agora eu não entendi se é Natália ou se é Natalina. Se for Natalina é legal, né? Nessa época do ano... Ah, é, veio a calhar. E ali, vibra bastante! Toda a seriedade ali. E ó, pra quem tava com saudade, já começamos os trabalhos, viu? Ó! Eita! É Monster, tá gente? Não é... Não é Heineken nem nada, tipo não. É que o Gui, pra ser abastecido, né? É! Tem que ter Monster. Aí, Raicinha. Bola passa no vazio ali. Vem pra trabalhar a posse, Fênix. Você participa conosco, ajudando a escolher a melhor atleta dessa partida. Vai participando aí, manda o seu alô, da onde você tá nos acompanhando. E também, quem é a melhor atleta em quadra. Ai, mas que mole agora. Hum, que mole agora. Ficou do lado de fora, deu mole ali. Acabou queimando o campo, né? E deu bom, mas com a cabeça no lugar, a equipe Fênix começou muito forte, oito a quatro já. Aí, Erilene Martins, árbitra dessa partida. Bela encaixa da Cacau, encerrada a primeira etapa. De um primeiro tempo da equipe Fênix, muito ligado. É, entrou jogando, dá pra dizer que é um time muito frio. A gente destacou no ano passado a capacidade mental desse time, de se manter frio, mesmo em situações adversas. E aqui vai executando o plano. Joga com a naturalidade, como se tivesse, lógico, treina. Mas parece que tá executando mais um inimigo, mais um dia comum na vida da Fênix. Então, entrou muito forte. A equipe do Alfa começou bem, parelha. Em algum momento deu uma desconcentradinha, uma desanimadinha. A gente até sente um time um pouco menos vibrante do que em outros jogos. Então, precisa animar, precisa acreditar que dá. Esse primeiro jogo tá com uma desvantagem numérica, mas são quatro jogadoras. E a gente já cansou de ver essa diferença ser tirada em uma partida. Precisa brigar desde o primeiro momento, jogar no limite, pra poder bater de frente com esse timaço do Fênix. Aí vem Thalia pro jogo. Aí Thalia. Trabalhando ali. Cacau. Vem ali. Thalia. Encerrada a posse de bola Fênix. Bia, muito visada pela equipe do Fênix até agora, conseguiu se desvencilhar com sucesso a Bia. Aí Camille. O time Alfa. Verônica. Acabou invadindo ali a Verônica. Posse de bola de graça pra Fênix. Natalina. Vou de Natalina, hein. Qualquer coisa me perdoa. Boa! Boa, salvou. Vai buscar. Bia. Carol. Camille. Alfa no ataque, trabalhando a posse de bola. Vem pra quarta posse. Riane, bem no encaixe. Teve queima. Teve queima? Gritaram assim, né? Gritaram. Queimou. Vamos ver. Vai consultar agora. Ana Luíza já estava engatilhada ali. Vamos ver a opinião. Ó, Elisângela. Aqui, Elisângela. Mãe do José Francisco. Técnico do Fênix. Olha aí. Técnico do Fênix. Jogador do Panthers. Do Panthers. A audiência é qualificada aqui, Elisângela. Obrigado pela moral. É, depois de muita consulta, tem queima. Queima. É queima de quem? É, queima de quem? É queima de alguém do Tigresas. Do Alfa, foi. Do Alfa, é. É porque tem uma leoa ali no símbolo. Acabei me confundindo. Queima da... Da camisa de número 10, a Nath. Você curtiu no CBQ 2023 aqui com a gente. A Manuzita foi no chão. Sobrando essa bola aí. Com a Carol. Encaixa ali da Thalia. No meio do caminho. Intercepta. E toma posse de bola, Fênix. Ali. E Ana Luíza. Ali. Não pegou. Natalina. E aí a Cacau vem para a última posse. Toda a concentração. Só desvia ali a Bia. Fez bem. Última posse. Sou sempre da linha de que você desvia e fica com a posse tranquila. E está tudo certo, né? É. Tentou fazer o encaixe ali. A Mirella acabou queimada. E aí vem Mirella. Vantagem ainda gigantesca. Gantesca da Fênix. Agora uma boa partida da Bia até agora, o Vitor. Além de estar sendo visado o tempo todo pelo ataque da Fênix. E ter conseguido se desvencilhar. Executando algumas queimadas. Então. Bola nela. Daqui a pouco você acompanha com a gente Legion e Pandora. Nada mais nada menos que isso, hein? Lembrando que você ajuda a escolher o melhor da partida. A melhor jogadora da partida. Manda aí o seu voto. O nome da atleta. E aí a Bia. Acabou queimada pela Ingrid. Pela braba Ingrid. Aquela sempre com cara de mal. Sempre cara fechada, sem risadinha. Está no chão ali. Vem Manuzita. Trabalhando com a Verônica. Acabou passando. Vem Mirella. Terceira Fênix enquadra. Thalia. Ali. Está bem ali na retaguarda a Riane. Sobrando aí a Fernanda. Vem Ali. Opa! Para queimar ali. Na linha de baixo a Manuzita vai para a área dos queimados. Restando apenas a Camille enquadra pelo Alfa. Aí vem Camille. Desvia ali Riane. Posso estar enganado, Vitor? Mas a Tatiana Dutra falou Ingrid Braba. Mamãe está na torcida. Acho que é a mamãe da Ingrid. Então, bem-vinda Tatiana. Muito bom ter você aqui com a gente. Carlos Daniel, Tatiana, Bichael, Edilene, Gabrielzinho. Todo mundo. Valeu por estar dando essa moral no chat. Aí a Ingrid. Ana Luíza em dois tempos. Vai para pegar ali espaço. Vem para a última posse. Aí só desvio ali da Camille. Tempo também totalmente favorável para a Fênix. Verônica. Consegue queimar a Ana Luíza. Gabrielzinho perguntando se a Tigresa já foi. Ainda não. Tigresas vai ser depois da próxima partida, que é do masculino. Depois vem Tigresas e Felinas. Fica aí com a gente para acompanhar. Ingrid. Ana Luíza. Encerrada a posse de bola. Vem aí a Camille. Opa! A Thalia colocou a mão onde não devia. E foi quase que ela conseguiu encaixar ali a Thalia, viu? Mas não rolou. Acabou perdendo o tempo, né? Foi para trás do corpo e não conseguiu encaixar. Encaixe. Aí da Camille. Verônica. Camille. Ela passa ali no vazio. Todo mundo desviando. Vamos, Verônica. Ô, louco. Viane. Ana Luíza. Tentando encerrar essa partida. Thalia. Na linha de baixo. Fernanda! Líder da equipe para matar o jogo. Vitória, Fênix. Vitória sonora da Fênix. Um sonoro 5x0. É uma boa primeira partida desse time-aço que é o time Fênix. Alguém comentou aqui no chat, olha. A Wérica falando. Difícil escolher a MVP da partida. Fênix tem muitas estrelas. É verdade, Wérica. Esse time é muito estrelado. Tem um protagonismo muito dividido ali entre várias jogadoras. A Fernanda, por exemplo, o líder dessa equipe. Você mal falou o nome dela. Ela nem precisou ir para a linha de frente. Estava coordenando ali do meio. Então é um time muito estrelado. Muito forte. Muito bem treinado. Muito consciente do que tem que fazer. E mais importante, muito frio também. Em nenhum momento se desesperou. E por isso conseguiu essa vantagem numérica tão grande assim, 5x0. Nesse time do Alfa que começou bem. Mas foi esfriando, foi esfriando. E acabou não sendo páreo para o time da Fênix. O Alfa, para ter, a gente já falou, ele evoluiu muito do ano passado para cá. Mas para ter chances de classificação aqui hoje, precisa jogar no limite. Então a gente precisa ver essas meninas gritando mais, correndo mais. dando 100%. Dando 100%. Precisa do Alfa no limite para bater de frente com o estímulo da Fênix, que é muito bom, repito. É isso galera, o CBQ 2023. Uma organização do Instituto Movimentações. Apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Apoio também da Canaã Telecom. Hoje, aqui no Sesc, Itaguatinga Norte. Você junto com a gente na TV Movimento. Participe, mande a sua mensagem, o seu alô, de onde você está torcendo. E participe também para escolher a melhor jogadora dessa partida. O Diego Silva falou uma parada que eu também concordo. Alfa tem que trabalhar mais o Cruza com a Verônica. Ela é brabíssima e leva várias. Mas, mais bola ali na mão da Verônica, realmente. Ela é uma jogadora alfa, se é que você me entende. Boa, Gui. Aí, Bia. Não conseguiu fazer o primeiro encaixe. Já dando aquela secada na Verônica, né? Só porque a gente foi elogiar. Essa bola tem que ser mais alta, né? Para conseguir encaixar e adiantar. Não tão alta. Não tão alta. Aí, Carol. A Júlia ali consegue desviar. Tem a Verônica. Encerrada a posse de bola, Alfa. É, encerrada, mas com um queimo, hein? Esse viu queimou a Júlia. Me passou completamente desapercebida. É por isso que eu não sou árbitro. É, mas foi bem em cima ali da Erilene. Ela já viu de primeira, não precisou nem de auxílio. Em dois tempos a Cacau. Bem demais na partida. Acelerando essa bola com a Júlia. Em dois tempos. Tá ligada ali a Carol. Opa! Tá aí. É, dessa vez não deu. Ali vai para a área dos queimados. Concentração total do time Alfa. Vou destacar uma coisa aqui também, um extra. A camisa do Fênix tem um patrocínio da Milk Mu. E aí é covardia. Porque o que o milkshake da Milk Mu é gostoso é uma covardia. Confesso que sou um pouco viciado. É um trembão mesmo. Pandora. Não o time. O milkshake Pandora. Coisa linda. Bom. Aí Fernanda. Ana Luiz. Vamos passar por um. A Camille mesmo foi ali para salvar. É isso, Vitor. Tem que estar ligado. 100%. É. Voltou bem o time Alfa, hein. Voltou bem. Concentração total. Bia. Aí a Fernanda ali. Pareceu se acusar. Eu acho que a Fernanda se acusou ali que pegou. Aí foi mesmo. Mais uma boa queimada da Bia e a atitude muito legal da Fernanda ali. Nem esperou a arbitragem. Eu acho que pegou no pé. Ela já foi se encaminhando para a área do Cruze. Vantagem. Time Alfa. Aí a Júlia. Vem Carol. Cacau. Não deixa de ser Carol, mas Cacau. Mas o ataque dos dois times a 40 por hora ainda, viu, Vitor? É, né? Sem conseguir encaixar a posse, sem conseguir trabalhar essa bola de forma rápida. Vai indo muito mais no talento individual no momento do que necessariamente trabalhando a bola. Os dois times. Verônica. Ops. Forte demais essa bola. E aí, como diria o Tian, essa aí passou. Essa aí passou. Ali. Ingrid. Precisa das jogadoras. Enquadra a Fênix. Senão, o Alfa vence, hein? Mas o Alfa voltou do jeito que a gente imaginou que deveria voltar, né? Vale tudo aqui, né? Lembrando que se o Alfa perder esse jogo, é adeus CBQ. E aí a Ingrid aparecendo para queimar uma das jogadoras importantes do Alfa, Bia. A Braba tem nome e atende pelo nome de Ingrid. Está sendo importantíssima para o Fênix nessa segunda partida. E aí, Carol. A Bia não consegue pegar de primeira. Vai para a terceira posse. Alfa. E aí vem Verônica. Concentração Alfa. Bola passa no vazio. Vem para trabalhar a posse, Fênix. Aí, Cacau. Com a Ali. Está ali na cobertura. Vem para o jogo, Thalia. Com a Júlia. Thalia. Então, tem que inverter. Ali fazer uma outra diagonal. Bola passa, vem no vazio. Verônica. Taicinha. Para conseguir queimar a Riane. Vantagem Alfa. Ana Luíza. Aparece para o jogo. Consegue queimar a Nath. Jogo muito parelho, né, Vitor? Não só no número, mas a gente vê até a rotação dos dois times muito parecidos. Aí, a Nath consegue voltar. Para queimar justamente a Ana Luíza. A vingança perfeita. Você volta para a quadra queimando quem te mandou para a área dos queimados. Aí está a Lia. A Ana Luíza é importante. Arma também lá na área dos queimados. É um time muito estrelado, né? Quantas jogadoras a gente já falou aqui que são importantes. Ingrid, Ana Luíza, Fernanda. E aí a Manuzita. Bola ficou baixa. Vem a Carol. Vamos trabalhar ali com a Bia. Aí sim. Camille, perdão. Aí vem bola na Ingrid. É um CBQ 2023. Você ligado com a gente na TV Movimento. Ingrid. Vem para a posse Fênix. Ana Luíza. Cacau, última posse. Encerrada aí. Vem para a equipe Alfa. Fim da primeira etapa, Gui. Final da primeira etapa de um jogo bem mais parelho. O que a gente pediu da equipe Alfa está acontecendo. Eles estão jogando no limite. Mas os dois ataques, os dois times estão sem conseguir trabalhar essa posse de bola de forma rápida. A gente cansou de ver tanto a equipe Fênix quanto a Alfa na classificatória fazendo isso de forma muito fluida. E nessa segunda partida aqui não está rolando. E aí você fica sempre atrasado. Você está tendo que queimar a jogadora do outro lado da quadra. É mais difícil. Vai se baseando aqui os dois times no talento individual. Menos no coletivo. E que é um dos fortes do time da Fênix. Eu sempre exalto aqui esse time da Fênix. Porque é o atual campeão. E se classificou de forma invicta na classificatória. Então a gente espera muito desse time. Mas o time do Alfa a gente acabou de ver aqui. Como a gente falou no jogo passado. O time dos meninos. Como o Legendários deu trabalho para o Supremo. E foi por detalhe que eles saíram. E esse time do Alfa tem que jogar no limite. A gente tem que usar a área do Cruza de forma mais forte realmente. Trabalhar essa porta de bola. E já que a gente falou tanto do time estrelado do Fênix. Usar os talentos individuais que estão bem. Que estão com moral. Do time do Alfa. A Verônica está com confiança. Bola na mão dela. Monopoliza mesmo essa bola. Porque é um momento decisivo do jogo. O Alfa não pode se dar ao luxo de esperar para ver o que vai acontecer. Tem que ganhar essa partida para levar para um terceiro confronto. E ter chance de permanecer no campeonato. O time Conectados. Foi um enorme prazer fazer conexão de Minas Gerais para Brasília. Conhecendo os times e atletas da queimada. Do estado maravilhoso. Forte abraço. Meu Felipe Atchel. O time Conectados. Que sempre acompanha este esporte aí em Brasília. Massa demais. Mais um estado aí. De olho na gente, Vitor. Minas Gerais é nosso. Show. Forte abraço. Obrigado pela participação. Para o jogo Alfa. Um e dois tempos aí. A Luciana. Pedindo bola ali a Thalia. E Fernanda. Bola na Luciana. E deixa agora a Natalia. Terceira posse. Riane. Thalia. Acabou se esquivando bem. A Carol. Verônica. Vamos ver ali. Vai pedir orientação ali. A Júlia. Foi queimada. Mas não sabe se foi no rosto primeiro. Ou no corpo. Mas independente disso. Pelo movimento da bola. Parece ter sido o rosto primeiro. Porque ela foi descendo. A bola foi descendo. Vamos ver. É uma leitura interessante. Agora. Independente disso. É a perícia. Entendeu? Fazendo a perícia. É então. Aí só tinha que ver. Se pegou primeiro no corpo ali. Foi descendo. Ou se pegou em alguma parte. Não. Mas faz sentido. Agora. Bola na mão da Verônica. Essa é ela que está com confiança. Aí a Luciana. Belo encaixe. Da Ana Carolina. Belo alto. É. A Ingrid foi para salvar. Acelerando essa bola Thalia. Cacau. Precisa das craques agora. Fênix. Nath. Bem demais no jogo. Opa. Desatenção. Desatenção. Ana Carolina entrou bem aí no alfa. Camisa zero. Cacau. Vem Riane. Pede bola ali a Thalia. Bola na Thalia. Riane. Opa. É. Desviou o caminho ali. A Raicinha vai para a área dos queimados. Vantagem. Equipe alfa. Agora empatou. Agora 5x5. É. Agora 5x5. Boa Gui. Aí Raicinha. O desvio ali. Vem Camille. Verônica. Trabalhando essa bola alfa. Vem a Bia. Desvia. Pedindo aqui, Vitor. Só a contribuição dos meus nobres colegas para eleger. Vamos lembrar que vocês tem que eleger. Tenham piedade de nós. Eleger a MVP do jogo aqui. Então ajudem aí. Deem o palpite de vocês. Eu acho que eu já tenho um ou duas opções aqui. É. O belo encaixe da Camille. Vem Verônica. Bola vem de graça ali. Para queimar a Ana Carolina. Me parece. Tem reclamação de ter pego ali. A arbitragem vai fazer uma conferência. A torcida está falando que queimou. Vamos ver, vamos ver. Queimou. Queimou. Queimou a Ingrid. E a Ana Carolina está de volta. Passar um bastidor aqui. A Luciana chegou na Cacau e falou para ela subir. Confiança total. E aí a Ingrid. A Braba tem nome. Pois é. Para queimar a Carol. Encaixa ali da Luciana. Mas acabou invadindo. Vem Camille. Achei na Ana Carolina. Trabalhando essa bola com a Verônica. Ana Carolina. Entrou bem demais. Ana Carolina nesse jogo. Que bolada, hein. Servida no meio da Thalia. Queimando uma grande jogadora que é a Thalia. Que partida que a gente está acompanhando aqui. É o CBQ 2023. Ana Carolina. Se esquiva ali. A Cacau. Vai a loucura ali a Bia. Por não ter encaixado essa bola. Cacau. Teve queima, hein. Queima da Camille. Na Camille. Queima da Cacau na Camille. Que jogo, hein, Gui. Que jogo, hein, Gui. 3x3 e está tudo aberto. Ninguém de ninguém ainda. Aí, Ana Carolina. Ana Carolina ficou na boa. Mas esquivou. Aí, Ingrid. Ninguém pega. Miashi. Miashi. Vem para trabalhar agora a Cacau. Aí, Ana Carolina. E como entrou bem a Ana Carolina nesse segundo jogo, hein. Muito bem, muito bem. Conseguindo executar queimadas. Está difícil queimar ela porque tem um encaixe muito bom. Rolou um invasão. Agora que vai custar caro, hein. Essa força de bola era importante porque... Vamos lembrar. Se acabar assim, é morte súbita. É, olho ali no relógio. Olho no relógio. Pode ser a última queimada do jogo essa daqui. É determinante. Ali. Luciana. Trabalhando com a Ana Luíza. Vem Ingrid. Encerrada a posse. Chance agora a Alfa. Nath. Toda a tensão nesse jogo. Verônica. Aí a Verônica. Trabalhando com a Nath. Ih, se pega. Talia. Vem Cacau. Au. Pegou no rosto. É, esse daí foi... No rosto ali da Jennifer. Foi bem rosto. Vem para trabalhar a Alfa. Nath. Carol. Aí a Luciana. Encaixe. Encaixe. Ingrid. Trabalhando o Riane. Ingrid. Encaixe. Da Jennifer. Carol. Para queimar a Luciana. Vantagem Alfa. Olho no relógio. Que queimada importante, Victor. Importantíssima. Para fechar essa partida. Vamos ver. É o... O Zé foi ali. O treinador da equipe do Fênix. Foi ali. Encerrada a partida. De nada adiantou a reclamação. Vai ter morte súbita, é isso? É isso. Invadiu. Não contou. Não contou. Morte súbita. E agora eu paro o ímpano de milhões. Posse do Alfa. Encerrada no tempo normal. Mas não valeu a última queimada. Teve invasão. Só para explicar, né? E agora sim, vamos com morte súbita. E morte súbita é o seguinte. Quem queimar primeiro, ganha o sete. Isso. Só para corrigir o placar aí. Ó, três a três, tá? Três a três. Três a três. É Ana Carolina, Jennifer Inatti. Luciana, Ingrid e Cacau. Quem queimar, vence. Bola no chão. Luciana. Que esquiva. Esquivou do jeito que deu. Que esquiva. Última aposta. Vão para quinta aposta. Jogo nervoso. Ana Carolina. Encaixou como deu. Muita confiança ao Luciana. Tem que trabalhar essa posse. Aí a Thalia. Para matar o jogo. Garantir a classificação. Equipe Fênix. E agora? Quem que vai ganhar o melhor do jogo? Então. Uma boa notícia para você de novo. Eu concordo com o voto. Com a votação popular. Não tinha como ser para outra jogadora. Se não para Ingrid. Principalmente na segunda partida. Foi o nome do jogo. Impressionante a letalidade dela. E foi o diferencial desse time do Fênix. Que jogou o time alfa. Que jogo do time alfa. Estava com a faca e o queijo na mão. Última posse para levar para a última partida. Acabou não rolando. Mas é isso. É muito legal ver como a classificatória. Ela diz pouco. Como você falou Vitor. Ela diz muito pouco. Sobre como vai ser o confronto eliminatório. Só para você ter uma ideia. A equipe alfa se classificou com diferença de uma jogadora. O critério de desempate para o Roupe. Foi uma jogadora a mais em quadra. Então esse time aqui chegou como um dos classificados lá atrás. E jogou de igual para igual em uma partidaça. Com esse estrelado time da Fênix Black. Que segundo o chat aqui. Segundo a nossa votação. Foi. Elegeu a Ingrid como a jogadora da partida. Aqui a medalha. A medalha. A medalha. Isso. Estamos aqui para a foto primeiro. A gente estava na foto primeiro. Ingrid parabéns. Levou o prêmio de melhor jogadora da partida. Se esperava um jogo tão complicado assim contra o time alfa? Esperava. Porque elas estão jogando muito. Então foi uma partida bem igualitária. Eu seguro para você e ir respirando. Vai lá. Foi uma partida bem. Jogamos igual para igual com elas. Não tem mais time fraco nem forte. Elas jogaram igual para igual com a gente. E foi um jogaço. Uma partidaça. Parabéns pelas meninas do alfa. Elas jogam demais. E que partida. A sua mãe estava acompanhando a gente aqui no chat. Mandou lembranças. Mandou torcida. Agora Mauro me pergunte. A cara de brabo o tempo todo é a estratégia para intimidar adversário. É a sua concentração e de qual é? É a minha concentração. Se eu ficar rindo eu perco totalmente o foco. Então eu fecho minha cara e jogo o que eu sei fazer. Eu jogo o que eu... Então por mais Ingrid Braba no CBQ. Amém. Está dando bom. Obrigada. Valeu demais Ingrid. Parabéns. Valeu. Nos vemos na próxima fase. Fênix. E meu Deus do céu. Olha só esse jogo. Nós vamos acompanhar agora. A grande partida entre Legion. Legion e Pandora. Um confronto muito. Mas muito qualificado, Vitor. Esse time do Legion é o segundo colocado do ano passado. A gente lembra. Esse time passou por uma grande reformulação do ano passado para cá. Teve entrada e saída de vários jogadores. Mas ainda se manteve muito forte. Não custa lembrar. É um dos times que estão invictos no campeonato. Numa fase classificatória. Três vitórias. É um timaço. E do outro lado o time Pandora. Outro timaço. Lembra que no ano passado a gente chegou com expectativa muito alta em time do Pandora. Que vinha de uma intertemporada brilhante. Com vários títulos em vários campeonatos. Nessa, de dois, do campeonato passado para cá. Tiveram três ouros e vários pódios para esse time em outros campeonatos. Então, time muito qualificado. Tem vários craques aqui que a gente poderia citar. Ali a Pabla, o Gui Quirino, Cavaluda. Então, um time muito estrelado. Contra esse conjunto muito bem treinado. Muito forte do Legion. Que já fez história. A gente vê pela primeira vez aqui. Ali na beira de quadra. Eu acho que é o Wesley o nome dele. Eu estou tentando lembrar. Porque eu conversei com esse rapaz. É treinador de goleiros. De futebol. E está como treinador desse time do Legends. Aperfeiçoando ainda mais essa questão da defesa. Do encaixe. Então, é um jogaço, Vitor. Estou com expectativa muito alta em cima dessa partida. Espero ver altíssimo nível. Eu acho que a gente tem que desfrutar de espetáculos desse tamanho. Show de bola. Você acompanhando com a gente. Aí o Ellison Rocha. Árbitro dessa partida no centro ali. O posse de bola vai começar com Pandora. E aí o Gui. Já vem para a jogada. Trabalhando aí Pandora. Cavaluda. Acabou invadindo ali a Cavaluda. Excesso de força, hein? É o arranque da Cavaluda. Aí, Gibi. Muito rápido, né, Vitor? Muito rápido. Muito rápido esse trabalho. Essa poste de bola. Jogadaça está aí do Gabiru. Estou com os apelidos aqui, rapaz. Todo mundo mandou. Do Legend. Vai o nosso agradecimento ao Legend. A comunicação do Legend. Que passou o apelido, o nome e o número de todo mundo. Exatamente. Por mais times assim. Obrigado, Legend. Pode mandar, gente. É verdade. Vocês ajudam aí a gente a fazer a transmissão do jeito que vocês querem. Aí o Gabiru, mais uma vez. Arma importante ali na linha do Cruze, hein? Até agora 100% de aproveitamento. Bola na mão dele é queimada. É, para queimar a maligna. Acabou invadindo. Ali o camisa de número 8. Cauã. Aí, Gabiru. Um. Belo encaixe. Aí o Cauã, mais uma vez, para trabalhar essa bola, o Pandora. Cavaluda. Opa. Cauãzinho. Idiruá. Vem para o jogo aí, Idiruá. Opa! Falta de comunicação entre o Roger e a Cavaluda. Mas aí era um passe despretencioso e olha no que que deu. Olha o que que deu. É meter a mão onde não devia dar nisso. Se intrometeu. Falta de concentração aí, Pandora. Gabiru. Gabiru. Olha isso! Salvo. Ali o Hércules. Aí um azar absurdo agora do time do Legio. É o GK. Pabla. Camãozinho. E o Gui. Uou! Trabalhando essa bola, Leijão. Gabiru. West. 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 W-E-E-S-T. O ponto cardeal. É quase isso. É T-Y. Ah, tá. Opa. Vamos ver aqui. Aí Feiticeira. Nossa Deusa, essa louca. Vem para o jogo. Aí, Roger. Dificuldade de conectar os passos do time do Pandora nesse começo de jogo. Feiticeira. Estava na cobertura. Já vem para o ataque. Uma Deusa, uma louca. Mas agora fez mágica mesmo, viu? Porque já estava saindo o time do Legio. Inverteu o lado ali. Surpreendeu todo mundo. Deu bom. Para queimar o Iriuá. É, em dois tempos. Opa. Opa. Teve sinalização aqui. Teve invasão. Deixou jogar. É, teve invasão, mas segue o jogo. Gabiru. Sobe. Para jogar essa bola aí o Gibi. Como é que está o apelido do número 20 aí? Gibi. Gibi? Gibi. Ou seja, não é nem Mestre Douglas, nem Calma Joel. É Gibi. Nem Nathaniel, que é o nome dele. De nascimento. Mas é mesmo, né? Mestre Douglas. Os apelidos mais doidos, né? Nossa, mas que encaixe foi esse, irmão? Opa. Nossa. Quantos caíram nesse tiro? Mil caíram ao teu lado e 10 mil à tua direita. Mas nesse caso, o número 15 foi atingido. E foi o Bigodinho. Bigodinho queimado. Opa. Ele invadiu. Ah, mas que pena. Bigodinho invadiu ali. Aí Cavaluda. Trabalhando com o Roger. Tem Cavaluda para a linha de ataque. Opa, opa. E agora? E agora o que vem? Foi atrapalhado ali. Foi brigar. Agora calma aí. Agora eu também não tenho que entender o que rolou. Porque o Roger ia salvar essa queimada para executar de novo. É, e aí ele foi atrapalhado. Então a arbitragem está dando a queima. Está dando a queima, é isso mesmo. Dando a queima. O Flash vai lá para a era dos queimados. Pega esta velocidade. Aí vem o Flash. Dani, Dani, um excelente dia. Que horas ocorrerá o jogo da equipe Luz? Poderia, por favor, informar? Se eu não estou enganado, o jogo da equipe Luz é o último jogo de hoje. Eu vou abrir aqui para você e logo, logo respondo, Dani. Isso. Lembrando que você participa conosco para escolher o melhor atleta dessa partida. O MVP da partida. Você manda no chat aqui, no YouTube. Está de volta o Flash. Ao melhor estilo ponto de ignição, ele voltou. Para queimar o Usamak. My name. Ih, rapaz. E agora? Essa aposta de bola é de graça, hein? É a concentração. Gibi. Invadiu de novo. Ali o Gibi. O Gibi não. Quem invadiu foi o Bigodinho. Bigodinho. É a segunda, né? Porque aquele queimou também e invadiu. Aí, Pabla. Vem para o jogo, Roger. Lá em cima essa bola. Sem chances ali para a defesa. Para queimar o Rianzinho. Rianzinho. Aí o GK. Vem para trabalhar essa bola. Aí o Magrão. Opa! E essa não invadiu. O Bigodinho conseguiu concretizar sem invadir. Para fazer a queima aí. De mais um Pandora. Feiticeira. Trabalhando o Guilherme. Belo encaixe do Flash. O homem é ligeiro mesmo, viu? É. Encerrada a primeira etapa aqui. Vantagem mínima para esse time do Legend. Que, como a gente já falou, tem muito... Tem uma capacidade tática incrível de executar o plano. Digo isso porque é um time que o tempo todo está se comunicando. O tempo todo está... Parece ter sempre um plano, uma carta na manga. Muito ciente do que tem que fazer. O time do Pandora, me arrisco a dizer, tem até nomes mais badalados. Tem mais craques. Mas nesse começo pareceu um pouco desatento. Várias postes de bolas perdidas por desatenção. Então, a gente fica na expectativa. Porque no ano passado foi o pecado do Pandora também. Tem essa desconcentração, essa falha no quesito mental, digamos assim. No quesito psicológico. Então, a ficar ligado de como esse time do Pandora vai reagir nesse jogo. Porque o Legend, basicamente assim, o Legend está sempre ali. Nota 8, 9, 9,5 quase o tempo todo. É um time muito constante. Então, se você fraquejar, às vezes esses segundos, esses minutos de desatenção cobram muito caro dentro da partida. Pandora tem muito nome, mas o Legend tem muito apelido. E aí o Magrão, para queimar a Pabla. É aquilo, desatenção. Primeira posse, já pensando na saída. Acabou que foi queimada ali a Pabla. E aí vem Pabla. É o que nós chamamos de vingança. A vingança perfeita, 100%. Para queimar o Magrão. E aí vem Magrão. Será que ela vai tentar a vingança 150%? Opa! Quase, quase perdeu a posse. Vamos para o jogo. É, calma que eu estou aqui, hein. Tem que trabalhar essa bola, Cavaluda. Aí! O Cauãzinho. Para queimar o Gibi. Gibi queimado é um pouco triste, né? Ah, muito. Lia muito o Gibi? Turma da Mônica. Na verdade eu gostava muito do Almanacão da Mônica. Porque já vinha com uns passatempos lá. Meu pai trabalhou um tempo na editora Abril. E aí eu tinha acesso a esse... Fui um pouco privilegiado nesse sentido. Que legal. Saudades da editora Abril. Bola que vem de graça. Aí o Magrão para trabalhar para o Legion. Sobe ali o GK. Escapou da Cavaluda. E nós teremos aquilo que nós aguardamos. Vamos decolar. O voo de Cavaluda. Aí vem Cavaluda. Meu Deus. Isso se pega mata, Gui. E é complicado até para a última linha do Pandora encaixar essa bola. Mas... Mas tomou o presente de volta aí. Porque o flash... Flash não. Gabiru. Foi lá. Vem Pabla. Cavaluda. Que encaixe maravilhoso do GK. Preferiu cadenciar. Trabalhando com o Gibi. Para queimar a Pabla. Que jogo, Gui. Time muito meticuloso. Muito meticuloso. Esse time do Legion é embaçado. Aí o Gui. Só que o problema aqui do Pandora também tem uns caras embaçados. Não, tem. E aí? E agora... Deixa eu fazer a contagem. 3x3. 3x3, velho. Ninguém é de ninguém. Que jogo. Aí, GK. Vem para trabalhar. Aí o Legion. Agora, fica a atenção, Vitor. Porque o Pandora ainda tem o Gui Quirino ali e a feiticeira da linha de frente original. Mas o Legion já está com a sua linha de ataque toda lá na área do Cruze. Bola que passa no vazio. Vem para trabalhar a Pandora. Aí o Gui Quirino. Feiticeira. Quase coloca a mão onde não deve. Ali é o West. E Quirino. Cavaluda. Cavaluda. Olha o giro. Luquinhas. Vai para a área dos queimados. Que confronto foi esse. Eu vou até anotar a hora aqui. Porque é de se anotar para ver de novo. Aí o Luquinhas. Está bem na cobertura ali o flash. West. Trabalhando o bigodinho. West. Acabou sobrando ali. O Gabiru não conseguiu fazer o encaixe. Quando o ginásio começa a esboçar uma torcida para o Pandora. É. Vantagem Pandora por um jogador. Meu Deus. Temi pela câmera? Temi. Não, temi por se existisse um humano que colocasse o rosto. Alguma coisa ali. Cara, a hora que esses caras tomam uma no rosto, irmão. Aí, Pabla. Gui. Vamos ver. Pegou na cabeça ou não. Mais uma do Gui. Não sei se vai dar cabeça. Cabeça. Aí pode ser ombro, joelho e pé também. Joelho e pé. Aí o flash ali na atenção. A conversa também entre a Erilene e o Ellison. Quero a ajuda dos meus nobres pares aqui. Para eleger o melhor jogador da partida até aqui. Votação. Votação até agora para o Gui Quirino. Beleza. Queimada não foi dada, hein? Não. Aí o West. Gabiru. West. Acelerando. Opa. O Luquinhas foi atrapalhado ali pelo Gabiru. Nós trupica, mas não cai. Pode botar fé que desse jeito vai. Dos mesmos autores de Uma Deusa, Uma Louca, Feiticeira. Olha ela com uma bola aí. Quer dizer, dos mesmos intérpretes, né? Aí flash. Botou toda a velocidade. É o flash, meu irmão. Quero ver pegar. I am the best man in the world. Aí, Pabla. Gui Quirino. Esperou o momento. Pabla. Canhotinho da Pabla. Me acha. Ninguém pega. Cara, o cara pausou o nome de Flash. Ele tem que ter confiança. Como é que é o nome do rapaz aí? O que? O flash? É, o nome nome. O nome nome? Deixa eu pegar o nome oficial do flash. Carlos Martins. Meu nome é Carlos Martins. Eu sou o homem do mundo. É o flash, mano. Vem Roger. Encaixe do West. Poison Girl tá falando o que é isso? O flash tá de hack? Tá aparecendo. West. Encaixe da feiticeira. Contra-ataque veloz. Vantagem Pandora. Aí, feiticeira. Acabou invadindo a feiticeira. Olho no relógio. Encerrada a primeira partida. Vitória Pandora, Gui. Mas foi por isso aqui. Pandora tendo uma vitória valiosíssima. Um jogo onde foi parelho até o último momento. O jogo nem acabou com um dos times perdendo todos os jogadores. Foi o tempo que acabou. Porque esse aqui ainda ia longe, viu? Um jogador só de vantagem foi determinante pra uma vitória do Pandora. A gente lembra sempre esse time do Legend. É um time maço reestruturado em relação ao ano passado. Mas ainda o segundo colocado. Muito forte no classificatório. Segundo colocado no geral. Time invicto até agora. Perdeu a primeira partida para esse estrelado time do Pandora. Que contou aí com realmente uma partida muito inspirada do Gui Quirino. Fez várias queimadas importantíssimas. Algumas nem consideradas. Teve cabeça, teve invasão. Conta com seus talentos aí o Pandora. Tô me amarrando na participação de vocês aqui no chat. Vou dar uma moral pra vocês aqui. Já falei aqui do comentário da Poison Girl. Flash está de hack. Pros mais antigos, Poison Girl. Diria que o Flash está usando o GameShark. Saíd falando Pandora. Elidied falando Kirin no MVP. Aqui o Michel está perguntando. O Gibi era o Lenda? E o Poison Girl falou era. Então é, exatamente. O Lenda do ano passado virou o Gibi. Tem vários apelidos do ano passado. Dá pra ver porque é Gibi, né, velho? Porque o que ele faz não está escrito no Gibi, é isso? Não, porque se não tem espaço para tatuagem mais. Ah, sim, é verdade. Ah, faz sentido, faz sentido. Agora, podia ter virado o mangá, né? Ah, é porque ele é a destra. Se fosse canhoto era mangá. Vamos então para a segunda partida. Aí o Gibi. Trabalhando com o Gabiru. Gibi e Gabiru. E aí dá certo essa combinação. Vamos para o jogo. Trabalhando essa bola Pandora. Feiticeira. E agora? E agora? Para queimar o Gibi. E aí o Cauã. Você vê repetição. Queimando aí o Gibi. Aí o Gabiru segue lá na linha do cruz aqui. Deu certo na primeira partida. Apesar da derrota, então estratégia mantida. A esquerdinha deixa a bola na Pabla. Cauã. Encaixe do bigodinho. Para queimar inteiro no jogo Legend. Serviço completo. Defendeu, encaixou e já virou. Executando o jogador do Pandora. Orientação ali do treinador. Para não ter volta. E aí consegue fazer o encaixe. Hum, pegou. Deu ruim no dedo. O Gabiru não pegou do jeito que... GK. Todo jogo. Aí o Gibi. Uou! Vem, Pabla. Trabalha nessa bola do Cauã. Roger. E agora? Boa na boa. Ali o Magrão sem reação. Não sei se foi uma questão de desatenção ou ter alguma coisa, mas... Não saiu a tempo o time do Legend. Não foi só o Magrão, não. O time todo estava lá atrás. Aí o Magrão. Ela passou ali. No meio de todo mundo. Magrão. Hum. Tentou inverter. Eu valorizo muito essa... Essa invertida de última hora. Porque é coisa fina. Dessa vez não deu certo. Daqui a pouquinho tem Felinas e Tigresas. Garra e dente para tudo quanto é lado. É, e o West foi lá para a área dos queimados. Opa! Me pareceu bem cabeça ali. É, o Zumaque ali. Tentando essa jogada. Aí, bigodinho. Gabiru. Cabeça de novo? É, mas o Ericsson vai consultar ali para ver se não pegou nas costas, né? Te confesso que daqui me pareceu o Costa. Não, mas foi cabeça. Foi cabeça. Foi cabeça? Foi cabeça. Então bora. Aí o Gui Quirino. Bigodinho. Ah, pula. Bem demais. GK. Oh! Vamos ver. E aí seria outra na cabeça do Gui. O Gui Quirino com a faixa de capitão ali no braço. É, vai ver quem... Vai consultar quem estava de frente, né? Que é o Bandeira aqui. Deu queimado. Deu a queima. Então o Gui Quirino vai lá para a área dos queimados. Esse segundo confronto entre Pandora e Legend. Opa! Não à toa é um dos preferidos da galera aí no chat. E eu ia falar, vamos ver como é que vai reagir o Pandora com o Gui Quirino na área do Cruza. Não veremos, não. Está de volta na quadra. Concentração total. Opa! Aí o Gui Quirino. Aparece ali para salvar. Kauan. Acelerando essa bola. Bigodinho. Deixar no gibi. Nossa! Cravada do gibi. Não está no gibi, viu? Para queimar a maligna. Aí flash. Prefere trabalhar com o Gabiru. Para queimar o Gui Quirino. Com certeza um alvo, né Gui? Com certeza um alvo. Destacar também a partida do Gabiru. Cruza fixo ali do Legend. Que o tempo tem esse trabalho de receber a bola muito rápido. Ele consegue encaixar e acelerar a jogada sempre. Vem Pabla. Galera participando, mandando aí. Quem é o craque da partida. Colou, subiu. Ruanzinho acabou. Queimado. Ela encaixa ali esquerdinha. Tentando acelerar essa jogada. Esquerdinha. Para queimar o bigodinho. A canhota de milhões ali, viu? É, a esquerdinha ali funcionando. Para queimar o bigodinho. Atenção na invasão. É que ele vai no limite, né? Não invadiu e voltou. E voltou na vingança. Queimando o esquerdinha. 5 a 5. Está bem ali o Uzumaki. Na cobertura. Trabalha essa bola o Gui. Roger. Tentou fazer a inversão. Aí vem o Gui. Encerrada a posse. Para trabalhar o Legion. Ao contrário da primeira partida, Vitor. O Legion mantém ali o Gibi. E o bigodinho na quadra. O que maximiza e muito o poder de ataque desse time. Então, Pandora. Não sei se foi uma mudança de estratégia. Ou as condições de jogo que se impuseram. Mas, o fato é que o time do Legion enquadra nesse segundo turno. Nesse segundo momento do segundo confronto. Está mais inteiro do que na primeira partida. Uma péssima notícia para o Pandora. Que continuou imprimindo um ritmo muito forte. Gui querendo ainda muito bem. Executando algumas queimadas. E salvando também. Mas, o time do Legion. Está na rotação melhor e maior do que na primeira. Então, temos aqui um empate. E daqui para frente, Vitor. Em todas as partidas vão ser assim. Mas, aqui são aqueles minutinhos de desatenção. Para um lado ou para o outro. Que vão acabar decidindo o destino do confronto. Lembrando que, se Pandora conseguiu uma segunda vitória. Acabou para o segundo colocado do ano passado, o Legion. Cavaluda. Gui. Em feiticeira. Cauã. Para queimar o bigodinho fininho. Mas, será-se? Será-se? Vamos ver. É... Tinha rumo. Desviou ali o Roger. Vem para trabalhar aí, Maligna. Cavaluda. Mostrando porque é uma potranca. Acertando o alvo em pleno voo. Queimando aí o GK. Encaixa Cavaluda. Aparecendo bem demais no jogo. Aí o Gui. Feiticeira. Pabla. E é legal ver que eles vão cantando a jogada enquanto está rolando. Você está vendo o time do Pandora. Eles falam, cantam a jogada antes de acontecer. Aposto de bola, Legion. Aí vem o Gibi. Bola que passa no vazio. Vai trabalhar o Gabiru. Aí o Luquinhas. Flash. Encaixa da feiticeira. Vem no contra-ataque na velocidade. Esquiva do Flash. É muito difícil achar o carro. Esquerdinha. Com a Pabla. Calma. Deixa ali o Gui. Cavaluda. Pegou no ar. Cavaluda mais uma vez. Vibrando bastante, Pandora. Tem vantagem no jogo. Pode fechar o confronto em 2x0, Gui. Seria um final um tanto surpreendente. Pelo time do Legion. Mas pelo que está jogando aqui, nada surpreendente. Os caras estão com a mira em dia. E a concentração também, né? Muita... Oh! Só falar aqui. É só falar aqui. Mas que secada. Mas que secada mesmo. É o momento mental. Rapaz, é só elogiar que acontece uma desgraça. Aí, feiticeira. Bom, mas... Aí melhor pro jogo, né? Entretenimento. Estamos aqui pelo entretenimento. Ah! Derrubou minha água! Caraca, velho. Toma esse iPhone molhado aí. Toma! Derrubou minha água aqui essa bola, hein? Que bola! São os perigos. Ah, não. Ser comentarista é de boa. Tem perigos envolvidos na profissão. Vou até tomar minha água. Opa! A vantagem está derretendo. Igual a súmula do próximo jogo, Gui. Ih! Foi comprometida aí, né? Foi comprometida por esta violenta bola cruzada. Cavaluda! Ô, louco! Acabou invadindo ali Cavaluda. Pois é, mas o time é gigante, né? Do outro lado, né, Gui? Ah, aqui... Legend... E aqui a gente vê... A gente estava destacando como a linha de frente do Legend tinha conseguido se manter até o final da partida. Até o final do primeiro tempo, pelo menos. De novo, toda na área do Cruza. São os mesmos jogadores, inclusive, da partida passada. O Flash, que ninguém conseguiu achar o cara até o final. E aí, Luquinhas. Só que agora tem menos gente de Pandora, né, Vitor? Olha o Gabiru! Oi! Posse cara. Posse decisiva. O Zumaque. Pabla. Opa! Para queimar o Flash! Vantagem total, Pandora! Para trabalhar o jogo. E olha que trinca. Roger, Cavaluda e Pabla. O ataque está online. Flash. Jogando no alto com o Luquinhas. Os Cavalí queimaram a Cavaluda. O Gabiru não conseguiu alcançar. É tudo ou nada. E agora? E agora? Encerrada a posse. Agora é só trabalhar a reunião ali do Pandora. Esquiva de milhões. Agora Cavaluda foi um Pegasus. Kawan. Roger. E agora? Ficou na boa para matar o jogo, Kawan! Vitória, Pandora! Eliminando os vice-campeões. E a galera? A galera aqui dividida. Entre Gui Quirino e Cavaluda na segunda partida. E aí? Eu vou fazer o seguinte, Vitor. Você teve vida passa até agora. Eu vou considerar o voto do Gui Quirino. Da galera aqui do chat. E vou votar na Cavaluda. Então fica para você decidir aí. Eu decido o Gui Quirino. Nesse. Nesse confronto eu decido o Gui Quirino. Falar para a produção. Então. Gui Quirino. Gui Quirino. MVP da partida. E fez por merecer, viu? A diferença dos dois times foi muito pequena. Um jogo muito equilibrado. Esse time do Legends, vou reforçar. Teve muitas mudanças. Tanto entradas quanto saídas. Em relação ao ano passado. Mas se manteve muito forte. Um timaço. Até vou lembrar aqui. É a primeira derrota deles no campeonato. Passou o classificatório todo sem perder. E o grupo deles estava embaçado. Então um timaço. E aqui. O que fez a diferença na verdade. Foi aquele momentinho do talento individual. O time do Pandora é recheado de craques. O do Ledion também. Mas eu acho que hoje. Um desempenho um pouco acima ali. Da Cavaluda e do Gui Quirino. Fizeram a diferença. Tanto é. Que a diferença numérica foi muito pequena. Em todos os confrontos. Lembrando. O primeiro jogo acabou. No tempo. Com uma vantagem mínima. E o segundo jogo acabou aqui. Com uma vantagem mínima. Também foi três jogadores. Dois jogadores do Pandora. Que ficaram no final. Então é no confronto de iguais. Que acabou ficando no detalhe. A gente está chamando aqui. O Gui para receber a medalha. Enquanto isso. Vou passando aqui o comentário de vocês. Rayane falando no Vinícius. Vinícius jogou bem também. Elid... Calma aí que eu vou parar agora. Para ler com calma esse nome. Elid... 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 Oliveira falando do Gui. Inquirindo MVP. O Felipe falando. Eu queria jogar. E o Diego Silva falando. O Alves baleado com certeza vai ser o jogo com mais emoção no dia. Cara, esse jogo vai ser embaçado, né? Porque eu vou até conferir aqui. Se eu não me engano, o Alves foi o terceiro colocado. Deixa eu ver aqui. O Alves foi o terceiro colocado. Baleado sexto. Mas tanto o Alves quanto o Baleado eles classificaram com duas vitórias. Um jogo muito... Um jogo que promete ser muito igual também. Com talento muito parecido. O Gui chegou, Gui. Opa! Gui, senta aí, Gui. Vai ter dobradinha de Gui hoje. É, enquanto isso, felinas e tigresas vão entrando em quadra. Você vai ficar com a gente também aqui, ó. Com o Guilherme Quirino. O MVP da partida anterior. Gui, vocês venceram os vice-campeões. Mostra aí que esse Pandora não tá de brincadeira. É do jeito que a gente gosta, Gui. Parabéns. Muito obrigado. O time do Legends era o nosso desafio. Porque no torneio passado, eu e a Pabla tava viajando. A gente tava jogando o Dodgeball na Argentina. E o Legends ganhou do Pandora de 2x0. Foram campeões em cima do Pandora. E hoje a gente queria a revanche. E vamos pra cima dele com tudo. E vamos estar pro próximo jogo também. Porque queremos esse pódio. Queremos lugar mais alto. A gente... O time do Pandora é muito, muito estrelado, né? Tem vários talentos pra citar aqui. Tem você, tem Pabla, Cavaluda. Tem o Roger. Enfim, é muito estrelado. Como é que vocês fazem pra definir quem é que vai ficar ali? Eu sei que você tem estratégia, mas... Quem é que vai ficar com a bola na mão? É muito do momento ou vocês têm um combinamento... Uma combinação prévia de quem vai fazer, executar a maioria das jogadas? A gente tem um estudo em cima dos outros times. Se a gente vê que o time é um time que pula mais... A gente coloca os nossos atacantes que tem mais bola alta. Se for um time que abaixa, a gente vai com quem mais tem cravado. A gente tenta mesclar todo mundo pro jogo ficar rotatório e não ficar monogâmico. Pra eles não queimar som da gente e a gente acabar morrendo, entendeu? Então a gente tá nessa de todo mundo fazer um pouco e acaba dando certo no final. O time de vocês é muito estrelado e a gente espera ver ainda mais vocês. Bora pro jogo! Parabéns, Gui! Muito obrigado! Valeu, Gui! Muito obrigado! Valeu! Isso aí! Bora pro jogo que tigresas e felinas estão apenas nos esperando, nos aguardando. Vai rolar a escalação aí na tela. Segura, Vitor! Ai, caraca! Você acompanha aí a escalação das felinas, conduzidas aí pela craque Ingrid. Você vê o destaque na tela. Não vou passar todos os nomes não, porque senão, né, a gente perde a voz. E o do outro lado, do outro lado, tigresas! Aí as tigresas. Destaque na tela, Riacho Fundo 2. Ali as duas representantes do time do centro da quadra, a Gizinha e a Sinha. É Riacho Fundo 2 contra Guará. Felinas lá do Guará, tigresas do Riacho Fundo 2. Dois timaços. E aí, lembrando, felinas e tigresas é praticamente um confronto de iguais, né? É todo mundo tigre. Todo mundo felino. A diferença fica basicamente que felinos englobam mais espécimes do que tigresas. Felinos incluem gatos, leões, guepardos e tigresas também. É, Carol, começando o posto de bola, felinas. Sinha iniciando na linha do Cruza. Tentando fazer a primeira vítima. É, e aí foi no... Namora, foi no grito, mas o Bandeirinha estava sinalizando já. E aí tem Renata em quadra, hein? Renata em quadra, hein? Ah, tem uma história boa, hein? O que isso significa? Vamos... Aí, Carol. Opa! Queimando mais uma tigresa. Carol que começa na quadra, ao contrário da fase classificatória que começou na área do Cruza, né, Victor? Começando na quadra esse jogo. Vai se juntar ali a Sarinha. Camisa de número 21. Que pra mim, a sorte de camisa de número 21 não tá na minha relação. Aí é azar de nada. Aí é top. Eu vou chamar de Sejus. Ha! Aí não. Esse erro a gente não comete mais. É que ela tá com a camisa da Glaucio. Que é a treinadora, né? Aí sim, ah! Vem Carol! Aquela bola que veio pra cá, que derrubou tudo, derrubou água pra tudo quanto é lado, acabou manchando aqui a... a nossa súmula. Au! A bola é muito forte. Vem Gizinha. Trabalhando essa bola com a Sarinha. Gizinha. Encaixa ali a Arielle. Vem Ingrid. Sinha. Trabalhando com a Ingrid. Vem Jéssica do fundo. Agora ela passa no vazio. O Felipe de Lima tá falando. manda um salve pra equipe de Baleada Itacoatingá. Tá mandado o salve. Itacoatingá é o quê? É Bahia? Deve ser, né? Deve ser Bahia. Bahia tem muito município. Sarinha tirou uma da cartola ali. Tirou. A bola saiu cruzada. Aí sim, ó. Bola com a Carol. Belo encaixe. Da Negassara. Essa é a partida com mais Saras em quadra. Tem Negassara, Sarinha e Sarasiqueira que é a árbitra. Uh! Aí, Ingrid. Vem, Sinha. Ingrid. Quarta posse. Vai pra quarta posse agora. As felinas. É Paraíba, Vitor. Paraíba? Paraíba. Maravilha. Baleado na Paraíba também? É, como é que tem o time de Baleado aí na Paraíba? Me fala aí como é que é esse negócio. E o nome é Baleado mesmo? Lá na Paraíba? É, porque aqui a gente chama de queimada, né? A gente sabe que na Bahia é Baleado. Enquanto isso, mais uma Tigreza queimada, né? 10x7. Aí, Gizinha. Opa! Salvou. Invadiu. Cinha. Carol. Cinha. Essa de cima para baixo da Cinha, pelo amor de Deus, hein? Aí, na última bola, a Jéssica. No giro. Se tivesse petróleo aqui, tinha brotado agora. Mas é assim, é um perigo. Vai, Nai. Sarinha. Vem com a Nai. Bola lá embaixo. Cinha. Ingridinho. Nossa! Uma fechão. É. Conseguiu queimar a Renata. 10x6. Tá atropelando o Felinas até agora, hein? E aí vem Renata. Caixa da Arielle. Fechando a Jéssica. Buscava queimar a Gizinha. Gizinha conseguiu ali se esquivar. Muito ciente o time do Felinas, né? Recupera a bola, já solta para a linha de frente. Muito bem treinado, muito concentrado. Você participa conosco, ajudando a escolher aí a melhor da partida. Verdade. Já aceito votos. Por favor, vai mandando aí. Enquanto isso, a Fernanda vai lá para a área dos queimados. Gizinha. Trabalhando com a Sarinha. Gizinha. Gizinha. Passa no vazio. Quarta posse. Bola, bola. Cadê a bola? Aí. Aí vem Sarinha. Encerrada a posse para trabalhar agora a Felinas. Aí a Raquel é quem sobe. Para trabalhar com a Sinha. Sinha sozinha, né Gui? E o alvo é a Gizinha. Raquel. É, a Gizinha conseguiu escapar dessa. Ah, a gente sabe que achar a Gizinha em quadro é complicado. Mas não está conseguindo encaixar essa linha de passe, nem com a Sarinha, nem com a Renata. Olha, rolou. Primeira queimada do time Tigreses. Mas a Sinha vai continuar por lá. Jéssica. Para queimar a Negassara. Muito letal o time do Felinas. Muito letal. Aí vem Negassara. Já temos votos aqui para a Carol e para a Sinha de melhor jogador, hein Victor? Já tem voto? Ainda não. Você já tem? Eu estou com um pouquinho do voto formado. Mas está cedo. Primeiro período só da primeira partida. Agora, fato é que o Tigreses está atropelando até agora, né? 9x4. Muito concentrado, muito ciente. E a gente vê um espírito de unidade diferente nesse time do Tigreses. Já teve duas oportunidades que uma jogadora do time ia ser queimada. Juntou umas 3x4 para salvar ali. Então, a gente realmente vê uma unidade diferente esse ano no time do Tigreses. Realmente bem forte. Muito ciente do que tem que fazer. As bolas encaixadas pelo pessoal da linha de frente. Já é passada para a galera da... Desculpa. Da linha de trás já é passada para a linha de frente fazer a jogada. Cinha funcionando bem ali na área do Cruza. E mutante esse time também, né? Porque a gente viu em vários momentos a Cinha na quadra e a Carol na área do Cruza. E funcionou. A gente transmitiu o jogo do Felinas na classificatória. Funcionou super bem isso. E agora elas têm essa capacidade de bagunçar as coisas, mudar a estratégia. Enfim, é um timaço. Ô Diego, o Diego falando... Gui confundindo Tigreses e Felinas toda hora. Mas é porque você entenda que Tigreses é uma Felina. Então, para mim, é complicado. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar. É complicado isso. Haja concentração. Aí vem Raquel. Você vê no detalhe a Raquel. Trabalhando com a Cinha. Acabou queimando ali a Caixinhos. Primeiro confronto total para as Felinas. Opa! Cara, a secada ela não... Não. Você vai elogiar, ela não falha. É uma instituição infalível. E não é por querer, viu gente? Tanto é que funciona de tudo quanto é lado. Ah não, isso aqui é. Não tem privilégio. Não tem privilégio. Aí vem Carol. Bom encaixe da Nay. Acabou ficando alta ali. Vem para o jogo. Sarinha. Aí Nay. Opa! E aí a Raquel. Acabou sendo queimada. Quando algumas jogadoras do Felinas vão sendo queimadas. Não dá para dizer que por desatenção. Mas não é uma questão de estar saindo e ser pega na zona do switch. Esse dia é por tentar encaixar e acabar não rolando. E ó, mais uma aposta de bola para o Tigre. Renata. Vem para o jogo. Foi buscar ali do jeito que deu. E aí vem a Ingrid. Trabalhando essa bola. A Ingrid consegue queimar. E aí tem isso também, né Gui? A vantagem era muito grande. E aí vai faltando concentração. Vai achando que toda hora dá para fechar. Exatamente. Diminuiu, mas ainda é confortável. 7x2. Pois é. E na correria a gente nem falou tanto, né Gui? Porque assim, está muito corrido. Uma partida em cima da outra e tal. Cara, o Legion ficou pelo caminho. O Legion ficou pelo caminho, cara. A gente lembra que o Legion ano passado foi de certa forma uma surpresa. Eu lembro que o Legion ficou em oitavo. Chegou na final contra o Supremo. E é um timaço, então não deixa de ser uma surpresa. Mas convenhamos também, pegou um confronto indigesto, né? O Pandora faz alguns anos já que é um dos principais times de Brasília. Aí a Gisele. Raquel. Aí a Anai. Vai lá para a área dos queimados, restando apenas a Gizinha. Nós já vimos essa cena em algum capítulo aqui. De um CBQ histórico. Lembro a lenda da última tigresa. Fica o jabá do vídeo lá no TV Movimento, canal do YouTube TV Movimento. Assistam lá. Opa, olha ela. É ela aí. Sempre vai ser uma curiosidade minha. Depois eu tenho que ter esse papo com a Glaucia para entender qual é a estratégia dos tigresas. Para deixar a Gizinha tão para o final sempre nos jogos assim. Ela pega pouco na bola, é uma craque. Queimou a Débora. Aí a Raquel. Subindo a Gisele. Aí a Raquel não conseguiu fazer o encaixe. Vem para o jogo Gizinha. Para a primeira posse. Ela com a Sarinha. Conversam bem demais. Em dois tempos ali. Vem, Jéssica. Carol. Para matar o primeiro jogo. Abre um a zero, Felinas, Gui. Um a zero. Um a zero. No placar final de jogadoras. Muito qualificado desse time do Felinas. A gente já imaginava que esse confronto seria complicado para o Tigresas. Porque pega um dos times que sempre entra como um dos postulantes ao título. Esse time do Tigresas é muito forte. E veio se fortificando ao longo dos anos. A gente lembra que tiveram algumas saídas. Mas o time permanece forte. Mas mais do que isso. Acho que o grande reforço para esse ano do time do Tigresas. É que esse ano a gente vê uma unidade e uma concentração maior. E sempre foi o calcanhar de Aquiles desse time. A gente sempre falou, poxa, o time do Tigresas é muito bom. Mas às vezes dá uns apagões. E isso custa partidas. Às vezes essa partida perdida na desconcentração é uma eliminatória. E aí não tem volta. É cedo para falar que esse time não vai desconcentrar. É cedo porque a gente está falando de um campeonato onde não tem mais bobo. Um campeonato onde todo mundo entra com a faca nos dentes. Mas tendo a sensação de ter assistido uns três CBQs. Me parece que esse é o Felinas mais concentrado. O Felinas mais unísono. Mais unido das últimas temporadas. Então vem forte esse time. E o Tigresas fica aqui. Minha curiosidade de saber por que deixar a Gizinha tão para o final. É uma estratégia, é claro. E elas que estão lá no dia a dia sabem muito melhor do que eu. Por que fazer isso. Não estou dando uma cornetada nem nada do tipo. É só uma curiosidade mesmo. Mas é um time que ano passado tinha menos valores para dividir esse protagonismo com a Gizinha. E esse ano tem várias outras. Tem a Sarinha. Tem a própria Cachinhos. Tem a Renata. Então a gente espera ver o Tigresas no limite. Tigresas precisa jogar. A exemplo de outros partidos aqui. No limite para estar de frente com o Tigresas. Renata Esta. Que teve promessa cumprida, né Vitor? História muito boa para a gente contar nesse começo desse jogo. Pois é. Mas. Eu não sei quem está acompanhando o CBQ desde a fase classificatória. O Tigresas jogou classificatória. E a Daniele de Ângelo no chat, que nem vocês estão comentando agora, fala assim. Olha. Sou fã da Renata. Sou até suspeita para comentar. Se o Tigresas classificar, eu peço a Renata em casamento. Fui informado ontem à noite, pela Renata, que de fato foi pedido mesmo. Teve pedido de casamento por vias de CBQ, Vitor. Rapaz. CBQ casamenteiro agora. E só para deixar a história completa, Renata aceitou, tá? Então, temos a... Encomendem o bem casado. Porque vai rolar. Vai rolar a união da Renata e do Tigresas com a Daniele de Ângelo. Que só foi possível, eu diria, pelo CBQ. Aí a Glaucia está no jogo, hein? Trabalhadora, jogadora. Glaucia na área do Cruza, sim. E Sarinha na área, na quadra, o que eu acho que é uma ótima para o Tigresas. Sarinha, a jogadora, só tem que ficar mais tempo em quadra. Aí a Mari. Carol. Foi para o confronto. Passou ventando no rosto da Carol ali. Eu não sei se pegou. Tomara que não, porque foi bem forte. Aí vem Glaucia. Trabalhando essa bola mais cadenciada com a Renata. Buscando ali a linha de baixo. Vem Glaucia. Sarinha. Vai subindo, passa no vazio, consegue se esquivar ali a Gisele. Muita gente perguntando, Vitor, se hoje, se isso aqui é quarta final. Isso. Hoje é quarta de final e semifinal. Os dois jogos hoje. Então fiquem com a gente, porque a gente já vai sair daqui sabendo quem são os finalistas do CBQ. Escapou a bola. Daqui a pouco tem baleado e Volves no masculino. Tudo eliminatório. Perdeu, já era. Ganhou, continua sonhando. E você participe conosco para escolher a melhor da partida. Verdade. Na segunda partida aqui entre felinas e tigresas. Aí Sarinha. Buscava ali a queima da Cristiane e da Cris. Cris conseguiu desviar. Vem Raquel. Para queimar a Cachinhos. A concentração das felinas realmente é um destaque desse campeonato, hein Gui? Ô Vitor, ô Vitor, eu vou te falar que eu não queria estar na sua pele de ter que fazer o primeiro voto desse jogo não. Porque tem tanta gente executando queimada nesse time do felinas, tanta gente jogando bem. Que eu realmente... Esse você decide, né? Esse eu decido. Ainda bem. Tem a votação popular e você faz o segundo voto. Se tiver empate, aí eu decido. Galera, então ajuda aí. Vamos ser unânimes. Ha! Me ajuda aí. Mando de vocês aí. E me convençam, por gentileza. Vamos jogar junto. Aí, Cachinhos. É, no meio do caminho, Carol. Sinha. Carol e Sinha. Essa dupla tá entrosada demais. Ih, deu queimado. É. Negassara, vai lá pra área dos queimados. Mais uma da Carol. Negassara. Encaixa da Gisele. Sinha. Cima pra baixo da Sinha. É um perigo. Sarinha. Cachinhos. Gizinha. Cachinhos. Vamos ver quem ela conseguiu queimar. Queimou a Ariely. E isso a Sinha vem pro jogo. Sai lá da área do Cruza. Fica a Ariely por lá. Isso também é novidade. Mudando um pouco a estratégia, né? É muito difícil você jogar contra um time que... Tem tanto elenco capaz de mudar tanto de uma partida pra outra, né? Raquel. Cris. Deixa na Ingrid. Trabalhando essa bola com a Ariely. Lá no alto com a Sinha. Aí dá pra jogar no alto mesmo com a Sinha, né? É, essa daí pode decolar. Gisele! Sai do fundo. Conversou com a Ariely. Você viu, ela saiu do fundo de último momento, integrando a primeira linha. Coisa linda. Opa! Pegou nas costas aqui da Aninha. E é um prazer estar de volta. Está de volta a Nai. Aí vem a Aninha. Bem na cobertura ali. Defesaço. Aninha. Vem Jéssica. Quarta posse. A Jéssica sempre prefere ir pro ataque, né? Encerrada aí a primeira etapa. Primeira etapa com uma vantagem numérica muito menor do que na primeira partida. Temos um 8x6, um jogo mais parelho. O time do Pelinas, aqui de perto, parece, sei lá, um pouco... Não sei se cansado, exausto é a palavra, mas... Me parece que está tentando ir no limite, Vitor. Me parece que está tentando dar tudo de si e isso é muito importante. Porque nesse jogo aqui, o Pelinas está concretizando o favoritismo que entrou em quadra. Não está entrando como melhor, está jogando como melhor. E eu acho que ao final do primeiro tempo, dá pra dizer que tirar a senha lá da área do Cruz, eu acho que... Não sei, na minha opinião era melhor ter deixado ela lá. Porque está num dia muito esperado assim, né? Está facilitando muito o ataque, recebendo espaço na mão. Lembrando que, assim, ela já é uma jogadora que fisicamente favorece muito a queimada. Ela é muito alta, muito forte. E aí você pode jogar a bola praticamente qualquer altura que ela vai conseguir pegar, encaixar. E está trabalhando essa bola de forma muito rápida. Então, pra mim, um dos destaques aí do Pelina hoje, que muito espalhado, né? Teve muita bola na mão da Ingrid, muita bola na mão da Raquel, da Sinha, da Carol, que também está fazendo a partidaça. Então, um time que hoje está jogando muito forte. A galera participando aí, né? Tem uma participação legal aí que a Naya e a Fernanda. Chame de abaixinha de Fefe. Beleza. Obrigado pela participação. Luiz Saifera aqui falando. Gente, a Naya e a Fernanda. Chame de abaixinha de Fefe, pelo amor de Deus. Então, é Fefe. A Rose Anjos está falando sim a melhor da partida. Quase no final do campeonato a gente muda pra Fefe. Sem problema. Nunca é tarde. Nunca é tarde. O problema, vou explicar pra vocês, é que na camisa está um, na relação está outro e na vida real é outro. Só que na vida real não tem como adivinhar. Graças à participação de vocês. Graças ao Luiz. Foi o Luiz que mandou? É, o Luiz, eu estou considerando que é Luiz Saifera. Mas é Luiz, C-I-F-E-R. Então, pode ser que eu esteja falando o Saifera errado também. Tá. E a galera participando pra ajudar a gente a escolher a melhor da partida. Até aqui, a votação popular vem com a sinha. Beleza. Eu estou querendo relembrar. O Luiz está falando aqui que geralmente a camisa é de jogadoras passadas. E lembro aqui que o pessoal do Legion, aliás, o Rainbow Dash falou comigo essa semana, falou Então, o Rainbow Dash do Legion, na verdade é porque eu deixei a camisa lá, porque agora eu estou no Supreme. Então eu falei, pô, obrigado avisar e tal. Então acontece muito essa parada de você fazer a camisa de uma jogadora, ela sair e depois alguém entrar e herdar essa camisa. E aí, Carol. Aninha. Pra queimar a Gizinha. Acabou sobrando ali pra Gizinha. Eu vou dizer que Carol, Carol também cavando seu lugar, viu? Que jogador. Aí vem a Gizinha. Bola passa ali no vazio. Vem Aninha pra trabalhar. Vantagem, Felinas. Gizinha. Aninha. Ingrid. Aninha. Encerrada a posse de bola. Coisa rara, Felinas terminar cinco postos sem conseguir queimar. Sem conseguir queimar. Vamos ver se Tigreza consegue aproveitar. Precisa concretizar as queimadas. Está oito a cinco. E se perder, Tigreza está fora. Sarinha. Encaixa ali da Cris. Bola passa. Vai pra segunda posse. Vem a Arielle. Deixa na Aninha. Daqui a pouco tem baleado e voa. Opa! Acabou colocando a mão ali na bola. Essa me escapuliu. A Tayla vai lá pra área dos queimados. Xizinha. Renata. Olha ela. Acaba queimando a Cris. Cris vai lá pra área dos queimados então. Tinha acabado de comentar aqui no chat a Cris agarrando todas. E quantas postes realmente a Cris garantiu pro Ferinas defendendo essa bola. Ingrid. Trabalhando bola. Vem pras Tigresas. Vantagem ainda. Felinas. Essa bola é um perigo, né? É. Ela fica... Você vai encaixar, a Trisca na bola e vai pro chão aí. E a vantagem... Aquela vantagem esqueça, viu? É. É só uma jogadora agora. Aí vem Karol. Encaixa da Fefe. E a Ingrid coloca a bola... Coloca a mão onde não devia. Eu acho que era pra Karol essa bola. Acho que mirou na Karol e acabou sobrando pra Ingrid. Cinco contra quatro. Vem Ingrid. Opa! É... Ingrid. Também grande jogadora. Mostrando aí toda a potência. Crack. Ingrid é crack. Sarinha. Opa! É, Sarinha também grande craque. Mandando a pole lá pra área dos queimados. Ô, louco! Belo encaixe da Fefe. Vem Jéssica. Raquel ficou na boa. Ô, louco! Fefe encaixa, já vai no contra-ataque. Se esquivou ali a Jéssica. Acelera o jogo. Vem Sarinha. Trabalhando aí com a Gizinha. Bola que passa, fica um pouquinho difícil ali de encaixar. A Sarinha. Vantagem ainda é Felinas. Tem o tempo favorável. Maior número de jogadoras em quadra. E 1x0 no placar. Vai fazendo grande diferença a área do Cruz assim e assim, viu, Vitor? Acho que após o jogo o pessoal vai falar um melhor mantê-la lá. Olha! Aí a Raquel vai pra cima da Renata. Consegue queimar a Renata. Concentração ali da Renata. Será-se? Deu o encaixe da Gisele, só que teve invasão também. É, essa aí é aquela pra garantir que não volta, né? Você perde a posse, mas garante que uma jogadora não volta da área do Cruz. Sarinha. Se esquiva ali a Sinha. Caixinhos. Sarinha. Encerrada a posse. Queimou o banco do Felinas. É. Leicinha. Bola pesada ali com a Raquel. Raquel! Pra queimar a Sarinha. Que coisa linda essa linha de passe, hein, Vitor? E alta, né? Alta, forte, mas alternou. Você viu que teve bola no chão, então realmente trabalho muito bem agora do Felinos. Do Tigrezes. Não, do Felinos. Pegue. Tá ruim. Esse mundo animal mexe contigo. Aí Sarinha. Opa! É, teve invasão, mas a Gisele tá tá bem no jogo. Foi salvar ali a Arielle. Vem Raquel. Se movimenta a Fefe. Sinha! Aí não precisa nem votação, meu amigo. Crack do jogo. Foi a galera do chat que votou na Sinha? Foi a galera do chat que votou na Sinha. Então eu voto na Sinha também. Não precisa nem a gente avançar tanto. A Sinha é uma jogadoraça, né? Já de outros campeonatos a gente fala isso. Mas hoje teve a questão de que ela foi um grande diferencial na área do Cruza. acho até que podia ter ficado lá. Mas enfim. A Jéssica, enfim, a treinadora do Felinas tem uma noção muito melhor do que a gente sobre como trabalhar o jogo, como descansar as jogadoras, como rodar o time. Mas foi um grande diferencial. Na primeira partida foi assustador a diferença que fez a Sinha na linha do Cruza. Agora no final na quadra, né? Então trabalhando em diferentes frentes, mas sempre mortal. Sempre aquele terror sinônimo de pipoco a Sinha aqui. A MVP da partida entre Tigresas e Felinas. Exatamente. Chegou aqui já a craque da partida, a Sinha eleita pelo chat votação popular, mas a gente concorda com isso. Porque a Sinha é uma grande craque mesmo. Está aqui já com a medalha. Exibiu a medalha e tira uma foto ali, ó. Sorrisão, tira uma foto. Boa. Sinha, falar dessa partida e também desse prêmio de melhor em quadra. Estava concentrada, hein, menina? Então, primeiramente, muito obrigada. Obrigada pela votação, mas eu não acho justo eu ganhar como melhor jogadora. Até porque a votação é sempre o ataque, né? Oi? A votação de melhor jogadora é sempre pra quem é ataque, né? Não necessariamente. É. Teve dois votos. Um voto do chat, o segundo do vídeo. Não, eu digo sempre assim, quem é o ataque que ganha. Ah, sim. E eu não acho justo porque se a gente não tivesse um fundo e um meio, a gente não falia nada. A gente seria levado fácil, fácil. Mas, de qualquer forma, eu agradeço bastante cada um. O jogo não foi fácil. Foi jogo de quem errou menos, quem errou menos sempre leva e daqui pra frente vai cada vez mais dificultando, né? Quem for errando, quem for se doando mais, vai conseguindo conquistar um lugar mais alto. E a nossa intenção é o primeiro lugar. a gente vai conseguir isso. Eu falei na transmissão que me parece que dessa vez o time de vocês parece mais unido, um senso de unidade e de concentração maior do que nos outros anos. É isso mesmo? Vocês... Parece que vocês estão muito mais unidos no sentido de estar todo mundo se entendendo pelo olhar. Sim, sim. A gente vem trabalhando muito psicológico, como eu falei lá na abertura, e isso está fazendo muita diferença. A gente está cada vez mais próximos, a gente virou uma família e a gente está treinando para esse CBQ já tem bastante tempo, inclusive, porque a gente está instalada em sempre ficar na metade do caminho. E se Deus quiser, esse ano a gente vai chegar no lojo mais alto, no lugar mais alto do CBQ. Começaram muito bem essa caminhada, então parabéns pelo prêmio, parabéns pelo jogo, pela classificação. Tamo junto. Muito obrigada. Valeu, Cinha. Entrada aí das duas equipes. Vitor, um ponto importante aqui também, a gente fala menos mesmo sobre a galera do fundo, que realmente é muito importante, porque se você não tem a galera do fundo, a quantidade de perda de posse que você tem é incrível. E aí, sem posse, você não faz nada, você não queima, você só fica correndo atrás da bola. Então, muito legal esse apontamento da Cinha. A gente até destacou a Gisele aqui, a quantidade de bola que a Gisele salvou e cachou. Então, é isso. Cada uma na sua função, fazendo a diferença na partida de queimada. Aí as duas equipes perfiladas. As duas equipes perfiladas aí. Você acompanhando com a gente, baleado do seu lado esquerdo, do League Wolves, do seu lado direito. No que alguns apontam como o jogo que será o mais emocionante do dia. Acho cedo e precipitado para falar isso, mas promete, promete. Dois coletivos muito fortes, com talentos individuais, capazes de decidir a partida. Então, estou ansioso pelo confronto. Pelo confronto. Ó, o Stanley falando aqui, na partida passada, o Quirino jogou muito, mas o Flash do Legends, que era fundo, sustentou os dois jogos ficando no final. Desviando de bolas e tudo mais. Merecia também um prêmio junto com o Quirino. É verdade, o Flash terminou, foi 2x0, né? Mas o Flash terminou sem ser queimado. Então, é muito importante essa colocação mesmo, porque como a gente falou, e como a Sinha falou, sem o fundo, você perde muita posse. E aí, sem posse, você não consegue fazer nada. Aí na tela, você acompanha a escalação do Baleado. Conduzido aí pelo Capitão, pelo Paulo. Do outro lado, também é Paulo, né? Aí o League Wolves. Toda a concentração aqui em quadra. O posse de bola vai começar com o Baleado Brasília. Valendo, então. Aí esse confronto entre Baleado e League Wolves. Aí Paulo. Opa! E aí o Luciano segue lá como cruza. Essa é uma certeza que nós temos, né, Gui? Minha nossa! Aí o Paulo sobe para queimar aqui o JP. Olha como estava ligado o Paulo para salvar essa queimada. Opa! E está de volta o JP. Não tem tempo para respirar. Não tem tempo para respirar. O Natanael segue lá no cruza. Trabalha a bola agora o Baleado. aí o Ítalo passa no vazio. Aí o Cedric para chamar a atenção da equipe do Baleado. Queimando o Jay. De novo, né? Claramente Algo definido. É, de novo. Jay Novo? Jay Novo, isso. Jay Novo. Vai trabalhando essa bola ali com gols. Que passe. Luciano! Ficou na boa ali o Luciano para queimar o Yuri. Quando a gente achava que ia tentar a queimada rolou um passe maravilhoso ali na mão do Franco. e voltou. Tancada do Yuri. Ah, voltou. Voltou e consegue fazer a queima. Aí do Renato e Felipe Jay Felipe com Luciano. O jogo é muito acelerado e encerrado a posse de bola. Tem Godoy. Nathanael passa por todo mundo. Bola que vai sobrar lá no fundo para trabalhar aí o Franco. Encaixa ali do Cedric. Yuri. Nathanael. E Felipe. Opa! Inverteu ali na diagonal curta para queimar Britney. Estava um pouco desatento ali. Saiu atrasado. Sobrou para ela. Ops! Quem está de volta? Ops! I did it again. De volta então Britney. Opa! 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 vem para o jogo para o Daniel. Aí Jay. JP. Não deu para o Ítalo. Melhor para o JP. JP. Aí, Ítalo. Esperto ali na cobertura. Vem para o jogo o Cedric. JP. Jay. JP. Jay. E-e-e-e-e-e. para o jogo para queimar o Malon. Bagunçando as coisas. O jogo apertado como a gente esperava que fosse. ainda está na el. Filipinho. Ali embaixo para fazer o encaixe deixando o Tauan. Jay. É, Tauan crescendo no jogo o Wolves para queimar o Felipe. Virada, né? Pois é. Concentração total do Wolves. Godoy. Natanael. Cedric. E agora? Para aparecer no jogo o Cedric. Para queimar o Britney. Se esforçou muito o time do Wolves agora para tentar salvar essa. Essa não rolou. Será que voltará de novo? E aí falando de esforço vale destacar o esforço do Godoy no fundo para deixar essa bola e a Britney é inimiga da área dos queimados. Ops. I did it again. I break your heart. Fica lá não. A gente espera o ano todo para poder mandar isso. Godoy. Marlon. Paulo. Britney no encaixe perfeito. Deixa com o Jay. JP. Encaixa o Cedric. Para queimar JP. O Daniel se jogou não conseguiu alcançar. Belíssima jogada do Cedric. O Cedric mandou o clássico e eu estou aqui. Aí o JP. Não conseguiu encaixe. Cedric. Preferiu cadenciar a trabalhar com o Felipe. E o Yuri. Bola que vem de graça. Pé de calma ali o JP. No pé do Cedric. Jogo muito bom para o Wolves. Impressionante como alternou momentos, né? Como começou mais forte o Baleado e o Wolves foi um a um eliminando. O briga. De bicho grande essa, hein? Entre Baleado e Wolves. Final de primeiro tempo com a vantagem apertada do Wolves mas a gente esperava um jogo parelho mesmo. Baleado começou na vantagem e o Wolves equilibrou passou e vale destacar, né? Você ter um jogador que volta duas vezes da área do Cruza não é para qualquer jogo não é para qualquer time. Uma façanha aí da Britney que inclusive essa é a razão da vantagem numérica, né? Se você pensar aqui teve dois jogadores que estão lá na área do Cruza por conta dele e ele continua em quadra então essa vantagem tem nome Britney. E a galera participando aí com a gente para eleger o melhor atleta em quadra. Lembrando para não criar polêmica por gentileza não é que é o melhor que é o supra-sumo a coletiva a queimada é um esporte coletivo então é um desempenho individual é um detalhe e na partida é na partida nem do time é na partida e outra você só consegue ter um melhor graças ao time ah sem dúvida com raras exceções aqui a gente vai conseguir destacar alguém que perdeu mas rolou, né? o Cabuzinho foi eleito o melhor exato da primeira partida aí Godoy consegue fazer a queima Godoy mandando o Tauan lá para a área dos queimados bola que passa no vazio vem o Yuri Godoy inverteu ali a jogada para o jogo Volves aí o JP para queimar o Paulo mais uma do JP, né? fazendo uma área do Cruz ali muito forte também e me parece se não voltar agora vai ficar complicado reverter essa na primeira partida voltou é o que? é o que? é o que? ainda bem que eu coloquei a conjunção condicional se o Sot e aí está de volta o Paulo Felipe aí o Tauan Paulo no encaixe Nathanael Godoy Ítalo Daniel vem no encaixe no contra-ataque vamos ver a decisão ali de quem é a posse vai dar a posse do Wolves não, do Baleado é a posse para o Baleado aí Paulo não, posse do Wolves não, posse do Wolves aí os Wolves Daniel JP vem com força ali para cima do Paulo restando apenas o Godoy se não voltar vai ficar complicado quase mas o Daniel está atento ali Tauan bola que vem esquiva bem feita do Godoy nossa em movimento no momento da esquiva ele estava correndo para escapar da bola acabou encontrando com a bola Vitória Wolves Vitória Wolves 1 a 0 nesse confronto equilibradíssimo mas que na verdade no finalzinho ali acabou despontando uma vantagem boa terminou 4 a 0 o primeiro confronto a gente destaca aqui o fato da a Britney ter voltado duas vezes da área do cruz isso aí cara voltar da área do cruz eu sempre sou da linha de que isso é muito forte é muito importante para o time porque você vai para a área do cruz tem um desgaste pô conseguimos o cara volta para a quadra você teve seu trabalho em vão e ainda de cara perde o jogador então é muito importante fez isso por duas vezes a Britney destacar aqui também a área do cruz é que o JP fez fortíssimo eliminando vários jogadores do Baleado então um primeiro confronto muito bom do Wolves começou um pouquinho devagar do meio para o fim acelerou e o conjunto esse conjunto forte do Baleado não foi o suficiente para conseguir fazer frente agora esse time do Baleado também ele é muito ele tem um entendimento técnico e uma resiliência muito grande eles me parecem estar com a cabeça fria ali não sentiram a primeira partida me parece pelo visual aqui não não sentiu esse primeiro confronto o Cedric eu parei de falar porque eu estou olhando o Cedric ali discordando fortemente de algo não sei o que não sei se é com Cadu o treinador ali mas o fato é que começou aí vem Luciano Daniel vamos para a segunda partida partida decisiva aí o Malon ficou na zona de suicídio o Tauan não tem nada a ver com isso e queimou aí o Nathanael encaixe do Jay vem Paulo ao Cedric vai queimar o Jay de novo né o Jay sendo escolhido como o primeiro alvo do time do Baleado mas passou perto de salvável mas passou um beicinho de puga aí o Lucas de volta Lucas detalhe na camisa não deve ser o nome dele na camisa João Frango achei legal João Frango é muito massa Renato vamos ver acabou invadindo hein salvo pela invasão Godoy Tatanael bola que vem de graça passando opa Tauan Luciano Tauan pra queimar o Paulo estão perguntando aqui quem é o jogo qual o jogo que virá depois desse teremos bis de Baleado agora o Baleado feminino contra o Valkyries num jogão um dos favoritos vai ficar pelo caminho Daniel não conseguiu encaixar ali o Lucas vai lá pra área dos queimados ligadão o nosso querido Franco de volta de volta o Lucas mais uma vez eu já tô confuso é tanta gente voltando da área do Cruze que eu tô confuso rolou invasão teve invasão o Jay foi salvo pela invasão Tauan tá bem demais nessa segunda partida hein bem demais uma bola que tava encaixada ali praticamente encaixada pelo Yuri acabou não rolando Ítalo opa olha o Tauan aí olha o Tauan aí e agora e agora Cedric preferiu cadenciar muito sangue frio ele cadenciou o jogo foi bem hein o Cedric veio na cara na coragem com tudo pra queimar deu o passo essa é a assistência perfeita com açúcar com afeto falando essa daí tá na mão receba olha o Cedric falando calma o pai está um aqui vai bem Felipe Tauan iluminado hein bela cobertura ali do Alê vem o Tanoel dois tempos aqui acelerada vem o Eric pra fazer mais uma vítima aí repetição Tauan trabalhando ali com o Anthony aí o Tauan JP pra queimar o Godoy ainda tinha aparecido pouco nessa segunda partida né mas um jogador muito regular aí o Godoy pra queimar o Jay o Felipe é o Miranha acabaram de me informar aqui no chat o Felipe 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 deixa eu ver Felipe o 10 tô procurando a camisa que é Felipe 10 é Miranha Miranha enquanto isso mais um do JP queimando o Marlon é o Miranha parou na pose igualzinha mesmo foi foi Cedric passa no vazio Lucas encaixa do Eric pra queimar o Cedric importante lembrar quando o Eric foi chamado respondeu encaixou acelerou e conseguiu duas queimadas mas esta não contou essa não contou aí o Godoy vantagem voos minha nossa encaixe do Eric quando o chamado correspondeu aí o Miranha passou no vazio vai lá buscar o Renato deixa no Tauan Minha nossa salvou encerrada a primeira partida vantagem voos de novo vantagem voos o jogo está tão forte que geralmente a gente fala assim ah tal time vai ter que jogar na rotação máxima pra conseguir fazer frente a outro cara aqui os dois estão no 100 os dois estão no 100% e a diferença é mínima basicamente é o Oves contou com nessa segunda partida uma atuação até aqui de gala do Eric está sendo visado está correspondendo bem conseguindo encaixar conseguindo executar queimadas é do outro lado do outro lado o Cedric também muito bem aparecendo um pouco mais é então vamos ver está no destaque individual na diferença individual na qualidade individual dos jogadores JP olha a Britney olha a Britney é Britney vem Britney cadenciando com o Luciano ai sorte tinha o Gandula aqui viu temi pela câmera temi sim mas o Gandula está bem no encaixe também não rolou a queimada de campo não e rolou a queimada e aí Britney foi queimada aí o Eric brabo ali fazendo faz o fácil eu sou desse também faz o fácil joga o simples bom eu achei que ali era o encaixado achei que não inventou não encaixou o Godoy Marlon vem para o jogo de graça para trabalhar o Vols está sem o ultimalinho baleado aí o JP Jay em dois tempos JP impressionante como o JP é letal para mandar o Ale JP é um dos pais da queimada aqui no DF né cara então é o JP JP Boa aí o Miranha vai lá para a área dos queimados Spider-Man Spider-Man JP encaixe do Ítalo e aí para queimar o JP secamos o JP viu aqui é desse jeito a gente seca o cara vai lá e queimado aí o Ítalo tudo igual nesse segundo confronto é no detalhe Atanael Cedric Yuri Ítalo o Eric fica maluco das ideias ali é porque encaixou bolas muito mais difíceis que essa essa acabou não rolando opa e está de volta vibra muito o Eric que partida vai fazendo o Eric gigante ainda bem que dessa vez você que decide a votação popular aqui está complicada viu Yuri Cedric de novo mesmo golpe me pareceu queimado mesmo golpe ali para cima do Eric e ele vai mirar em quem agora virou no Godoy Tauan vamos ver está pedindo a queima do Godoy exatamente vamos ver atenção atenção longa conversa ali entre a Sara Erilene não deu não 2-2 Cedric opa é deu melhor para o baleado para queimar o Antony na maior distância uma queima difícil mas é o Cedric né é e o Antony opa o boca maldita a secada é um oferecimento Instituto Instituto Movimentações TV Movimento Cacildo e aí vem o Cedric bola no chão o Godoy e agora e agora uou e o Antony olha a confusão foi uma linda encaixada porque o Cedric estava ali de cima para baixo ele conseguiu salvar uma aposta que pode definir o jogo mas deu treta é vamos ver aqui já estão até se abraçando ali é entre eles beleza o problema é o Nathanael que comprou a briga ali do Cedric e aí estava querendo confusão aí o Godoy encerrada a partida vitória League Wolves e o Baleado ficando pelo caminho Gui esse timaço do Baleado esse timaço do Baleado hoje não fez frente a alcateia dos Wolves timaço com vários destaques a gente destacou aqui uma porrada de gente deixa eu ver aqui na votação galera quem foi o MVP para vocês porque eu tive voto aqui para o Tauan tive voto para o JP tive voto eu particularmente eu estou votando no Eric no Eric nessa segunda partida eu estou votando no Eric não calma aí deixa a galera votar é porque eu vou te abandonar nessa entrevista que eu preciso resolver renovar minha autonomia ah então vai lá vai lá eu toco daqui pode ir ah então toca daí arrasaram Wolves Anthony melhor Tauan Britney melhor o voto popular me parece estar com Tauan viu eu vou eu vou fazer o seguinte já que o já que o o o Vitor me abandonou aqui eu vou contar o voto de vocês como dois posso colocar o Tauan como MVP tá liberado JP Anthony João tá jogando muito no ataque não tem uma definição até agora eu vou eu vou colocar eu vou colocar o Tauan foi o que eu vi a galera mais falando aqui a Britney fez uma partidaça mas na segunda na segunda partida ela participou menos Tauan pode chamar o Tauan Tauan do Wolves agora facilmente você tem vários destaques desse time do Wolves você teve realmente a Britney na primeira partida botou duas vezes da área do Cruze importantíssima é teve o Tauan teve o Eric o Eric nessa última partida foi meu primeiro voto é foi visado o tempo todo conseguiu se defender e executou várias queimadas importantes o JP pra mim talvez foi o mais mais constante do confronto porque o tempo todo tanto da área do Cruze quanto da quadra quando a bola tava na mão dele ele conseguiu executar as queimadas é um líder desse time do Wolves então nesse confronto aqui a gente vai colocar o Tauan mas teve realmente um jogo muito forte do Wolves e quando a gente pode destacar várias pessoas é porque realmente o time foi bem já estamos com o Tauan tome assento Tauan descansa respira coloca o fone aqui pra você conseguir escutar a gente seja bem-vindo você foi eleito o MVP dessa partida pôs pra foto aqui fazer logo a foto oficial que partidaça do time Wolves parabéns pela classificação vocês enfrentaram um time massa e conseguiram passar por cima num 2x0 o pessoal aqui votou muito em você você falou muito de você mas teve vários destaques no time então fala sobre como foi enfrentar um time tão forte mas responder tão bem a ponto de conseguir emplacar um 2x0 no Baleado jogar contra o Baleado é sempre um jogo muito difícil muito acirrado deu pra ver aí na última partida a gente errou muito na segunda partida dava pra ter levado com mais gente em campo se a gente tivesse menos erros só que a gente vem se preparando sabe é semana de treino duro e a gente vai tentar pegar o Pandora agora e ganhar pra ir pra final você teve o papel destacado aqui fala um pouco sobre a tua posição me parece que você não é na linha de frente não é correto? eu sou da linha de frente só que hoje o Wolves tem muito ataco então eu não me como eu posso dizer eu não me importo de dar o meu lugar para quem está fazendo bem feito eu acho que eu subo quando o meu time está fazendo muita gracinha que era o que estava acontecendo fazendo muita gracinha que você fala de brincadeira sabe é uma bola besta que não pode errar e eles erram de brincadeira entendi aí você chega lá para botar a seriedade no negócio aí eu já xingo logo todo mundo eu sou besta e é isso entendi parabéns pelo teu papel então além de jogador como um dos líderes desse time o Wolves vem forte parabéns pela classificação e boa sorte no próximo encontro muito obrigado então gente a gente vai se despedindo aqui do Tauan é a gente vai acompanhar agora outra partidaça espero que vocês tenham ficado satisfeitos aqui como a gente falou teve vários destaques do Wolves o Tauan foi um dos escolhidos tanto que era importante para o Wolves a gente ama muito ela Davi falando aqui Henrique falando do Tauan o maior Kevin falando do Tauan também voltou Henrique voltou cara você perdeu uma entrevista muito boa aqui do Tauan Tauan aqui o Diego está falando o Diego Silva pasmem que ela expôs o time o Tauan falou quando começa quando minha linha de frente linha de frente começa a fazer muita gracinha eu chego lá já xingo todo mundo e eu que vou para a linha de frente resolver então foi muito boa entrevista muito sincera e acho muito válido porque é lógico que todo mundo todo mundo entra com a faca nos dentes para poder levar e avançar de fase só que você tem momentos de desconcentração isso é muito normal em qualquer esporte mas eu acho que na queimada isso cobra um pouco mais caro porque assim é um esporte que é muito intenso no espaço de tempo muito curto então um tempinho de desconcentração às vezes você leva 3, 4 jogadores para a área do Cruza e custa muito caro então ter pessoas assim no time para te alertar te chamar atenção e não deixar essa desconcentração pegar é muito importante e acho que fez diferença aí nesse confronto do Ovis que agora está na semifinal semifinal essa que acontecerá hoje ainda vou contar um bastidor aqui tá teve bastidor no banheiro? teve, teve exatamente fui lá renovar a autonomia e tal quem tava lá lavando o rosto jogando uma água na cara Cadu treinador do Baleado é outro jogo mesmo treinador é outro jogo precisa renovar aí a confiança porque do outro lado Valkyries é uma seleção né é verdade ele nem saiu ali da beira da quadra minha nossa salvou salvou Evelyn é a Evelyn e aí a Lu funcionando lá na área do Cruza é Valkyries e Baleado aí é Lidiane belo encaixe Evelyn acelerando essa bola com a Lu olha encaixa aqui da Sheila trabalhando ali com a Lid sobe a Ninha todo mundo se esquiva dessa bola da Ninha Uou encaixe em dia de Valkyries hein aí a Ninha também tá com encaixe em dia foi buscar Lid a Ivana foi arrastando essa bola sobe ali a Shakira o árbitro da partida Ellison Rocha aí Lid Aninha na última bola o Led deu uma piscada ali me deu uma dorzinha no coração aí Lu intercepta bem vamos ver vamos ver vamos ver teve invasão a Ninha reclama bastante então não contou nada é não contou nada contou nada posse de bola Valkyries isso aí vem pra trabalhar Valkyries a Maria Eduarda ela que sobe Luisa pra fazer a queima queimando aqui a Isa Luisa é braba ela é uma das melhores cruzas do campeonato fácil a Lu queimou a Isa Aninha uou pra queimar a Fernanda Fernanda a gente acompanhou no classificatório Vitor como uma jogadora que tava ficando ali na área do cruz até de forma fixa dessa vez começou na quadra mas já se encaminha lá pra área do cruz jogo grande é partida gigantesca desse CBQ 2023 Fernanda não conseguiu acelerar essa bola ali com ela a Estela Fernanda vem pro jogo a Bia encaixa ali da Sheila Aninha pra queimar a Ivana tamanho desse confronto gigante né e cheio de confrontos de jogadoras que são muito fortes então tinha queimado mas o que que rolou vamos ver a Chaqueira tá amarrando o tênis opa opa e agora no encaixe que falhou da Evelyn complicou pro lado do Valkyrie é porque em uma tacada só ele perdeu em duas postas perdeu a Evelyn e perdeu a Evelyn porque ela não volta e a Ivana Sara Sara Anielle ali inteirando no jogo e aí foi perdendo foi escapando foi escorrendo pela mão essa bola da Denise vantagem baleado é Lucélia trabalhando com a Fernanda Lucélia acelerando Sheila vem pro encaixe baleado feminino bem demais Lid já deixa na Aninha é o timaço do baleado contra o timaço do Valkyries o confronto bom hein tô tentando lembrar se a gente teve esse confronto no ano passado teve pegou a Elô ali do nada a Elô que era uma das mais concentradas aí em quadra acaba indo lá pra área dos queimados como é que vem o encaixe do baleado a Aniel tá encaixando tudo tá concentradíssima nessa partida aí vem a Lid Shakira esquivando aí a Estela 8x4 uma vantagem boa hein Vitor muito boa Fernanda Ivana a Lucélia fez o que pôde ali ela salvou fez o papel dela fez o papel dela última bola nem a Lucélia deixou passar era a última aposta e pra trabalhar essa aposta agora o baleado vantagem baleado Isa Shakira Lid girando essa bola Aninha vibra bastante a craque Aninha mandando a Bia lá pra área dos queimados curioso é que a Aninha ela só executou queimada difícil até agora não teve nenhuma na linha de suicídio ela tem força e precisão pra fazer isso da maior distância possível e a Anielle encaixando tudo encerrada a primeira partida vantagem baleado Gui eu chamo os meus nobres pares meus companheiros de trabalho aqui do chat pra analisar uma questão comigo vale a pena manter a estratégia do Valkyrie de mirar sempre a Anielle sendo que ela tá simplesmente impossível de queimar a mulher tá encaixando todas então eu sempre sou da linha de que se você tem uma jogadora muito inspirada do outro lado que você não tá conseguindo queimar você tem duas opções a primeira é você concentra os esforços pra tentar mandar ela pra área do Cruza que parece que é o que o Valkyrie você tá fazendo ou então você tira a bola da mão dela porque claramente é melhor que você tirar ela do jogo tirar esfriar ela no jogo do que manter ela aquecida o tempo todo então o que que vocês acham dessa questão porque eu citou ali no banco do Valkyrie eu falo vamos tentar outras porque a Anielle não tá dando e destacar sempre possível a Aninha aqui porque de novo ela tá fazendo uma partidaça ela pega a bola e às vezes o outro time tá lá do outro lado da quadra ela não tem essa vai lá e executa a queimada e aí Ivana pra queimar a Camila vem a linha de fundo do baleado Shakira aí a Isa encerrada a posse ó o Diego tá falando aqui depende porque se a pessoa tá agarrando volta demais ela acaba entrando mais em primeira bola e consequentemente pode errar tem esse ponto de vista Diego ainda não rolou aqui né mas tem essa Lucélia Camila pra queimar a Lucélia a bola que escapa um e aí a Bia Evelyn já pensando no segundo jogo e essa bola do Valkyries precisa encaixar que se não o baleado vai engolir precisa 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 conseguir trabalhar essa posse de forma mais rápido e precisa concretizar as queimadas acho que ficou muito prejudicado você perder a Evelyn e a Ivana tão cedo no jogo acho que perdeu muita força na primeira linha ali do Valkyries tão me lembrando aqui que no CBQ passado o baleado e Valkyries eram do mesmo grupo então sim teve esse confronto vou até buscar depois quem saiu vitorioso e aí a Bia vai lá pra área dos queimados pressando apenas a Estela enquadra pelo Valkyries e uma imensidão do baleado do outro lado aí Bia Estela encaixa da Aniele não perdeu uma e aí Aninha pra matar o primeiro confronto abre uma zero o baleado concentração total da equipe do baleado mostrando aí que a derrota do masculino não afeta nada o feminino não afetou agora o Valkyries precisa juntar os cacos porque é uma derrota muito sonora 7 a 0 foi muito bem o time do baleado destacar aqui a Aniele que foi visada desde o primeiro minuto de partida e encaixou todas e destacar também a Aninha porque é um craque é um craque que a gente vê se provando a cada posse de bola ela pega e queima sempre e são queimadas difíceis não é aquela que a pessoa está voltando está na área de suicídio não ela vai lá mira lá do outro lado da quadra e consegue acertar então realmente é uma jogadora muito indiferenciada é um um talento e é muito bom poder estar acompanhando de perto essas jogadoras o time do Valkyries é uma seleção também então tem muito da onde tirar a gente tem o histórico né Vitor lembrar sempre que a gente tem o histórico do time que ganhou a primeira partida entrar depois um pouco relaxado não dá pra vacilar contra esse time do Valkyries vamos ver como é que vai se portar o baleado feminino no segundo jogo o baleado vale destacar que está selecionando muito bem do projeto né porque tem o tornado também sim e você vê que esse time chegou com alguns reforços algumas peças aí se a gente pensar que tem jogadoras por exemplo do tornado que são valiosíssimas também eu lembro da Ana Clara da Ingrid acho que é Ingrid o nome dela duas jogadoras do tornado com muita capacidade se tivesse aqui também ainda a brilhantaria ainda mais esse time do do baleado Camila é pra queimar a Denise Lucélia Lu com a Lucélia pra queimar a Isa no pé Lidz sai por lá Aninha pra queimar a Elo essa daí realmente não foi a queimada mais difícil mas craque tem que queimar as fáceis e as difíceis é queimar a craque né sim uma craque aí Elo Evelyn Elo oh era a quinta posse rapaz mas Shakira é puro deboche velho e a Evelyn chamou agora a Fernanda e a Fernanda Fernanda foi se defender ali se você for analisar friamente até comentaram aqui no chat a Shakira prometeu e está entregando que orgulho é um jogador que evoluiu muito do ano passado pra cá mesmo a gente do ano passado do campeonato passado pra cá né sempre bom isso a gente falar próximo confronto Coven e Panthers Black ai 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 jogão hein só tem jogão né Gui que jogão que sorte a nossa se o CBQ sorriu a nossa porta que sorte a nossa Vitor e Guilherme achei lá que isso Fernanda essa é a prova da falta de concentração do Valkyries acho que do nervosismo né está pilhado pra caramba e ai tentou encaixar a bola acabou caindo a Estela soltou rápido a Evrinha acabou invadindo precisa voltar pra partida o Valkyries senão aquilo que a gente falou vai acontecer olha isso olha a Estela e a Aninha Interona no jogo mais uma da Lerouana impossível a menina do Célia Evelyn e a Lu as vezes eu acho que precisa alguém acelerar um pouco mais essa aposta do Valkyries eu sei que é porque o passe está vindo na mão então nem sempre consegue acelerar então o Baleado está sempre na maior distância é mais difícil executar as queimadas assim vamos ver precisa ter cabeça agora o Valkyries a gente já viu em outros campeonatos fazer isso reverter diferenças assim precisa mostrar mais uma vez capacidade de de resiliência é resiliência absorver o golpe e dar a volta por cima nossa Aniele não deixa passar uma encaixando tudo Aniele aí a Denise ali bem na cobertura acaba invadindo ali a Ivana está jogando leve o Baleado aí Shakira queria a bola um pouquinho mais baixa tentou inverter ali a Denise a Lidiane aí vem a Aninha última posse só desvia a Ivana e aí vem Ivana chamando bola chamando responsabilidade jogando com a Lu aí a Lu para conseguir um belo ataque queimando a Isa é isso essa conseguiu acelerar passe na mão a bola passa aí né Gui esperou o melhor momento estava saindo ali um pouco atrasado a Lu conseguiu concretizar e aí vem a Isa 1 a 0 vence Baleado aí Denise em dois tempos quem estava ali Aniele fazendo a cobertura a menina tem cola na mão não é possível aí a Isa Sheila Lidy inteligentíssima Lidy surra de experiência agora nossa viu a Denise pisando fora jogada magistral o radar da Lidy tá ligado a Ivana não é aqui ó o jogo não acabou ainda mas você derrubar um time que nem Valkyrias você vem como para o título hein não e nossa e com a diferença né com a vantagem que está se criando vai com moral se realmente passar claro Baleado vai com moral para a semifinal aí Shakira aí Shakira aí encaixe da Evelyn Elu encaixa ali a Camila encerrada a primeira partida e uma vantagem grande para o Baleado um cenário muito parecido com o primeiro confronto em que Valkyrias tem que juntar os capos colocar a cabeça no lugar tá claramente pilhado eu não sei qual é o peso que tá em cima desse time porque a gente lembra que o Valkyrias é um time que já foi campeão do CBQ a primeira edição elas foram campeões eu não sei se o tem algum peso extra algum eu não sei mas elas estão muito muito pilhados em alguns momentos até desconcentrados porque esse time é muito muito bom e o confronto não tá sendo parelho o Baleado tá passando carro por cima então me parece uma coisa da cabeça e aí uma coisa da cabeça uma coisa mental fica difícil a gente opinar sobre o que fazer o que não fazer elas tem que como time resolver isso e aí papel de líder ali vai ser muito importante da Pabla da Evelyn a Evelyn que tá ali sentada no meio discursando agora da própria Fernanda que é uma jogadora experiente então a gente fica na expectativa pra ver como vem pro segundo tempo que pode ser definitivo né se Baleado mantiver essa vantagem que é confortável quatro jogadoras é fim da linha pro Valkyries e Baleado na semifinal é complicado você jogar contra um time também com uma jogadora tipo a Aninha que é praticamente erro zero né é muito difícil você jogar contra alguém que não importa onde você tá na quadra ela consegue te acertar então missão árdua mas não impossível pra Valkyries Helicélia pra queimar ali a Sheila não queimou não salvou 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 né aí Aninha agora sim Aninha diretaço ali pra queimar a Ivana é impressionante todo mundo postado na posição assim esperando e ela ainda a potência é tão grande que você não consegue sair a tempo da bola é impressionante e a galera como é que tá a votação aí pra melhor da partida muita gente falando da Aninha falando da Aninha inclusive já como uma das melhores jogadoras do campeonato então nesse momento tá uníssono trabalha essa posse baleado Lidiane trabalhando trabalhando essa bola Maju mas há uma outra linha aqui Vitor diga MVP é só pra ser humano né porque a Aninha é alienígena nesse caso a gente teria que arrumar outro voto pois é tô com a galera Manoel Filho perguntando se já é semi não é quarto de final semi vai ser hoje mas ainda não começou é a próxima rodada acho que ainda faltam mais dois jogos de quartas né um do masculino e um do feminino a Aninha encaixe da Evelyn duelo de MVPs Shakira também concentrada no jogo Lid a Bia encaixou deixou escapar por um detalhe restando agora apenas a Maria Eduarda e a Evelyn quadra e a esperança do Valkyries passa por aí o que resta de esperança do Valkyries Lidiane Aninha encaixe da Evelyn velocidade no contra-ataque Elô pra queimar Aninha a Evelyn é uma jogadora muito técnica né a gente vê ela executando alguns passos muito precisos ela consegue agarrar consegue atacar então é uma jogadora completa também partidaça e aí a Maria Eduarda acabou invadindo ali encaixou mas invadiu Camila Aninha Shakira encaixe da Evelyn acelerando Sheila também foi ali buscar Aninha pra queimar a Evelyn jogadaça jogadaça da Aninha e aí encaixa Anielle mais um encaixa Anielle Anielle não deixou escapar nenhuma nenhuma jogada aí a Lid trabalhando Shakira nas mãos da Lid Camila pra matar o jogo vamos ver se vai ter alguma decisão diferente mas é há de se considerar ver se foi o rosto é o árbitro vai verificar ali ainda parece rosto vamos ver se tem replay mais uma vez vamos ver ó tá voltando tá voltando você na transmissão foi o ombro hein ó ó é achei pescoço o ombro é vamos ver qual vai ser a decisão de quadra mas na imagem aí é não terminou ainda não não ó chegou uma parcial de estatística aqui e a Aninha tem um time todo queimado nos números dela pessoal que tá fazendo a lei estatística pra gente decidir o MVP né como uma sugestão até fazer aqui a menção né o Gui o campeonato inteiro ele tá pleiteando uma estatística pra que a gente possa decidir com números e não com achismo e não com digamos assim com predileção e sim consciência né então o Gui pediu a equipe tá fazendo aqui as estatísticas e a Aninha já é disparado a maior queimadora né a maior atacante ela é ela é diferente cara ela já queimou um time inteiro cara é muita coisa e aí a Maria Eduarda a única Valkyries enquadra ainda é infelizmente o papo ali entre as meninas do Valkyries já é já é meio que de aceitar a derrota é porque essa vantagem é muito grande pra tirar muito grande ainda tem tempo né 5 a 1 agora e aí a Shakira é impossível não não mas precisa acreditar aí Camila novamente das mãos da Camila agora sim pra garantir a classificação e a vitória do Baleado excelente vitória e aí o jogão que a gente acompanhou aqui na TV Movimento Gui jogão Vitor muita qualidade envolvida muita craque envolvida é acho que vai acho que vai ser difícil não votar na Aninha aqui o pessoal o pessoal passou o jogo inteiro falando sobre como a Aninha é diferente e tal meu voto também é na Aninha porque como a gente destacou aqui a Aninha já tem um time inteiro só na conta dela de queimada então até destacamos aqui mais cedo sobre como a área do fundo tem sua função como o meio tem sua função e aí a galera tá votando em quem? a Aninha Aninha? Aninha 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 mas convenhamos só se ganha queimada queimando então uma jogadora que executa tanta queimada assim não tem como ela ela é diferente mesmo e aí cara eu queria deixar até uma menção aí uma honra a Anielle verdade que cara não escapou nenhuma da Anielle encaixou todas as bolas foi fundamental ali no fundo o jogo é durace e daqui a pouco tem Coven e Panthers Black momento em que Aninha vem chegando para receber a medalha de melhor jogadora da partida aí Aninha primeira foto sentar aí Aninha que já é frequentadora deste local né que é uma das craques da queimada Aninha como que foi esse jogo para vocês adversárias gigantes né as adversárias aí campeãs já e como que vem baleado aí para o resto do campeonato cara primeiramente boa tarde esperamos fazer um jogo bonito como esse continuar com a nossa união dentro do quadro e se manter também né e enfrentar o Valkyries que a gente vem enfrentando já no campeonato passado num jogo muito parecido também eu não estava até estava lá estava na Argentina né ia lá louca com as meninas mas muito orgulho delas que souberam executar tudo que a gente vem treinando esse ano todo para esse campeonato mas seguimos seguimos forte não só pela gente mas pelo tornado também que foi desclassificado na fase de grupo né e pelos meninos hoje que não conseguiram ter o resultado que queriam Oi Nian a que você atribui essa diferença tão grande numérica porque assim foi 2x0 o segundo jogo terminou 5x0 o primeiro também foi com uma vantagem de jogadoras muito grande então se tratando de dois gigantes por que você acha que a estratégia de vocês deu tão certo assim o que deu tão certo a ponto de vocês conseguirem essa diferença eu acho que foi a gente manter a nossa calma dentro de quadra e a união e fazer o que a gente sempre faz com a nossa estratégia sempre às vezes muda uma coisa ou outra quando no segundo jogo elas começaram a abrir vantagem né e a gente começou a tipo meio que desesperar alguém para o jogo ali e pede calma pra gente manter no que a gente tava fazendo então é isso constância e cabeça no lugar vocês são timaça e parabéns a galera tá até falando aqui a Aninha não pode ganhar prêmio de MVP porque MVP é só pra humano a Aninha é alien não existe então parabéns pelo desempenho esperamos ver um jogo forte de vocês na semifinal obrigada e como sempre gente na semifinal de novo com o Felinas outro time forte eita tem essa vai ser com o Felinas vai pegar fogo eu vou gostar de transmitir obrigado gente valeu então Aninha vai lá pra foto agora a foto só da Aninha e nós vamos nos preparando para Coven e Panthers Black outro jogaço os times estão entrando perfilados ali e depois tem Irmandade de Luz né Irmandade de Luz se eu não me engano quarta e quinta colocadas do classificatório aqui eu estou muito curioso para ver como é que vai dar esse jogo o Panthers Black a gente já viu com partidas muito fortes e outras nem tanto o Coven é uma grata surpresa um time maço também então é um jogo que entra muito indefinido eu não tenho certeza de quase nada do desempenho aqui vai ser no detalhe vai ser no detalhe então você vê já as duas equipes aí perfiladas do seu lado esquerdo o Coven do seu lado direito Panthers Black hoje com uniforme cinza e aí ao centro ali na quadra a árbitra Sassiqueira e eu não sei se foi por uma questão da digamos a cornetada que a gente deu na última vez a gente falou assim pô num time todo de cinza quem se veste com aquele laranja lá fica parecendo um alvo um marcatexto pra ser queimado até facilita a vida do adversário o Wesley pelo menos trocou de uniforme tá igualzinho os outros agora agora só tem o Bifão ali que falou foda-se é o Bifão né vou manter o uniforme diferente ali o Bifão a escalação na tela a escalação do Coven liberados aí pelo Caio camisa de número um e capitão dessa equipe do outro lado Bifão Suprema né exato no chat aqui a torcida tá com o Coven Guilherme Rodrigues falando Guilherme Rodrigues falando pra cima Coven Diego também falando fora Coven já abrindo aí a caixa de ferramentas já mostrando porque é a Suprema a líder desse time mas foi no rosto foi no rosto ali da Pantera de número 27 o Felipe então volta a posse posse de bola justamente com o Felipe opa é tá esperto ali atrás quase quase aí vem Bifão não conseguiu fazer o encaixe ali o Salt bola que vem de graça pra trabalhar o Coven opa ficou perdido em quadra rapaz bateu ele não sabia de onde veio o Salt vem pra quadra e com isso quem vai lá pra área dos queimados é o Arthur e agora? e agora? uou! e agora? que confronto amigos belíssimo confronto e o Edson continua ali como cruza fixo aí Suprema cai Suprema e trem que pula uuuh trem que pula tem que soltar essa pra cavaluda né au o Edson mandando o Luciano lá pra área dos queimados fazendo companhia ao Arthur há uns anos atrás Vitor esse time do Panthers se notabilizou por ser um time em que todo mundo conseguia jogar em qualquer uma das três linhas qualquer posição calma 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 qual foi? é o aqui ó no nosso pontinho aqui ó sim 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 Suprema foi ali amarrar o tênis Edson um bifão queimado e agora a orientação ali pro time do Coven é não ir na bola então a chance de encaixe é pequena ele vai tentar voltar já sinalizou aí o salte opa nossa vamos ver qual é que vai ser a decisão da arbitragem me parece que deu queimada não houve nem reclamação eu gosto da Sarah porque a Sarah gosta de sangue ela deixa o pau comer aí o bifão fez a proteção e segue o jogo é uma caminha de gato uma caminha de pantera caminha de pantera é muita discussão ali mas tem essa não Carlos Henrique vai lá pra área dos queimados aí caiu acabou pegando vibra bastante o Lucas vai lá pra área dos queimados Lucas Sampaio nossa salte agora valioso notou que o Caio Supremo tava saindo atrasado conseguiu executar uma queimada belíssima aqui agora eita poxa eita poxa salvou mais posse de bola Colvin aí o Clay ele estava distribuindo o alimento aqui au rapaz saiu três dessa bola sobrou pra pra cabeça do Salt aí o Zé vem pro jogo daqui a pouquinho tem luz e irmandade aqui é decisão aqui vale classificação aí o Salt Lucas Sampaio Wesley Sniper tá por ali também já subiu tava escondidinho mas a vantagem do Corvin fez ele aparecer aí o Clay vai lá pra área dos queimados já não tem mais vantagem hein Gui tudo igual e ninguém é de ninguém seis a seis aí o Clay humm que jogada bonita cara eu gosto dessa diagonal curta mais demais é isso daí em alta qualidade e agora e agora defesa maravilhosa aí um contra-ataque impecável que jogada do Vitor Hugo eita veneno salt poxa não salvou e aí o Vitor vai lá pra área dos queimados parelho né Vitor queima daqui queima de lá é é um jogo de detalhe fenomenal no pegou foi o Nilo não pegou agora pegou agora pegou aí o Salto foi lá e queimou o Nilo mas a arbitragem vai se encaminhando pra lá ela tá o Nilo vai tomando o seu curso é um curso normal né aí o Zé consegue escapar vem Rol Suprema belo encaixe um contra-ataque fenomenal também contra-ataque fenomenal cadê o número 26 aqui cadê cadê ah Lucas Lucas Matheus aí o Max encerrada a primeira etapa aqui numa vantagenzinha que tem nome e sobrenome qual o nome do rapaz 26 Lucas Matheus Lucas Matheus Lucas Matheus tava tudo parelho até então ele conseguiu um contra-ataque valiosíssimo numa bola que a Caio Suprema jogou ele conseguiu encaixar já virou no contra-ataque detalhes Vitor pequenos detalhes vão fazer a diferença nesse jogo nesse momento são 5x3 e com duas equipes desse nível aqui essa diferença é praticamente nenhuma mas o tempo tá passando o tempo tá rolando então mas honestamente acho também que essa partida aqui não vai ser definida no tempo a julgar pelo ritmo dos dois ataques aí logo logo alguém zero aí o Salte Lucas Wesley Sniper encaixe maravilhoso foi lá no alto foi buscar essa bola uou o Salte dando tempero desse jogo olha que contra-ataque valioso olha lá se intrometeu tem boi na linha foi lá e queimou na classe brilhante o Salte agora wrong foi aqui nas nossas meninas da estatística essa bola Zé Francisco tá ali mamãe tá acompanhando viu Zé Francisco tá aqui no chat falando orgulho da mamãe a Elisângela Elisângela Carvalho há uma convenção ali pra saber se pegou eu escutei um barulho realmente vai combinar jogada ali antes Zé Francisco vai ser aqui ó no 10 vai ser no 10 pedala ali ali o Zé ó pedala afia as garras mas que excelente jogada trabalhada hein enganou todo mundo e eu me incluo nessa mas não valeu não ou valeu ah ele vai combinar agora ah tá todo mundo esperava uma tentativa de voltar pra quadra que jogada assistência aí o Blend vai lá pra Era dos Queimados daqui a pouco então tem Irmandade e Luz ui salvou é tem cobertura ali do Wesley bifão restando apenas o Raul Raul bata e aí das mãos de Wesley e o Sniper a vitória do Panthers nesse primeiro jogo Gui uma alternância muito grande na liderança do placar um jogo muito parelho o time do Panthers vai se mostrando de novo um time muito maduro que dificilmente se abala de novo mostrou sangue frio aqui porque foi o sarrafo lá no alto essa partida e aí em dois contra-ataques que a comida tá quentinha ah passa bom proveito e aí em dois contra-ataques basicamente essa vantagem foi aberta dois lances um do Lucas Gabriel o outro me falhou a memória agora quem conseguiu interceptar essa bola e já executar a queimada é por isso que muita gente entra e é queimado nessa tentativa de interceptação você pega o time adversário de calça curta então foi o diria que foi o recurso que deu a vantagem pro Panthers pelo menos abriu uma vantagem confortável destacar também a mira aí do Wesley a gente não chama ele de Wesley sniper atoa o homem é é bom tem uma mira laser ali na mão e foi um ótimo jogador um diferencial pro Panthers aqui nesse primeiro confronto o Michael tá falando o Raul Bata era líder do Ghost do primeiro CBQ bem lembrado eu não lembrava disso boa informação time Ghost quando começa o segundo confronto e o Wesley fazendo mais uma vítima uma tentativa de interceptação mas rolará um cruza fixo ali no covo não vi voto de vocês pro craque da partida aqui no primeiro confronto espero a contribuição de vocês quem vocês viram que foi o diferencial desse primeiro confronto teremos o segundo aqui pra decidir podem esperar o segundo pra votar mas queria saber desse primeiro jogo de vitória do Panthers quem vocês acharam que foi o o diferencial já começamos empatado de novo 9x9 passe alto mas a última linha do Panthers recuperou bola no salto ainda sem conseguir olha só quando o passe vem na mão é complicado quando o passe vem na mão é complicado Wesley Snipes mais uma vítima pra ele precisa manter a cabeça no lugar esse time é muito bom mostrou isso na classificação mais um contra-ataque do South encaixou não deixou voltar pra área e ainda queimou o jogador adversário realmente tá complicado tá complicado bater de frente com o Panthers salvou o salte sem qualquer tipo de trocadilho deu um saltinho e conseguiu se salvar queimou Suprema queimou o Wesley queimado importante vai mandando pra área do Cruza os principais jogadores do Panthers vamos ver se volta nem tentou boa queimada agora em cima do Blend e a gente tem Blend de um lado bifando o outro então um confronto carnívoro suculento aqui no CBQ temos ali na camisa tá Spellman um homem dos feitiços realmente soltou um dos bons agora mandou o salte pra área do Cruza e não tem volta com o passe na mão é complicado mais uma para o Wesley e aí digo a mesma coisa com o passe na mão da Suprema ali não tem essa não não perdoou mas a vantagem segue com o Panthers 7x4 posse de bola do Panthers última posse e agora a bola na mão do Spellman número 14 do Coven faz o passe bela linha de passe mas mas agora passou de graça passou de graça para o Panthers olha o contra-ataque olha o contra-ataque o contra-ataque bem feito interceptou a linha de passe já virou queimando o Bifão camisa 10 do Panthers Black e agora vamos ver se o Bifão volta volta não o homem é dos feitiços ele é do feitiço mesmo invasão forte para a Coven pegando o fogo e a vantagem é mínima um jogador pode ser tirado agora José Francisco cantando a jogada ali antes de se encaminhar para a área do Cruza da última vez deu certo ele cantou a jogada fez o passe vamos ver se vai tentar voltar ou se vem tentando mais um passe pela linha pela distância ali da última linha do Panthers parece que vai tentar voltar posse de bola de bola coven quando a pita final de primeiro tempo 4 a 4 é isso que a gente espera da fase eliminatória do CBQ amigos confronto equilibradíssimo contra-ataque daqui contra-ataque de lá Spellman número 14 do time do Coven ali tendo defesas valiosas e executando alguns contra-ataques também o Hal Halbata como o pessoal está chamando aqui no chat também fazendo o nome e claro o líder ali do Coven Caio Suprema bola na mão dele é sinônimo de no mínimo uma bolada perigosa para o time adversário a gente vem quer acompanhar aqui como é que o Panthers vai se comportar sem a sua sem Bifão sem Wesley na linha de frente ali estão todos na área do Cruza configuração nova nesse final de partida do Panthers em relação ao dia do passado lá vem vantagem Lucas se encaminhando para a área do Cruza ô louco que paulada amigo mas o que que é isso você comeu espinafre antes de manhã pegou o chão não deu queimada não pegou o chão vantagem Panthers Black Posse e Coven e agora e agora e agora tenta achar a Suprema nada mais nada menos que subir numa vassoura e sumiu mais um feitiço de Spellman mandando o Lucas de novo para a área do Cruza ele já voltou uma vez no placar constam 3x3 não tem vantagem ô louco mas de novo mas novamente ao melhor estilo luva de pedreira ele gritou receba e está de volta na quadra de novo e nessa e nessa e nessa mais uma bola do Suprema mais uma vez Lucas foi para a área do Cruza e eu acho que agora ele está sendo super aconselhado a não tentar voltar porque dessa vez uma configuração nova tem vantagem numérica do Panthers está 3x2 Panthers não tentou fez o passe vai trabalhar a posse de bola agora o Panthers Black olha o passe olha o passe e agora caiu na mão do Caio é a posse de bola para empatar para o Colvin está perdendo o confronto de 1x0 precisa dessa queimada 5 posses sem conseguir executar diria que foi uma posse muito importante não dá para desperdiçar e agora Salt vai trabalhar não trabalhar nada tentou queimar o pessoal se desespera o fato é que o Colvin tem chance novamente de empatar olha essa posse de bola o Irão falando se ele voltar mais uma pode pedir música opa tinha parado antes não entendi o motivo mas antes para o Caio arremessar a bola já tinha um apito então essa queimada acho que não vai contar mas a questão é saber a questão é saber qual foi o motivo da paralisação enquanto isso eu vou lendo o pessoal do chat aqui ah deu queimada no Caio deu queimada no Caio então agora complicou a Z2 de vez para o Colvin vamos ver se volta porque se voltar empata não voltou opa open bar de feitiço com o número 14 do Colvin Spellman olha lá tentou encaixar ali o líder do Panthers não rolou e aí tem que trabalhar agora tem que trabalhar a posse tentou nessa primeira tentou nessa primeira não deu certo posse de bola Panthers e o tempo corre a favor dos Panthers dois passes que vieram na mão e não conseguiram executar a queimada no último jogador do Colvin lembrando Colvin próximo a posse de bola se queimar fica um a um e aí corre risco de morte súbita bifão na bola posse de bola decisiva para a Colvin no campeonato precisa dessa posse precisa dessa queimada e é mais um feitiço mais um feitiço de Spellman ele pede calma para o time porque ele está lá sim Salabin é mais um feitiço de Spellman e agora e agora e agora e agora e agora não queimou inacreditável cara mas agora foi que jogo foi esse Gui olha eu não sei como é que você aguentou comer porque pegou fogo aqui mano mando eu tentei engolir a comida ah que jogo fiquei sem fôlego aqui impressionante posse de bola decisiva tanto de um lado quanto do outro muita decisão quando o pessoal do Panthers mandou um Wakanda Forever para cá eles passaram perto mas eles conseguiram executaram o bom o excelente time do Colvin destaque aí para o Spellman que jogador conseguiu aguentar muito bem a reta final ali gente preciso que vocês votem para melhor jogador da partida o meu voto eu vou falar antes para mim foi o Wesley a quantidade de queimadas decisivas que ele executou nesse confronto aqui não está escrito a gente teve vários destaques o Lucas Gabriel por exemplo foi um cara que voltou duas vezes da área do Cruz além de vários encaixes um jogador valioso também ó o Leozinho está votando aqui no Lucas Clemson também no Lucas então Vitor você já vai voltar também lembrando do Salt Salt fez um primeiro confronto incrível né e aí pode decidir você vai ter que decidir vamos pelo Lucas Lucas é Lucas neles então é o 26 né 26 26 pessoal votando muito também aqui no Salt não é aquele negócio é difícil ficar em um só o Salt fez um primeiro confronto de doido também ele foi um diferencial mesmo mas eu vou defender o voto aqui no Lucas pelo seguinte você voltar quantas vezes ele voltou pois é você além dele voltar vários encaixes durante a partida é você voltar duas vezes da área do Cruz você desequilibra muito muito o numérico a vantagem numérica do jogo vou passar o fone aqui para o nosso premiário de MVP do jogo só um momento isso aí estamos recebendo o Lucas aqui Lucas primeiro parabéns pela vitória e segundo você não queria ficar lá na área dos queimados não? queria não foi péssimo deu pra ver mesmo jogou muita bola parabéns pra vocês viu? valeu aqui a gente trabalha como um time nós somos uma família nós estamos buscando sempre trazer o melhor de cada um cada um jogador cada um que está ali comigo a minha família Panthers aqui é veia no coração nós somos foda pra caramba agora Lucas uma curiosidade aqui de bastidor porque eu estava observando na primeira você voltou na segunda eu acho que teve uma galera que falou assim trabalha a bola trabalha a bola você foi e voltou na terceira o pessoal pediu pelo amor de Deus trabalha a bola que a gente está na vantagem foi isso mesmo ou não? tática de jogo a gente tem que entender o que a gente está fazendo se estamos na vantagem o que é melhor pra gente fazer se é melhor a gente voltar se é melhor a gente trabalhar a bola e no último momento eu ainda pensei estava falando para os meninos eu pensei em voltar de novo tentar mais uma volta só que eu preferi pela vantagem a gente trabalhar o jogo é e no final no final a vantagem foi decisiva deu certo vocês conseguiram passar pelo esse ótimo time do Colvin parabéns pela classificação e boa semifinal é nóis valeu então Lucas melhor da partida aqui eleito pela galera parabéns velho parabéns mesmo nos vemos na próxima fase Lucas jogando muita bola ô Gui se você quiser se alimentar agora beleza o pessoal está intransigente na defesa do Salt aqui gente o Salt foi um excelente jogador nessa partida excelente jogador nessa partida merecia também o prêmio mas a gente só pode premiar um por jogo então vamos ver se o Salt mantiver esse mesmo nível de atuação na semifinal aqui certamente estará sentado aqui pra dar entrevista no final do jogo aí sim quando Luz e Irmandade já para a próxima fase teremos o Supremo com aquele uniforme tradicional deles com o nome com os apelidos agradecer aí o time do Supremo que vai vir com esses apelidos sensacionais que eles tem porque por exemplo chamei Fatality de Charles o tempo todo e agora nós vamos acompanhar a entrada das duas equipes para a partida decisiva entre equipe Luz e Irmandade do seu lado esquerdo a equipe Luz do seu lado direito a Irmandade vamos então para essa grande partida ali no centro a equipe de arbitragem as meninas aí que vão comandar este grande jogo você vê aí os dois escudos Luz e Irmandade é o campeonato brasiliense de queimada o CBQ 2023 arbitragem de Erilene Martins ali ao centro as líderes os times aí a escalação da Irmandade liberada pela Ruth você acompanha este grande time que é o Irmandade e aí do outro lado a Isabelle também liderando aí a equipe Luz é mais uma gigantesca partida que você vai acompanhar com a gente aqui na TV Movimento agradecendo a Canaã Telecom que está garantindo a transmissão aqui sinal de internet internet que hoje não deu nenhum trabalho para a gente graças aí ao grande trabalho da Canaã Telecom você vem com a gente nessa transmissão participando ajudando a escolher a melhor da partida e aí vamos para o jogo vem Alice trabalhando essa bola com a Amanda ali na retaguarda o time todo esperto ali da equipe Luz impedindo a saída vem Lucas Gabriel encaixe da Gi que já vem para o jogo trabalhando essa bola Irmandade bola escapa a Dias estaria atenta vem Ellen Dayana encerrada a posse de bola Irmandade por enquanto 0 a 0 ninguém queimou ninguém essa é a nossa última partida de quartas de final só jogão em só jogão e você acompanhando tudo com a gente aqui na TV Movimento pé de bola a Irmandade vai para a primeira posse trabalhando sobe Júlia sobe Júlia aí consegue encaixar bem demais ali essa jogada teve queima vamos ver confirmada a queima ali posse de bola Irmandade e aí aí a Regilene vai lá para a área dos queimados na verdade a Amanda segue por lá mesma tática adotada pela Irmandade então 1 a 1 em termos de queimada não mais né agora duas queimas para a equipe Luz Amanda trabalhando muito bem lá atrás Dias Laísa funcionando também ali na linha de fundo a Noemi Amanda encaixa a Laísa vai trabalhando a equipe Irmandade Júlia Dayana encaixa já deixa na Alice contra ataque fulminante da equipe Luz aí a Raiane vem a companhia Gi ataque para cima da Isabelle manda a Isabelle lá para a área dos queimados daqui a pouco nós vamos para a primeira semifinal pedindo queima ali tive a impressão também que a Laísa foi queimada pela Giovanna vamos ver a decisão da arbitragem é isso mesmo Laísa vai lá para a área dos queimados vantagem equipe Luz aí a Gi foi para cima foi para o ataque para queimar ali a Júlia aí vem a Júlia vantagem Irmandade deixa a bola e Laísa e Laísa Gi bola acelerada bem trabalhada entre a Laísa e a Gi para queimar a Sofia Alice vem também na mesma jogada que sai lá do Cruza a Alice foi para queimar a Gi então a Gi aí se encaminhando para a área dos queimados e ela consegue voltar a Gi manda a Patti para a área dos queimados ficou alta demais mas aí vem a Alice jogando com a Isabelle no giro encaixe da Gi está inteira no jogo concentrada aí vem para trabalhar Júlia passou no vazio escapou passou por todo mundo pé de bola Lucas Gabriel levantado o braço ali aí vem Júlia trabalhando com Giovanna opa aparece para salvar a Júlia I'm back Victor aí sim Laísa Dias era Júlia aqui na jogada vem docinho mandar um docinho daí acabou se esquivando ali bola que passa no vazio vem Alice consegue queimar a Júlia mesmo caso da Aninha é uma potência tão grande que está todo mundo posicionado esperando a bola mas é muito rápido muito forte fica difícil sair então não é à toa Alice é uma das grandes jogadoras do campeonato opa a Júlia foi lá para queimar a Rigilene foi escapando escorrendo fugindo a bola da mão foi ao chão aí toda a concentração da Irmandade encerrada a primeira etapa encerrada a primeira etapa numa vantagem mínima eu diria eu estou tentando contar que o pessoal do chat está falando que tem 5 da luz e não 4 se for 6 a 5 a vantagem é menor ainda que é de uma jogadora só num confronto muito igual e aí toda vez que tem esses confrontos que a gente vê valores muito parecidos eu me agarro à tese de que talentos individuais podem definir para o bem e para o mal se a Alice estiver num dia muito iluminado ela consegue ser o diferencial desse confronto a Gi também ali a Dias e a própria Ruth do Irmandade conseguem fazer essa diferença também então não é que a gente vai ter um confronto de jogadoras individuais aqui é o grupo mas me parece que no sentido do grupo esses dois times estão iguais estão na mesma rotação então vamos ver quem é que tem quem é que trouxe de casa quem quer muito traz de casa vamos ver quem trouxe é, vamos aproveitar para contar agora as atletas em quadro até para a gente tirar essa dúvida é, ó aqui atrás do Luiz tem 4 o Luiz está certinho do Irmandade também 6 6 está certo 6 6 a 4 certinho bom trabalho bom trabalho defesaça aí vem a Ellen encaixe da Alice tentava ali o contra-ataque daqui a pouco tem Pandora e Volvos primeira semifinal Gui e já vai pegar fogo né o dia começou quente né desde os primeiros jogos muita decisão aqui hoje aí Ellen ali se espalmou essa bola quando não podia é, e ali foi um ataque no Lucas Gabriel claramente né ele se esquivou sobrou para a Alice Kevin Supreme está nas semifinais você participa com a gente ajudando a escolher a melhor dessa partida pedrada da Alice é, já votem aí e já aviso que esse daqui o voto vai ser seu viu Vitor estava compenetrado na minha comida aqui consegui ver pouco do primeiro primeira parte do confronto tá bom aí Gi cerrada após de bola vantagem irmandade segue de duas atletas Lucas Gabriel Alice ficou ali na zona de suicídio a Dias e acabou sendo queimada Dias contados aqui pela Alice viu Vitor é Dias docinho trabalhando essa bola com a Júlia Dias aí só deixou passar vantagem já foi maior posse de bola que pode igualar as coisas aqui aí a Ruth tirou a perna ali no momento certo Lucas Gabriel encerrada a posse Gi pra queimar Lucas Gabriel enquanto eu estava comendo eu escutei muito falar do nome da Gi é a Gi foi pra lá pra área dos queimados e voltou baita jogadora Lucas Gabriel de volta Lucas Gabriel e olha como faz diferença Vitor uma vantagem de duas jogadoras era 4x2 agora estamos com 3x3 tudo igual queimando a Ruth docinho e como escapa ih mano não escapou não não escapou não achei que tinha dado bom mas ó no replay pegou 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 queimou a Natália ali a docinho Lucas Gabriel trabalhando de mão em mão aí Alice foi tentar no giro vantagem irmandade Ruth trabalhando docinho aí vem Giovana Alice se esquiva Gi deixando a Giovana última posse só deixou passar ali a Ellen aí vem Ellen opa encaixe da Giovana acelera no contra-ataque não conseguiu colocar velocidade equipe luz lá no alto docinho tá na cobertura é uma irmandade se tem docinho na cobertura o negócio fica bom né tem pressa aí a equipe luz o tempo tá dando a vitória olha fui cedo demais tudo igual a Gi já apontou é o Lucas Gabriel é o alto é preferiu a Giovana hein ela me enganou ela enganou todo mundo talvez ela tenha falado para evitar o Lucas Gabriel eu só vi ela apontando então foco na Ellen que confronto igual que confronto equilibrado e aí as individualidades Vitor a Alice consegue queimar em qualquer momento da qualquer lugar da quadra ela tem potência para mandar uma pedrada ali então a Gi um dos destaques desse desse primeiro jogo do Irmandade segue como a última jogadora o Lucas Gabriel do outro lado vai ser vai ser de gigantes invasão invasão da Gi vem para trabalhar agora Lucas Gabriel posse do jogo Lucas Gabriel e agora Alice para vencer a partida abrir 1x0 equipe luz bola na mão da Alice Vitor bola na mão da Alice parece que qualquer qualquer lugar é lugar para ela queimar se a gente fosse passar para o futebol Alice ia ser tipo o Hulk consegue chutar bem forte de qualquer lugar do campo impressionante a potência que ela tem agora o time do Irmandade fez um jogão como a gente imaginava muito parelho muito igual os dois coletivos e aí ficam as individualidades a Gi também jogou muita bola nesse primeiro confronto foi para a área do Cruza voltou mas mais do que isso foi visado em alguns momentos se desvencilhou e aí você queima apostas tentando te queimar e você não cai nessa com certeza mentalmente isso conta também então uma bela vitória da equipe Luiz nesse primeiro jogo vamos ver como veio o segundo porque foi tão igual tão parecido que me parece que qualquer diferençazinha é o suficiente para desequilibrar vamos nos concentrar aí Vitor para ver se a estratégia será mantida de ambas as equipes aqui no chat a Jamile está mega mega torcida da equipe Luiz ao Erika agradecendo sempre ao Erika que é a líder lá do Amiga Saqueimada já mandando o voto dela MVP Alice Irã também comemorando aqui a vitória da equipe Luiz Manuel Filho falando passando para agradecer a transmissão a visibilidade para o baleado se tornar esporte é muito importante Manuel a gente que agradece a sua moral aqui no chat para mim e para o Vitor que não somos da queimada é importante lembrar a gente quando a gente foi chamado para o primeiro CBQ foi uma novidade para mim saber que queimada tinha virado um esporte oficial que tinha um campeonato disso e a gente já está três anos nessa e está sendo um prazer acompanhar o crescimento desse esporte e se acostumando se apaixonando aos poucos tornando essas caras das jogadoras esses times rostos conhecidos para a gente então para a gente está sendo uma imersão também muito boa não é o caso de ter nem eu nem o Vitor somos especialistas em queimada não somos mas a gente tenta fazer uma transmissão mais divertida mais legal possível para que pessoas que também não são da queimada se sintam atraídas para assistir o jogo e mais pessoas verem que é muito legal acompanhar o baleado a queimada enfim como vocês queiram chamar é isso estamos aprendendo cada campeonato a gente aprende um pouquinho mais isso é legal demais agradecer a galera também que sempre ensina a gente sempre tem paciência isso é bom demais aí lá Isa Júlia para queimar a Isabelle logo de primeira mas Amanda segue por lá aí Amanda trabalhando com a Isabelle encaixe da Laísa bem na cobertura ali Alice ela vem do fundo Amanda para queimar a Laísa Júlia vai continuar sempre lembrando é um luxo ter a Amanda na área do Cruze aí Gi mas que potência no pipoco hein sou eu que estou jogando e o pipoco come solto foi isso que ela falou deu para ouvir deu para ouvir daqui deu para ouvir a bola passa vem Giovana Natália com a Giovana encaixe da Ellen mandando ali o contra-ataque na velocidade Isabelle virou para queimar a Ellen aí Ellen bola passa vem Gi precisa de concentração equipe e irmandade tudo ou nada é tudo ou nada let a rip não conversou a Pathy e Alice não conversaram mas ali ó vou fazer o meia culpa para a Pathy a bola estava na mão da Pathy pois é a cobertura ali é a Sofia interceptação e contra-ataque na velocidade a Gi para queimar a Isabelle belo trabalho da última linha do 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 Irmandade e aí já deu na mão de quem está com confiança né a Gi está está conseguindo virar a bola de forma muito qualificada aí Elaiza mais um ano deu não deu não ou deu deu não deu não não deu não aí Amanda Lucas Gabriel Lucas encerrada após Diego falando ver o Irmandade jogar e não ver a mascotinha é tão ruim a lenda faz falta demais estou com você Diego é o mascote faz diferença fazia diferença jogadoras aí Rigilene de gol está para a quadra e mandando a Gi para a área do Cruza né então a queima muito importante para a equipe Luz não seria a primeira vez que ela volta então vamos ficar de olho aí Ruti trabalhando Gi vem bola Laísa encerrada a posse Isabelle segura 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 vai para a cobertura ali a Pathy Lucas Gabriel Amanda encaixe da Rayane vem para o jogo que contra-ataque da Rayane Vitor segurou a bronca ali ó já virou Lucas Gabriel estava na área de suicídio não deu outra executou é a segunda dela no jogo Lucas Gabriel encaixe da Diana é a Diana inverte essa jogada acabou escapando ali da Laísa Giovanna Lucas Gabriel em dois tempos a Dias belo encaixe da Pathy deixa na Giovanna Giovanna vem para o jogo e consegue queimar a Laísa e bate com muita raiva ali comemorando essa queimada que realmente foi muito importante olha só na maior distância não teve essa acertou em cheio aí a Rigilene acelerou essa bola aí a Amanda Alice para queimar a Rayane essa bola indo em direção ao chão é difícil de encaixar ainda mais vindo da Alice muito potente 5x5 Vitor e agora e agora a Rigilene a Rigilene bem no jogo para queimar a Ruth a Rigilene é bombom é bombom um bombom sortido de surpresas até agora já voltou da área do Cruza e agora executa uma das líderes do Irmandade uou belo encaixe da Sofia equipe Luz no jogo vantagem mínima da equipe Luz a gente tem um cenário diferente nessa segunda partida onde agita na área do Cruza e Alice segue na quadra então sob esse aspecto se a gente tivesse que destacar craque de um lado ou do outro talvez a Luz esteja com um pouco um pouco na vantagem porque é impressionante de novo ver a potência da Alice em quadro ela não tem essa de estar lá do outro lado da quadra ela vai executa a queimada tem uma mira boa mão forte então impressionante e aqui a Irmandade precisa reagir estava em determinado momento até na liderança do placar lembrando que Irmandade joga tudo ou nada nesse jogo perdeu o primeiro confronto então precisa dessa vitória e aí é você dar de novo dar a bola na mão de quem está com confiança se a Gi que está com confiança bola na mão dela na área do Cruza aqui na quadra docinho a Dias que está com confiança eu acho que nesse momento você precisa de gente que não vá não vá tremer tem que ter certeza tem que ter confiança de novo para jogar sob essa pressão que é o momento definitivo para saber se você permanece ou não no CBQ aí vem na bola docinho mais um encaixe da Sofia mais um nossa que jogada bonita ataque da Alice e sem chances ali para Fabiola você vê mais uma vez o ataque da Alice Fabiola foi no chão mas não conseguiu encaixar essa bola mais uma aposta de bola garantida um oferecimento Sofia Dayana e agora e encaixa da Bombom vai rolar um amarelinho tomou amarelo por por conta da Fez Fez carinha ali a Bombom mas entre um amarelo e para a área do Cruza é melhor amarelo né convenhamos com certeza concordo contigo é Lucas Gabriel Giovana aí a Dias não consegue encaixar vai se complicando Irmandade e a Giovana assumindo um protagonismo importante nesse final também vibra muito ali com mais uma boa queimada dela encaixe da Giovana tomou uma dura tomou uma dura ali a Giovana mais uma dela e a Dayana vai lá para a área dos queimados tem pressa a Irmandade pelo menos a Docinho que consegue queimar a Alice no momento claro de desconcentração do Luiz o time todo ficou ali saiu atrasada encaixa da Docinho que vai buscar já virou ali no ataque para tentar queimar a Giovana para a posse doeu Ellen bola passa no vazio tem que trabalhar agora a equipe Luiz pode ser a posse da semifinal Vitor pois é a vantagem boa e aí ó bola na mão da banda para a Luiz aí Giovana Lucas Gabriel sempre na cobertura ali a Pathy Giovana Lucas Gabriel bola que passa no vazio ele acabou invadindo Docinho está sentindo ali não sei se é a perna ou a mão né mais uma da Giovana bola escapa vem de graça para a Docinho trabalhar e eu já vou levantar a questão aqui meus amigos vai ser Alice ou Giovana para MVP porque está complicado aí a Sofia colocou a mão onde não devia a Sofia já encaixou tanto nesse jogo que eu acho que ela está confiante para executar esse fundamento mas nessa não rolou aí Giovana Alice pô estou falando estou falando que a 8 do Luiz se chama Isa se for Isa a gente está falando da Giovana aqui ator opa e essa posse e essa posse a gente vai confiar na camisa né e realmente na relação aqui está com o Isa então então de novo Isa Isa ou Alice para MVP porque eu estou dividido confesso Alice fez um jogo muito forte mas essa reta final aqui da Isa está complicado viu e a Docinho hein a Docinho resistindo bravamente gigante Docinho ela é dureza Vitor é um quebra-queixo está difícil aí vem a Isa que nós chamamos de Giovana o jogo inteiro graças a camisa aí Docinho o encaixe da Isa aaa aí a Docinho não conseguiu encaixar vitória equipe Luz vitória da equipe Luz bate no peito ali a Isa 2 a 0 confirmando a classificação Gui confirmando essa classificação que veio suada disputada e ó a galera aqui acho que concorda comigo quando fala que a MVP é a Isa número 8 do Luz que reta final decisiva teve contra-ataque teve defesa teve encaixe teve de tudo acho que merece acho que é justo a gente premiar a Isa por essa partidaça que ela fez a Isa Isa então a Isa camisa número 8 8 já pedi desculpa aí quando ela for assistir a transmissão exato desculpa perguntar pra ela também por que você está com a camisa de Giovana minha filha é aquela é aquela né uniforme antigo jogadoras antigas assumiu o manto da que era da Giovana mas que partida que partida da Isa inclusive agradecer aqui a galera do chat que alertou senão a gente ia chamar de Giovana até agora então obrigado ela ia receber o prêmio como Giovana aqui muito obrigado porque vocês alertaram a gente no momento em que a Isa vem se encaminhando pra receber a medalha de melhor jogadora do confronto e pra ser entrevistada aqui pela gente e fez por merecer viu primeiro bem-vinda bem-vinda pedir desculpa que a gente chamou de Giovana o jogo inteiro e o outro também ah não tem como está escrito Giovana aí até a gente olhar aqui que está escrito Isabela Silva levou uma vida desculpa não relaxa ai gente não tenho nem o que falar mas a gente estava preparado para esse momento jogamos com garra e com muito foco tivemos muito treino para poder chegar nesse momento e fazer o que a gente fez e agora foco para a semi para poder chegar na final e se Deus quiser esse trofeu vai ser nosso parabéns pela partida porque você teve alguns contra-ataques ali valiosíssimos você conseguiu encaixar e em seguida já virar para fazer essa queimada tem treino específico para isso vocês treinam essa situação de jogo treinamos bastante acho que a gente treina de tudo um pouco para a gente estar sempre preparada para o que vai vir então agora eu vou te colocar em uma fria vocês estão em uma semifinal com é com a qual é o chaveamento da semifinal aqui calma aí deixa eu abrir isso eu vou andar ah não está aqui vocês estão em uma semifinal com a Fenix Black na outra semifinal tem Felinas e Baleado quem você acha que passa do outro lado Felinas e Baleado isso aí não vou falar que vai ser um jogão dos dois times e aí é só jogando e assistindo para ver quem vai ganhar mesmo é porque do lado de vocês se eu perguntar você vai falar que acha que passa a luz óbvio né então é isso correu gente correu ficou no muro mas parabéns pela participação e pela medalha tá bom obrigado valeu Isa parabéns craque do jogo e aí nós vamos para a primeira semifinal hein Gui no masculino é isso só vamos falar quais são as semifinais que a gente vai acompanhar a partir de agora no feminino a gente vai ter equipe luz contra a Fenix Black na outra semifinal teremos Felinas e Baleado e aí agora meu irmão vai ser vai ser open bar vai ser open bar de confusão aqui de porrada tiro porrada e bomba no masculino a gente vai ter agora Supremo Supremo e Panthers Black um jogo que aconteceu na fase classificatória lembrando são os dois campeões de CBQ Supremo e campeão da segunda edição Panthers Black campeão da primeira edição esse jogo aconteceu na fase classificatória e o Supremo atropelou o Panthers Black tem um gostinho de revanche aqui eu não tenho dúvidas nessa semifinal então fica esse ingrediente a mais de um lado e do outro a gente fica com Pandora e Wolves um outro jogaço que é o jogo de agora vamos começar com esse Pandora e Wolves já estão perfilados ali é verdade teremos emoção teremos emoção e aí vale destacar que a imagem está mostrando a Docinho está saindo de maca ali acabou sentindo bastante a Docinho foi eu não sei se foi na última esquiva porque ela já estava sentindo dor antes mas na última ela se jogou no chão para esquivar e eu não sei se foi isso fato é que a o atendimento está acontecendo ali de forma rápida já aí a Docinho sai aplaudida lembrando que tem duas duas ambulâncias aqui de prontidão mais equipe médica então assim vai receber todo o atendimento agora ali na ambulância e aí eu chamo a galera do chat chamo a galera do chat para dar não vale depois não vale mas antes vale quero o chute de vocês para saber quem é a provável final de vocês quero saber quem vocês acham que fazem a final pode ser no masculino ou no feminino lembrando a gente vai acompanhar agora o primeiro jogo Pandora e Wolves que jogaço cara esses dois times estão crescendo e marcando presença desde o primeiro CBQ times tradicionais do CBQ sempre entre os grandes e agora fazem uma semifinal só passa um Vitor a pena é que só passa um no começo eu era apaixonado pelo CBQ hoje eu amo o CBQ cara que da hora você está colocando o amor acima da paixão eu estou porque a paixão ela acaba paixão é fogo o amor é duradouro o amor ele inclusive ele olha assim os defeitos e fala não eu te amo cara e é isso que importa ele tudo suporta exato temos aqui o Irã Nascimento acha que passa Luiz Baleado o Diego está falando acha que passa Baleado e Fenix Black bom temos o Baleado aqui como um das unanimidades parece Baleado pega o Felinas cara que jogaço que jogaço Emily está falando vai ser jogão ah meu Deus vai ser jogão qual é teu chute de final aí Emily manda aí Stanley está falando Fenix e Felinas Diego mandando a torcida para o Pandora geralmente gente você está vendo a escalação aí do Pandora geralmente eu tenho eu particularmente tenho um chute de quem vai passar um favorito na minha cabeça eu penso vai passar esse daqui agora a escalação do Wolves aí na sua tela mas esse daqui eu te confesso que eu não faço a menor ideia de quem vai passar menor ideia a menor ideia aqui nesse aqui não tem o que falar assim como Baleado e Felinas também e a gente vê aqui na divisão Victor a arquibancada está na nossa frente é engraçado que os quatro times da semifinal estão cada um numa ponta e aí vem a feiticeira o primeiro feitiço já foi feito aí Luciano sobe JP novidade JP errando uma queimada assim é novidade para mim é jogo de semifinal é gigante há uma uma discussão ali posse posse para o Wolves acho que é para voltar posse Tauan sobe mais uma vez encerrada a posse e o Tauan já começou na linha na primeira linha ali então é para colocar moral desde cedo aí o Gui trabalhando ali com o Tauan para queimar o Jay curioso Victor é que com todos os adversários é assim primeira queimada vamos mirar na Jay grande jogador né aí Miranha Jay Miranha Jay pegou o Gui encerrada a posse ah não pegou não pegou 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 deu uma queimada é isso é isso é vai Tauan hum encaixe do Eric mais um mas invadiu né Cavaluda Tauan mais uma vez Cavaluda agora consegue queimar o Tauan com a potência de muitos cavalos oi a potência foi tão grande queimou dois ao mesmo tempo queimou o Daniel primeiro quantos cavalos de potência alguns alguns muitos opa uma cochilada dos lobos posse de bola Pandora Pabla aí aí que é o encaixe do Eric contra-ataque vem na velocidade o Eric deve ser goleiro valeu valeu com certeza com certeza na dúvida não tem nem o que pensar pra queimar a Maligna Tauan pra cima da Maligna e aí foi a vingança 100% né porque aí ele tentou ser queimado tentou queimar Maligna Cauã encaixou e fez o contra-ataque aí Maligna bola passa venenosa ali por todo mundo você é um cara noveleiro? já fui já quando era moleque era mais minha mãe também curti você lembra daquela novela que tinha a Greenville que a vilã era Eva Vilma Greenville era uma novela era indomada acho que era isso nossa aí foi longe a vilã era era Eva Vilma ela adorava falar eu sou Maligna e toda vez que eu escuto Maligna eu lembro da novela se alguém lembrar aí no chat dá essa moral aí eu nunca fui noveleiro é muito antigo isso aí mas eu nunca fui noveleiro só que quando você tinha uma televisão só na casa não tem muito o que escolher você escolhe você assiste o que sua mãe e seu pai assistem exatamente é por isso que quando minha mãe assistia eu via também aí Miranha foi pra área dos queimados aí o Roger encaixou essa bola mas invadiu tá uma mas essa bola acho que pegou primeiro no chão né vamos ver ali a arbitragem ó o Kevin tá confirmando aqui ó era indomada que tinha o cadeirudo exatamente caraca inclusive a abertura da indomada é uma mulher passando por vários obstáculos assim se desfazendo era a Giovanna Antonelli um dos primeiros trabalhos da Giovanna Antonelli na TV depois fez sucesso com o clone né mas foi o primeiro trabalho dela assim de novela que legal hein é a nossa cultura pop deu queimada da feiticeira é a feiticeira então vai lá pra área dos queimados se juntando a Maligna a Uzumaki e Kawan na cobertura ali o Eric o Eric se desfazendo o tanto de encaixada que o Eric tem nossa e esse salve hein esquerdinha Pabla arrumando o corpo velocidade Daniel em dois tempos tá o An o caixa da Cavaluda aô potência Cavaluda toma potência pura da Cavaluda cai por cima ali vai ter que ir pra área dos queimados ali o Antone aí Antone Tauan e rapaz é o Luciano deu presente hein Tauan Roger aí feiticeira Roger encaixa ali do Eric que potência não dá olha pegou nas costas da Pabla o Eric simplesmente eu não sei como queimar o Eric ele encaixa todas embaixo em cima ainda tá com contra-ataque afiadíssimo nossa que bola da Pabla velocidade pra queimar a Britney e aí confronto de divas do Pop e aí Pabla é é a Britney é aí a Britney vai continuar na era dos queimados hein não volta vantagem Pandora 6x3 engraçado o Oves começou mais forte na liderança do placar Pandora reverteu isso agora um jogo muito parelho muito parelho de novo parece até que a gente tá com um discurso decorado Vitor mas realmente é muito pequena a diferença dos dois times e aí vai na individualidade tem bolas tipo essa do Eric que é um contra-ataque você pega a posse de bola ainda consegue executar as queimadas tá tendo Cavaludo dando uma partida muito forte tá difícil queimar ele tá executando as queimadas também área do Cruza do Pandora também funcionando muito bem então diferença tá pouca vantagem existe mas jogo aberto completamente aberto é confronto de semifinal você acompanhando o CBQ 2023 aí Jay Tauan até a bandeirinha escapou ali Jay aí o Gui Quirino esperto ali pra salvar o companheiro Tauan nossa que potência e é no limite né Gui no limite mais um pouco tem invasão aí o Daniel prefere cadenciar vem essa bola com o JP aí Jay e aí Cavaluda ficou no meio do caminho mas não terminou queimada e essa é uma diferença em relação ao último jogo do Oves algumas bolas que não falhavam no outro jogo nessa estão refugando aí o Zuma aqui Cavaluda pra cima do JP eu tenho que tirar essa dúvida com o Zuma aqui depois eu acho que o Zuma aqui é de Naruto eu acho porque Naruto foi um um fenômeno pop que não me pegou eu também não tinha uns colegas lá que gostavam dos Jutsu dos Nitsu dos Hatsu sei lá como que era o nome dos negócios tem até um jogador de vôlei que faz um negócio tem tem antes do saco ele faz o Jutsu Eric ah meu lad pegou bem no O do movimentações aqui ó o Guilherme Rodrigues confirmando é do Naruto agora tô lendo One Piece e até agora tô gostando bola no vazio vem Roger tá poxa é isso aí é só pra gente ter uma noção do que essa galera sofre quando é queimada opa é o Tauan bem demais encerrada a posse que pancada do Tauan no limite ele quer jogo concentradaço aí o Roger ficou ali na área de suicídio acabou queimado são só dois jogadores Vitor mas esses dois jogadores são Eric e Tauan dois jogadores muito difíceis de queimar dá pra multiplicar? ah dá pra multiplicar dá né dois tempos o meu goleiro não dá o cara é fenomenal e do outro lado essa seleção também ó Van Gogh opa estão pedindo a queima Haruno também é é desenho Haruno eu acho que não mas o Uzumaki estão me lembrando aqui o Uzumaki é o sobrenome do Naruto é verdade o Naruto é o Uzumaki isso mesmo olha só lá da Aldeia das Folhas isso eu sei eu assisti um pouco da primeira temporada mas não me pegou acho o Naruto meio bobo mas com todo respeito aí aos fãs do Naruto ah não é porque se alguém me fala também que a Dragon Ball Z é bobo eu também fico um pouco ofendido mas com todo respeito é porque também melhora na segunda temporada todo mundo fala que melhora muito só que eu não fui pra segunda temporada então eu fiquei com estão destacando aqui e aí qual que foi a decisão vamos ver queimada deram queimada é Van Gogh vai lá pra era dos queimados então Diego falando aqui Roger Sucinta sempre agarrando voltas e selando elas o Roger já teve umas 3, 4 encaixes aqui que ele até invade mas recupera a posse então jogadorasso também dificílimo de queimar e essa não deu a Pabla mostrando porque é MVP pra queimar o Eric e ó Haruno também é de Naruto então temos um confronto aqui de aldeias lembrei o confronto não são irmãos jogam no mesmo time ah então tá em casa é aí tá o An ai nossa pareceu vôlei o Buda tentou dar uma salvada de vôlei ali pra alguém dar uma sobrevida mas ninguém conseguiu e rapaz Haruno é o sobrenome do Sakura então é são tretas rivais mas eita trem que pula vamos ver mas acho que deu a queimada vamos ver vamos ver a marcação vai ter que ter conferência conferência da arbitragem é só a primeira semifinal você acompanhando com a gente aqui na TV Movimento deixe a sua curtida também a sua votação de melhor atleta em quadra participe conosco não deu queimada e a quarta posse a quarta posse vem Cavaluda a encerrada das mãos de Cavaluda pra queimar o Tauan abrir uma zero Pandora aqui que potência esse rapaz tem cara tava na maior distância possível ali da quadra não importa ele conseguiu queimar o Tauan que é um jogador difícil de ser queimado ele e o Eric os dois últimos jogadores do Wolves eles tem esse fundamento do encaixe muito bom muito bem feito então jogão jogão a diferença foi muito pequena mas ficou na a diferença ficou ali na Cavaluda Pabla e Cavaluda fizeram a diferença ali no final muita qualidade muita potência e uma correção o Irã pô Sakura é uma mulher Sakura então é a mina do cabelo rosa eu confundi com o Itachi o nome do bicho de azul me lembra aí qual é o nome do do anti-herói do Vegeta do Naruto é o Sasuke é Sasuke 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 isso é o nome do do de azul confundi Sakura é a mina do cabelo rosa lembrando que do outro lado a outra semi é Supreme Panthers Black jogão lembrando tem o ingrediente da vingança aí porque esse jogo aconteceu na fase classificatória eles eram do mesmo grupo e o Supreme passou o carro em cima do Panthers acredito que eles vêm com combustível extra vamos para o segundo confronto vou levantar um pouquinho eu estou contigo eu também estou minha bunda já está quadrada eu também estou travado estamos o que desde nove horas desde é a gente chegou um pouco mais cedo para fazer aquele esquenta acertar os últimos detalhes mas por aí acordado mesmo estou dentro da seis e pouco mas eu estou preocupado porque eu abri meu WhatsApp agora ninguém me mandou uma mensagem será que eu sou tão descartável assim ninguém lembra de mim ou você está sem sinal pode ser uma possibilidade é mais provável é segunda partida esquerdinha já para cima toda a concentração aí o JP vai lá para a área dos queimados indo cedo para os queimados isso é uma péssima notícia para o Wolves mas tem sempre a possibilidade da volta tomou distância para a volta aí o JP Eric opa bola que vem de graça feiticeira concentração aqui da rainha do feitiço pabla 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 com a nossa canhota cawan nossa feiticeira e aí e aí foi o seguinte aí foi o seguinte ele considerou que tinha queimado mas o juiz não apitou nada ele ficou no meio do caminho reclamando o Brittany que não tem nada com isso foi lá e queimou foi lá e queimou a feiticeira encaixa ali no meio do caminho opa melhor sobrar Antony vem nessa jogada com o JP para queimar o Guiquirino é o Wolves começando com tudo tem que ser desse jeito agora o JP ali na área do Cruza também é um perigo então aí feiticeira deixando o Roger trabalhar essa bola Pandora e agora esquerdinha cawan e agora a cavaluda acabou invadindo salvo pela invasão Antony JP o JP se transformou numa arma fenomenal ali fazendo estrago fazendo estrago ali na área do Cruza aí Edwards bola passa com força feiticeira pegou a altura Guiquirino aí feiticeira para queimar o Tauã no placar um empate 7x7 cada posse é decisiva aí vem Tauã Antony bola vai sobrando ali vem o JP Antony e agora Tauã na cobertura feiticeira salvou 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 deu bom o árbitro deu mostrou recurso viu opa aí acaba bobeando ali a Britney crescendo na partida Pandora Miranha tirou o pé ali o Roger mas parece que deu queimada tirou o pé mas de nada adiantou tirou o pé queimado né mais uma do Miranha o amigo da vizinhança aí vem o Roger feiticeira ao Roger a salvou e queimou o campo não é só potência tem muita inteligência envolvida também muito bem a cavaluda bolou encaixa da esquerdinha e agora aí Jay em dois tempos sendo caçado em campo a gente sempre fala que era um dos primeiros a ser queimado nessa não nessa vai sobrevivendo e fazendo o nome e aí a esquerdinha vai lá pra área dos queimados opa escorregou ali a esquerdinha e se vinga hein pra cima da Jay ah a esquerdinha de ouro essa daí olha voltou pra quadra mandando o seu executor pra área do cruz aí é vingança cem por cento Eric ao encaixa da esquerdinha aí Pabla ele que ficou na reclamação ali mas de ter pego no rosto do adversário não ele queria deboche mas a Pabla virou pro time dela ela deu uma leve encarada mas virou pro time dela na hora de comemorar e a vantagem agora ficando grande pra tirar hein Vitor 6x3 vai se encaminhando aí a vitória de Pandora com vantagem de 1x0 no placar opa e a confirmação na final do CBQ 2023 vale vaga na final e rapaz e rapaz aí Daniel é encerrada a primeira etapa Gui que jogo nervoso mas num jogo nervoso onde os pequenos detalhes fazem toda a diferença o Pandora vai sendo um time mais assertivo mais cabeça no lugar mais sangue frio tá mantendo o plano de jogo o Olves joga tudo isso tudo isso que o Pandora joga só que em alguns momentos deu mole em algum momento teve a bola na mão pra executar não fez em alguns momentos reclamou quando não devia reclamar e acabou saindo mais tarde então é no detalhezinho cara é cruel essa fase do CBQ porque timeassos vão ficando pelo caminho por muito pouco mas é isso só um passa e o time mais cabeça no lugar aqui vai conseguindo a vantagem a passagem pra final aí Miranha caraca Miranha isso é o sangue frio viu esperou o momento certo olha lá calma 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 ó fora os ameaços aí Pabla pra queimar pra queimar o Daniel botar ainda mais fogo nesse jogo gente eu preciso que vocês falem do voto de vocês pra esse jogo vi poucos votos até agora não quero não quero ter que pensar sozinho nisso quem decide agora é tu né é você que decide eu decidi quase todas até agora melhor assim ah não eu decido você faz o voto inicial né é isso é isso olha olha o encaixe do Miranha você desempata qualquer coisa né isso então galera bora me ajudar aí Irã já voltou na cavaluda aqui aí Pabla pra queimar o Miranha e agora a Pabla foi realmente o Venom né terror do Miranha olha a esquerdinha aí Gui espera o momento vem demais o esquerdinha aí vem cacacacacavaluda se pega na academia não tem mais academia aqui no Sesc agora então tem uma galera que tava fazendo esteiro ali mais cedo acompanhando de camarada aqui os jogos eu falei isso sim é privilégio pô meteu uma esteirinha ainda assistiu uma queimada nossa cavaluda foi lá no alto pra encaixar essa bola impedir a queimada da Pabla temos votos na cavaluda na feiticeira no Pedro Esquerdinha na Pabla vamos ver acho acho que dará acho foi rosto pelo visto pelo menos se cumprimentar ali sendo rosto tem algum voto unânime aí unânime não não temos esquerdinha Pabla cavaluda feiticeira mas já teve duas pessoas votando na esquerdinha eu já escolhi o meu só me ajuda aí a confirmar galera do chat né tô pedindo pra galera do chat a confirmar a minha escolha preferiu cadenciar vem Anthony AJ JP a sobrevida dos voos Irã Licherry já peguei o voto de vocês esquerdinha cavaluda eita veneno olho no tempo também aí vem esquerdinha Gui Quirino a Pabla vinha subindo aí Gui bola primeiro bateu no chão me parece que aqui tá entre esquerdinha e cavaluda Anthony tem uma galera botando na Pabla também aí a feiticeira acabou tocando na bola foi queimada mas ó eu vou contar aqui de pessoas diferentes tá então não adianta comentar o mesmo comentário no copia e cola aqui eu vou ver de pessoas diferentes irão cavaluda rodrigo cavaluda e aí das mãos de maligna vem a classificação para a grande final do CBQ 2023 Pandora na final grande vitória pra cima do grande vitória desse time constante desse time concentrado de um dos times que pelo menos há dois anos é um dos favoritos a essa final do a ir pra essa final do CBQ tanto na temporada passada como nessa vem jogando e ganhando campeonatos durante a pré-temporada e e dessa vez parece que vai né porque no ano passado acabou ficando na semifinal foi pra disputa de terceiro lugar foi vitorioso na disputa de terceiro lugar então dessa vez vai ser ouro ou prata ao menos um time está estreando na final do CBQ e aí quem venceu aí ó por votos diferentes cavaluda venceu então o voto do chat vai pro cavaluda o meu voto vai no esquerdinho porra não então calma aí é válido porque o esquerdinho jogou muito também jogou foi voltou eu podia votar na pábola agora e ficar tudo empatado mas eu tenho que decidir entre esquerdinho e cavaluda é vou definir vou definir não se é pra bater o pênalti e não ficar em cima do muro tá em cima do muro você tá ponderando eu tô ponderando eu tô ponderando é não é complicado ó eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou votar na cavaluda pelo seguinte critério as queimadas finais e decisivas ficaram na mão dela então vou votar nela acho que o esquerdinho jogou pra caramba tanto é que então vai de cavaluda fiquei na dúvida mas vamos chamar aqui vamos de cavaluda porque só tem como eleger um ô cavaluda é você a minha voz tá boa ainda deu pra ouvir caraca hein Diego falando vai na cavala ela entrega close e jogabilidade quanto a isso eu não sei Diego mas o fato é que eu valorizo muito o o close não ah tá jogabilidade o momento de decisão na hora que você tem que bater o pênalti que a pressão tá comendo e você tem que executar aquelas queimadas que viram o panorama do jogo é isso aí faz muita diferença e foi meu critério foi meu critério bem-vindo de novo teremos o que teremos cavaluda na final do CBQ 2023 e aí essa classificação já era objetivo de vocês né não né não entra entra pra perder pergunta besta então essa aqui então desde o início do campeonato né quando a gente viu a nossa chave a gente falou gente o finalista vai sair dessa chave o campeão vai sair dessa chave e quando a gente não se classificou na posição que a gente queria a gente ficou muito muito triste né porque claro que a gente sempre quer ficar no mais alto possível pra poder amedrontar os outros times pra gente ter força e mostrar classificou em sétimo em sétimo e demonstrar força né porque quando a gente fica no rabo da chave lá as pessoas pensam poxa então dá pra gente ganhar a face porque pulando não se classificou bem não tá jogando bem e a gente demonstrou totalmente o contrário disso inclusive a gente quer até agradecer o meu time pela confiança e é isso gente muito obrigado sua votação no chat foi muito disputado entre você e o esquerdinha mas o pessoal do chat votou muito em você como MVP da partida foi decisivo e a gente votou também porque tiveram queimadas essenciais pra virar o panorama da partida que foi muito igual né foi um jogaço muito parelho então na hora da decisão você acabou concretizando a queimada então parabéns pela partida e pela classificação teremos Pandora na final obrigado finalmente né já tá batendo na trave faz um tempo né mas dessa vez foi dessa vez chegamos e é isso vamos levar o primeiro pra casa obrigado viu Diego obrigado gente então vamos já vamos agora acompanhar nada mais nada menos vamos ver quem vai ser o adversário do time Pandora na grande final do CBQ 2023 é isso aí de um lado o bifão aí ó você tá vendo o que já sabemos é o seguinte Vitor será a final de um time estreante na final de um time que ainda não tinha chegado na final contra um que já foi vencedor do CBQ isso é fato teremos pela primeira vez aí um campeão já né defendendo o título seja um bicampeão de fato que pode ser o Supreme seguido né como pode ser um bicampeão do campeonato em si que é o Panthers e aí esse confronto aqui esse confronto aqui vai pegar fogo pela pela partidaça e pela vitória elástica que o Supreme conseguiu no primeiro no primeiro confronto com contra o Panthers eu acredito que esse jogo aqui vai ser muito mais parelho muito mais quente vamos pro jogo já a primeira queima o Salt vem pra quadra aí o Luciano vai lá pra área dos queimados Salt que na última partida foi um diferencial jogou demais é e aí o Wesley pra queimar o Fatality aí o Dezinho voltou queimando o Bifão se lamenta muito o Bifão ali aí Bifão alinhou a cervical e queimou deu bom hein alinhou a cervical e deu bom queimou ali o Rainbow Dash aí o Davi Beyblade com Beyblade e o Bifão novamente mas será se vamos ver Wesley Luciano Salt aí vem Bifão Opa queimou o campo deu? não deu é não deu não Dezinho bola bem trabalhada Kokimoto mandando o Lucas lá pra área dos queimados encaixa aí Beyblade Wesley é partida grande é pra decidir quem vai pra final com Pandora muito em jogo aqui aí vem Luciano lembrando que daqui a pouco você acompanha as semifinais do Feminino agora vem pra última bola aí o Lipe tentou inverter não encontrou ninguém os dois times muito concentrados né Vitor muito dá pra ver no semblante deles tensão aí Fatality que passe mas que passe Beyblade aí o Arthur foi atrapalhado foi queimado o José não conseguiu se jogar na bola ali a tempo por duas vezes esse trabalho do Cruz é muito bem feito nossa bola que vem de graça pra trabalhar ali o Dezinho aí o Camisa 20 tá jogando com a Camisa da Lenda né tá escrito ali A Lenda A Lenda jogava no Supreme né eu não lembrava não não lembro o próximo jogo galera tá perguntando aí né é o jogo entre eu acredito que seja Luz e Fênix né o cruzamento é Luz e Fênix não é então a gente tem que ver qual vai ser qual vai ser o jogo é esse mas eu não sei se vai ser o primeiro jogo então vai ser esse sim porque elas já estão aqui na área de aquecimento ah então é é isso então beleza então é Luz e Fênix a gente vai encerrar hoje com Baleado e Tigresas Felinas né Baleado e Felinas Felinas e Tigresa claramente acabou com a minha mente acabou com a sua mente mesmo e aí o Salt consegue queimar o Jean e Jean Zan lá pra área dos queimados aí vem Jean Zan Fatality Fatality sempre de forma Brutality vantagem boa hein 8x4 é vantagem dos atuais campeões aí Salt salgado né é pra mandar o Pablo lá pra área dos queimados deixa essa bola aí no Pablo opa 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 Fatality vai buscar aí o Salt consegue se esquivar bem cobertura ali do Rainbow Dash opa e o Rainbow sai do fundo mas acabou invadindo bola que passa ali por todo mundo vem aí o Luciano Beyblade prefere cadenciar com o Dezin Beyblade bela esquiva do Salt nossa um encaixe de Matrix ele esquiva ele encaixa ele queima o homem é salgado mesmo pra queimar o Renan botando as Panteras no jogo de volta o Renan queimando o Salt a vingança 100% concretizada né agora encerrada a primeira etapa com vantagem Supreme as coisas mudam muito rápido porque em determinado momento o Supreme o Panteras parecia que ia reagir e encostar no placar mas a verdade com essa volta agora essa ida do Salt pra área do Cruz a vantagem de 7x3 é uma vantagem pesada pra você reverter no final da partida dá evidente que dá mas vai ter que jogar no limite ali no meio do caminho o Renan dois tempos interceptou ficou com a posse aí o Pablo Renan se esquivando ali o Lipe passando o Lipe e o Lucas Sampaio essa deu pro Fatalit foi sangue frio demais de forma cruel ele apelou apelou giro do Lipe tomou-lhe uma dura agora foi braba do Zé aí Renan Fatalit deixou na boa para o Pablo queimaram o Lucas Sampaio e olha como trabalha na diagonal de forma rápida sempre preciso passo na mão esse time do Supremo é um timaço mesmo aí Lucas José Rainbow Dash aí Jezan pede de bola o Renan bem de graça olha isso na inteligência ali o José para queimar o camisa 20 a lenda escrito como lenda ali mas aqui está Jackson então Jackson é uma lenda pode ser que seja outro nome é pode invadiu vem de graça para o José 6x1 o importante agora é recuperar um pouco de moral porque esse confronto aqui me arrisco a dizer já foi aí Lucas vamos ver salvou vai salvar guerreiro para caramba aí o José vai para a quarta posse aí Bifão José só deu uma olhada né é falando eu não estou acreditando que eu estou fazendo esse corre todo aqui e você não manda a bola na minha mão Beyblade foi no giro tirou mas passou no vazio foi para fora da cuia vem Renan já mirando a vítima agora sim matou e ficou olhando ver se não se não revive uma vitória pesada do Supreme agora 6x0 é exemplo do que a gente viu no primeiro confronto a gente esperava que esse que esse embate seria diferente do que aconteceu na fase classificatória até aqui o filme vai se repetindo o Supreme vai passando o carro no Panthers é que até parece vibrar menos do que de costume não sei se está na semifinal de CBQ então acho que você tem que entrar na vibração máxima possível sei que você tem que colocar a cabeça no lugar e manter a concentração mas me parecem um pouco tensos os jogadores do Panthers o Supreme está jogando levinho conto o fato também de que eles estão com cruza tem gente no chat aqui falando que é o melhor cruza de Brasília o Dezinho o homem é brabo mesmo é o Dezinho é monstro ele é brabo monstro 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 então está parecendo mais leve o time do Supreme bem mais leve bem mais coisas fluindo naturalmente mas vamos ver o segundo confronto eu acredito que se tiver vitória do Supreme nesse segundo jogo não será com essa margem toda mas eu posso estar errado e vamos então para a segunda partida segundo jogo é o Lipe e aí a área do cruza deu mole podia ter salvado não estava prestando atenção tanto é que o salte ficou por lá então daqui a pouco tem Fênix de luz pelo feminino o salte está sentindo ali um pouco a virilha e o Bifão é quem vem aí vai decolar acabou invadindo o Bifão o Bandeira estava tão atento que ele estava com um olho na linha literalmente é tão abaixado que ele estava na linha mesmo para não ter erro Dzinho pancada do Dzinho vem Beyblade no giro vai sobrando ali o Luciano salt Luciano o louco encaixe da lenda acabou invadindo ali o Lucas quem vencer vai para a final pegar o Pandora quem perder vai disputar terceiro lugar com o Vols cadenciou mas não ficou tão bom assim o salte deu para ouvir agora como é que faz uma Pantera aí eu corro o risco de passar por ridículo aqui então faz já que é para passar por ridículo faz por gentileza é disso que a gente gosta seria tipo isso uma Pantera meio desnutrida sei lá há dias sem comer perdida na selva valeu aí um belo encaixe Kokimoto Kokimoto Wesley salt meu Deus encaixe do Beyblade vamos aí arbitragem botando linha na fogueira agora encontrando problemas vamos ver qual vai ser a decisão deu como queimada deu como queimada isso mesmo deu aí o Dezinho ele encarregado dessa bola rapaz viu o veneno hein aí o Lucena tava esperto ali inteiro no jogo Pablo vem pra queimar mandando o Gustavo na camisa da Gustavo e aqui na relação também então tá tá bom hum posse de bola de graça é posse de bola pro Dezinho e chama atenção quanto o Supremo recupera a posse de bola opa vai tá aí ou não vai aí ó é o José foi lá ele gritou eu todo mundo saiu mais uma posse de bola dois tempos Pablo e agora o Dezinho nossa que jogada do Dezinho ele fingiu que ia matar o José virou o corpo e deu no Arthur que isso hein mais uma posse de bola dois tempos ali o Lucena é o Bifão tá ali reclamando e também recebeu uma chamada da arbitragem Beyblade colocando a mão onde não deve é mas pelo tanto de posse de bola que tá recuperando o Supremo acho que até valeu essa daí tava um pouco alta né ele deu mole mas impressionante você não consegue queimar não consegue trabalhar sua linha de passe time chato de encarar é Fatality também mudando a trajetória acabou invadindo aí Lu salte mais uma posse de bola encaixe da lenda Rainbow Dash Beyblade e agora foi mesmo let it rip rodou no tempo certo pra queimar o Luciano daqui a pouco tem Fênix e Luz a disputa do Feminino Wesley aí ficou sentindo ali o joelho e foi queimado o Pablo o Panthers tá mega pilhado mas a vantagem é perfeitamente tirável tá 7x4 aí Pablo eu gosto dessas mudanças de trajetória sou fã também aí salta a lenda vamos chamar de a lenda né porque eu não sei se o nome aqui tá certo Jackson aqui quem souber aí se o 20 chama usa Jackson mesmo se tem algum outro apelido Victor 7x4 Supreme 1x0 no confronto chegou o momento do tudo ou nada testar realmente a mentalidade desse time do Panthers e dá pra tirar Victor dá pra tirar o problema é o seguinte quando você joga contra o Supreme o Supreme você joga na na linha de peito na linha de cintura os caras encaixam todos se joga na linha do pé é mais difícil de você de você queimar então assim honestamente é uma mão de obra muito grande pra você executar uma queimada no Supreme talvez seja o caso de você trabalhar essa aposta de bola de forma mais rápida tentar achar alguém que esteja saindo atrasado porque na maior distância não tá dando não tá dando pra queimar e a galera aqui ó tá falando que é Jackson mesmo ah então beleza então vamos de Jackson prefere cadenciar ali Wesley aí Luciano boa o Lucas foi lá e impediu a saída salte aí o Jackson voltou essa bola e aí o Rainbow Dash veio pra finalizar e aí ó esperou o melhor momento tava na mão do artilheiro do Panthers Black não rolou encaixe do Fatalic mais uma aposta de bola não dá é um time muito bem treinado né não e e com com fundamentos muito bem 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 feitos assim é essa questão do encaixe da defesa e tal estão dando aula dando aula aí o Zé vai lá pra área dos queimados o jogo é todo do Supreme tá de volta o Zé queimou o Rainbow Dash 6 a 3 hein Gui tem que ter cabeça tem que ter cabeça mas a vantagem é grande Lucena não é esse tipo de cabeça né é não é esse tipo de cabeça não é colocar a cabeça na bola assim aí vem posse pra trabalhar o Panthers Black aí o Lucas com salte passa por todo mundo vem de graça pra trabalhar o Supreme aí Dezin Janzan pegou ali no pé do Lipe vai pra área dos queimados mas me parece que o Panthers entregou os pontos já encaixa do Janzan Bayblade Kokimoto Bola pesadíssima ali entre Kokimoto e Bayblade vem de graça para o Panthers prefere cadenciar Wesley mas que paciência que calma esperou o momento certo que sangue frio fatality ficou pedindo a queima ali a arbitragem não foi na dele aí Dezin Renan se esquiva bem Zé era a última posse galera quem vocês acham que foi o MVP da partida nos ajudem aí alguns votaram aqui no Dezinho e acho que a gente não premiou nenhum cruz até agora não José Francisco apontaria a jogada vem José passa por todo mundo Janzan Dezinho e agora pegou no rosto ou pegou no corpo antes foi na altura ali mas eu não sei se pegou acho que deu rosto não? deu não? não deu queima deu queima é aí mais uma queima do Dezinho tem votos para o Jackson também dessa vez você vota eu decido eu desempato se for necessário né então bora galera vota aí ajude nessa escolha aí salt Lucas vem o Lipe para a terceira posse vantagem supreme grande vantagem somente o Lucas enquadra encaixe do Jean encaixe do Jean encaixe do Jean e invasão vai para a quinta posse o Panthers já zerou tudo com a invasão e aí o Lucas consegue queimar o Fatality muitos votos muitos votos no Jackson acho que o voto do chat vai ser no Jackson opa acho que foi cabeça cabeça do Lucas jogada ali do Kokimoto aí o Wesley não conseguiu pegar de primeira e agora e agora conseguiu escapar esperou o melhor momento não veio o melhor momento aí o Salt foi lá e falou dane-se o melhor momento vou queimar de longe cara três contra um as Panteras são grandes não dá para ficar bobeando já foi já foi acho que seis contra um agora é aí o Lucena vem para botar fim fim de jogo grande vitória do Supreme que vai para a final vai para defender o bicampeonato Gui é isso aí esse jogo tinha acontecido na fase classificatória e o roteiro foi muito parecido o Supreme mostrou que hoje é o time a ser batido não tomou conhecimento do Panthers dois a zero um sonoro sonora vitória outro recado dado para o campeonato nós somos os atuais campeões e somos favoritos e aí Gui então gente o voto é no Jackson é isso? temos aqui o Guilherme votando no Jackson Irã votando no Jackson Josinaldo votando no Charles Tatiana no José não acho que ela só deu um José e aí vai em quem vai em quem ah eu acho eu acho que vamos de Jackson esse time do Supreme pra mim é muito difícil destacar um jogador só porque o tempo todo tem alguém agarrando fazendo contra-ataque defendendo pra mim é muito difícil destacar tá entre Dezinho pronto eu vou votar Dezinho eu vou de Dezinho e a galera foi no Jackson então você desembata pra mim é Dezinho então Dezinho como MVP o voto do chat a gente vai registrar que foi no Jackson eu queria premiar o Cruza e o Dezinho joga muita bola e aquilo né não tem como num time numa seleção dessa do Supreme é difícil você falar em um jogador só não eu tinha separado aqui um dado o Supreme foi o melhor classificado do masculino três vitórias e aí o critério de desempate pra saber quem foi o primeiro e o segundo porque por exemplo o Legend também classificou com três vitórias era o número de jogadores que ficaram na quadra no final da partida o do Supreme foram 38 jogadores ao final dos três confrontos o segundo colocado foi o Legend tinha 19 o Supreme tinha um dobro de jogadores em quadra que o Legend no final da fase classificatória isso diz muito sobre como é difícil você queimar cada um desses jogadores então pra mim é um aspecto fortíssimo desse time que tem além de um ataque muito potente essa capacidade de dificultar cada posse dificultar o máximo pra que o outro time execute a queimada no momento em que Dezinho ah não esse daqui não tá funcionando deixa eu passar meu fone aqui o momento é que Dezinho chega aqui pra ser entrevistado o MVP da semifinal Victor quer fazer a primeira pergunta a minha é muito longa é então vamos perguntar rápida Dezinho primeiro parabéns você é o primeiro cruza que é premiado como MVP tido como por muitos aqui como o melhor cruza queria que você falasse vai defender esse título cara como que tá sim a gente já chegou com esse mérito de defender nosso título ser bicampeão ser o primeiro time né a ganhar o CBQ dois anos consecutivos e tá no cruza é uma responsabilidade imensa porque quando o pessoal da linha não consegue finalizar eu tenho que tentar resolver lá do cruza e é isso o Dezinho o Supremo classificou com o melhor número assim o melhor número disparado de mais jogadores em quadra e a gente tá vendo na prática é muito difícil queimar vocês tem algum treinamento especial uma estratégia especial uma montagem de time pensando nisso de tipo assim de ter esse recurso da encaixada do contra-ataque como ponto forte sim a gente nos nossos treinos a gente trabalha muito dois top né que é pra conseguir adiantar mais o jogo e conseguir fazer a queima do jogador oposto no treino a gente treina bastante resistência também e sobe pra jogar na linha realmente aqueles que se destacou no treino teve garra pra querer tá ali e fazer o jogo acontecer então ó queria registrar que você teve muito voto junto com o Jackson o Jackson também teve muito voto pra ser o melhor jogador desse jogo um monte de gente falando fala que eu mandei beijo fala que eu mandei então depois você dá uma olhada aqui no chat pra ver a galera que te saudou mas parabéns pela classificação e boa sorte na final valeu aí Dezin tava com a gente o MVP das semifinais vamos agora pra primeira semifinal do feminino Fênix e Luz a equipe Fênix com destaque para Ingrid que foi também a MVP da partida de classificação verdade e do outro lado equipe Luz a Isabelle que confronto hein que confronto teremos aí entre Fênix e Luz do seu lado esquerdo equipe Fênix do seu lado direito Luz Josinaldo tá falando aqui Legendários deu trabalho pra eles e é justo dizer que o Legendários deu mais trabalho que o Panthers foram jogos mais difíceis pelo menos nos números e agora um jogão jogaço o coitado do Zé Francisco não teve tempo nem de descansar ele só trocou de camisa ali porque ele já vai pra beira da quadra pra treinar o Fênix então vamos desfrutar Vitor vamos vamos para a primeira semifinal tá valendo aí Amanda trabalhando com Alice lá pra queimar a primeira ali mandando a Júlia lá pra área dos queimados era a última posse aí a Cacau vai ficar por lá você sabe o que eu penso a respeito sabemos aí Cacau Júlia aparecendo pro jogo a Júlia mostrando aí porque que tá encarregada desse ataque consegue fazer a primeira vítima a Júlia mas as duas equipes com cruzas fixos e no caso da Fênix usando a Cacau como cruza e aí vem Amanda daqui a pouco tem Baleado e Felinas a outra semifinal aí a Isa e a Leidiane tá falando manda beijo pra Cacau minha filha ô Leidiane não tem como mandar agora mas tá registrado o que quiser eu dou um grito aqui brincadeira desconcentra a menina não aí Cacau ainda mais que ela é braba padedela acabou de fazer uma queimada ali é perigoso me queimar pois é mandando a Júlia lá pra área dos queimados você viu aí repetição do lance Cacau queimando aí Bombom deixa ali na Alice trabalhando essa bola na Amanda pra queimar a Luciana chumbo trocado chumbo trocado até agora Vitor lá e cá e vale chamar atenção né porque assim duelo de treinadores também né porque o treinador da equipe Luz é o Pablo do Supremo é verdade e do outro lado José Francisco treinador da Fênix aí Bombom deixando ali na Alice Amanda Amanda consegue fazer aí a queima número 5 mandando a Gabriela lá pra área dos queimados aí Ingrid não conseguiu pegar essa bola a Júlia também não conseguiu alcançar vai sobrando com Amanda confronto equilibrado nesse início Ingrid acelora essa bola Cacau foi atrás aí vem Thalia última posse última posse vem Ingrid o Diego tá falando aqui pessoal dá pouca ênfase na Amanda mas ela joga demais faz a total diferença no cruza da luz eu acho uma honra desfrutar da Amanda na área do cruza é o pessoal não a gente porque a gente fala muito da Amanda a gente fala até demais olha ela olha ela braba pra queimar a Fernanda aí vem Fernanda prefere jogar essa bola taticamente e aí dá bom demais a Isa acabou se atrapalhando ali com a Isabelle a Isa que foi tão difícil de queimar ela na última partida nessa uma bola boba até acabou caindo Lucas Gabriel Lucas Gabriel trabalhando com a Amanda encaixe da Ana Luísa encaixe do Lucas Gabriel vem Alice contra-ataque velocidade Isa passando Alice passando vazio agora pra dar uma respirada Isa aí também chamando a responsabilidade agora na área dos queimados Alice a Júlia ali se esquiva do jeito que dá Ingrid Fernanda que jogo que jogo equilibrado é a primeira semifinal a Júlia sai lá do fundo só desvia ali a bombom rapaz eles vão me desculpar mas subiu um cheirinho de pipoca aqui agora que foi cruel pipoca na manteiga eu diria é um jogo que vale pipoca né aí Lucas Gabriel Ingrid aí Ana Luísa e agora Luciano que esquiva quase que essa bola vem na minha água de novo vai Cacau sobe ali conseguiu aqui hein Monó acho que não estão vibrando porque conseguiu escapar ah ganha Alice Amanda a Júlia consegue interceptar ali mesmo sem querer aí Fernanda ali vem Cacau encaixa da Bombom em dois tempos Thalia acabou pisando Alice se esquiva ali a Thalia bola na Isa na bola da Alice não está entrando hein Victor é a Isabela ali esperta para fazer a interceptação e ainda sai para queimar a Riane tentou ali o encaixe não deu certo acabou sendo castigado aí Riane cara encerrado a primeira etapa foi rápido demais ah bola cá bola lá e aí a gente acabou até passando tempo rápido demais mas pô que jogão que jogão 6x5 vantagem mínima do Luís a gente vê algumas alternâncias né ao mesmo tempo que a bola da Alice não está caindo por outro lado também algumas jogadoras que fizeram muitas queimadas no outro jogo a Ingrid e a própria Ruth também ainda não começaram a queimar a Cacau a Thalia também ainda não conseguiram fazer muitas queimadas se destacar né como elas geralmente são então o jogo até agora é muito parelho a gente está com um recado aqui estou procurando o recado da Tereira Tereira SB só a avó da Mariana da equipe Luís e mandando a torcida para Luís aqui Tereira muito bom sua audiência muito obrigado por estar aqui Mariana da equipe Luís camisa o que Vitor caça aí 17 camisa 17 camisa 17 então a Mariana e a vovó na audiência lembrando que essa vantagem mínima ela é para dizer o mínimo ela é volátil na queimada e o Fênix tem um psicológico muito forte muito forte esse time é um dos times com psicológico psicológico mais difícil de abalar então completamente aberto vamos ver se Luís vai manter a pegada precisa manter-se na velocidade da luz é só o primeiro confronto aí a Ingrid é Fernanda ali ficou na boa o teste da Bumbum agora foi um daqueles da Cacau Show recheado delícia de jogada da Bumbum agora tem que tomar cuidado com essas frases aí Ingrid acabou queimada Ingrid a vantagem mínima vai crescendo ali para queimar a Bumbum ficou meio amargo para o lado dela agora agora ficou bola passa no vazio boa cobertura Sofia veio aqui na cobertura Amanda deixou essa bola passar Ana Luísa aí vem Isa encaixe da Ana Luísa caixa da Ana Luísa Thalia Cacau Sofia consegue queimar a Ana Luísa tentou de novo e dessa vez logrou o êxito na missão de queimar a adversária você viu mais uma vez aí repetição Thalia bola passa no vazio ali Luciana bela esquiva da Sofia e a Sofia embaçada para achar ela em quadro é complicado além de rápida ela tem esquiva muito boa e ainda encaixa bem para caramba sim encaixa dali aí a Luciana não conseguiu a velocidade que queria Lentalia Ana Luísa ali duas boas esquivas ali mas mais uma aposta de bola da Fênix que não consegue trabalhar a bola o pessoal ali do Cruza está pedindo para trabalhar essa bola talvez seja o diferencial que tem marcado até aqui o jogo da Fênix em relação ao time do Luís a Júlia também muito leve minha nossa nossa está ali agora acreditou que essa bola não ia pegar nela mas acabou pegando a Alice é um canhão moleque inacreditável a potência da Alice aí ali Ingrid para queimar a Alice agora Vitor são duas jogadoras de diferença tem que trabalhar a posse esperar o melhor momento a vantagem está com elas a Júlia vai se movimentando Lucas não consegue pegar no tempo certo tem que trabalhar essa posse aí Alice saiu no último instante ali a Júlia vem para trabalhar a Fênix ali aí bola na Fernanda consegue diminuir a vantagem Sofia vai lá para a área dos queimados a vantagem agora é de apenas uma jogadora e se Sofia tentar voltar e Fênix encaixar essa bola ó jogou com a cabeça agora trabalhou a posse vai esperar o melhor momento encaixe dali vantagem de uma jogadora luz e agora e agora o que vibrou a Cacau não é brincadeira mas tem que vibrar a repetição do lance com a vibração da Cacau ali no a vantagem derreteu o Vitor tudo igual Lucas Gabriel não deu o tempo certo só desviou ali a Júlia posse de bola que pode ser a virada para trabalhar agora a Fênix Fernanda Ingrid vamos ver agora desviou bem demais ali a Isabelle belo uma bela esquiva agora viu não tem luz no jogo Alice Alice vamos ver se conseguiu vamos ver se a arbitragem vai validar deu a queimada deu a queimada restando apenas a Júlia agora em quadra agora é aquela Vitor está 2x1 Luiz se a Lê volta aí inverte aí a vantagem de Fênix aí Júlia em dois tempos teve invasão tenta achar a Isabelle em quadra você não vai achar e agora vamos ver a Júlia baixou na primeira se esquivou na segunda na terceira também vai se movimentando a Júlia encaixe e aí vem para o contra ataque vibra bastante a Júlia para queimar Lucas Gabriel temos um empate daqui a pouquinho tem Felinas e Baleado quando acaba o jogo a posse do jogo agora é o seguinte para o ímpar quem ganhar tem a posse e aí é morte súbita vamos ver agora quem vem vir com a posse posse luz posse luz posse luz tem apenas uma posse para concretizar essa vantagem numérica que teve por quase todo o jogo mas só agora e convenhamos essa vantagem já foi maior o rolê é que em alguns momentos a equipe luz não tem negociação ela vai para a queimada mesmo sendo o cenário mais difícil com todo mundo postado às vezes isso dá resultado às vezes não quando você precisa trabalhar essa posse trabalhar a vantagem às vezes isso não é interessante Isabelle olha isso aí Isabelle para matar a primeira partida vitória equipe Luzg uma vitória gigante e recheada de emoção viu Vitor cara cilda que jogão decidida no último momento para ir para a morte súbita então os dois times estão entregando tudo que se prometeu com a semifinal de CBQ aqui puxar o fôlego respirar ver como é que esses times vem para o segundo jogo em alguns momentos a equipe Luzg me pareceu um pouco inexperiente não é a palavra porque afinal de contas esse time é experiente de CBQ mas faltou calma para trabalhar estava 4x2 essa vantagem acabou derretendo sendo que poderia controlar de forma muito mais tranquila e do outro lado a equipe Fênix precisa botar porque o coletivo está funcionando mas precisa colocar na hora do vamos ver as jogadoras precisam acertar a mão precisam acertar a queimada precisam conseguir encaixar essa bola para trabalhar de forma mais rápida essa posse algumas jogadoras da maioria do time não rendeu como esperado que é o normal delas acredito que isso fez diferença e o fato é que na semifinal aqui do CBQ a equipe Luz abriu 1x0 e o próximo jogo é tudo ou nada para esse time do Fênix que é um time de cabeça muito concentrada muito focado então eu nem acredito que esse time vai entrar desestabilizado mas precisa provar isso em quadra precisa agora é o teste de fogo é tudo ou nada para o Fênix é partida decisiva hoje tivemos poucos 2x1 né Gui foi mais galera matando mesmo deixa eu ver o primeiro jogo foi 2x1 do Legendários contra o Supremo não lembro agora mas eu acho que foram poucos hoje a gente foi rápido cara não lembro assim todos o pessoal fica perguntando que horas é tal partida a gente não consegue precisar o horário porque a gente depende sempre se todo jogo for 2x0 vai mais rápido se todo jogo for melhor de 3 aí a gente demora mais entre um jogo e outro então não tem como precisar a hora exata do a hora exata do jogo mas pelo menos a ordem a gente vai passando aqui a gente só tem mais um jogo pela frente a outra semifinal uma finalista do CBQ sai desse confronto aqui Luiz e Fênix e a outra finalista sai do confronto Felinas e Baleado confronto que é daqui a pouco vantagem aqui equipe Luz não precisa desse jogo equipe Fênix Jamile perguntando se a final é hoje não é não Jamile próximo domingo lá na Ceilândia Escola Parque Anísio Teixeira não vou te dar o horário porque eu ainda não sei mas teremos transmissão é com certeza aí Amanda salvou ali pra salvar a Luciana bombom também foi brigar por essa bola acabou invadindo ali agora começando ali no cruza Luciana deixa essa bola na Cacau vai pra quinta posse vem ali opa era a última posse Gui você sabe o que eu penso a respeito em dois tempos ali a Júlia e agora deu a queima deu a queima arbitragem e a Isabelle tá indo pra lá é porque é a segunda queima já ela deu um mergulho no chão ali aí Alice vem Amanda Isa cerrada posse e Fernanda opa a bola que escapa sobe a Sofia jogando com a Amanda encaixe da Ingrid no giro e pegou queimaram a Sofia e aí ó conseguiu absorver o passe e foi pro contra-ataque jogada completa da Ingrid Lucas Gabriel tira a Júlia ali agora não consegue queimar a equipe luz tá ali a bola na diagonal passa no vazio Isa Isa jogando com a Amanda bola entre as duas essa troca de passes dessa vez não surtiu efeito não e a bola tá sendo trabalhada tá fazendo assim com o posse mas não consegue queimar aí ali vem Cacau conseguiu segurar ali a Júlia Fernanda vem pra trabalhar agora a posse aí ali trabalhando com a Júlia aí Bombom é a semifinal venceu o primeiro confronto a equipe luz tudo ou nada agora pra Fênix vencer pra forçar o terceiro jogo destacar de novo como a Amanda trabalha bem na área do Cruz ali pegou passe alto pegou passe de tudo quanto foi jeito não deixou a bola cair trabalhou de forma rápida deu frutos primeira queimada do Luiz aí tá ali Júlia pra queimar ali a Júlia que partida da Júlia é botando fogo no jogo ela entrou nesse segundo confronto pra tentar incendiar aí as companheiras acabou queimada ali a Luciana não conseguiu salvar a Ingrid Luciana sobe Júlia aí vem a Júlia encaixa ali da Pathy vem Isabelle Lucas Gabriel Lucas Gabriel consegue queimar a Ingrid aquelas queimadas que não estavam acontecendo não estavam conseguindo acertar jogadores adversários agora finalmente começam a rolar um ao é ali vem pra queimar a Júlia uma medalhada olha lá Lucas Gabriel salvou salvou na Luíza contra-ataque vamos ver tocou no chão primeiro vai consultar né pra ver se tocou no chão primeiro ou se queimou a dúvida é essa se pegou no chão primeiro a dúvida Aí Luciana Vem trabalhando a Riane A gente pausei aqui pra beber água Vocês já beberam água? Vocês estão vivendo só de assistir o CBT Tem que beber água Lucas Gabriel Trabalhando agora a equipe Luz A Isabelle Encerrada a primeira partida Dessa vez com vantagem pra equipe Fênix Luz demorou muito a entrar na partida Do outro lado a gente teve uma partida Valiosíssima da Júlia ali pelo lado do Fênix Então Até a gente vê Que tá diferente quando a gente vê ali A linha de frente do Luz sendo formado Pelo Lucas Gabriel e pela Isa A Alice deu uma recuada porque realmente a bola da Alice Não tava entrando Então é sentir isso, é sentir o momento, sabe E ver quem é que tá com confiança Pra monopolizar esses ataques E do lado do Fênix De novo, algumas jogadoras ainda tão rendendo menos Do que a gente espera Do que a gente espera não Do que ela geralmente rende A gente aprendeu Se acostumou a ver um ritmo Um nível Desse time do Fênix muito alto Então Tá perdendo de 1 a 0 aqui Liderando o placar do segundo jogo A vantagem é pequena Mas existe Então De novo A equipe do Fênix É um time com a cabeça muito forte Só precisa manter essa vantagem Não é missão simples Mas em tese é só isso Manter a vantagem É o jogão que nós estamos acompanhando Aqui nessa semifinal Do feminino Do CBQ 2023 Você ligado com a gente Na TV Movimento Semana que vem tem a grande final Aqui também na TV Movimento A gente tá vendo ali Lá do outro lado Tá vendo o Cadu Concentradíssimo ali Assistindo o jogo Porque afinal de contas Ele tem esperanças De no próximo jogo Passar pra final E encarar Uma dessas duas equipes Então já tá estudando aqui Mais pela frente Tem o Felinas Não é missão fácil também Verdade Tá de olho ali no cantinho Na moral A galera aqui do chat Aparentemente acha que Fênix passa É isso? Quem é que tá com luz aqui? Mandem pra gente Bora Já é segunda partida Então já estão liberadas A mandar mensagem Sobre Quem seria o MVP Dessa partida Tá liberado Mandem aí no chat Aí vem Júlia Trabalhando com a Ingrid Talia A Isa Escapa dessa bola Aí a Isa Pra queimar a Fernanda A bola na linha do peito ali Em tese Em tese fácil de encaixar Acabou não rolando pra Fernanda Vantagem diminui Aí Fernanda Ana Luíza Aparecendo bem no jogo É a Júlia Chimene Estava ali Pra salvar a companheira Ali Bola passa Vem Fernanda Cacau Encaixa da Alice Contra-ataque na velocidade Houve dúvida Se essa bola foi queimada ou não É, essa bola é aquela perigosa, né? Que às vezes encaixa no chão Vai em direção ao chão E aí você não sabe se triscou primeiro na mão ou no chão Haverá conferência É, deu um encaixe ali É, não deu queimada É, não deu queimada Ingrid Gol Essa bola ficou presa No meio das pernas ali Da jogadora do Luiz Acabou caindo Que pecado Lucas Gabriel Foi segurar e se encaixa na Luíza Não conseguiu na velocidade que Deveria essa bola Fernanda Aí ali Trabalhando Thalia Lucas Gabriel acabou queimado E a vantagem agora Agora é grande 6x2 Para empatar o confronto E aí é tudo ou nada São as atuais campeãs, né Gui? E conta com a torcida de peso ali É não no que depender da Amanda A Amanda Engraçado que depois que Que a área do Cruza fica povoada A Amanda pega menos na bola, né? É Mas É estranho Porque a Amanda é muito boa jogadora Então acho que deveria manter a bola na Amanda Aí a Júlia Vem Cacau Thalia Cacau Se esquiva muito bem Na jogada ali Na jogada ali a Natalha Última aposta Aí a Júlia Última aposta A Alice se encaixou Gosta de brincar com o perigo Gosta Ela olha para o perigo da Rizaba, né? Sem necessidade Aí Alice Isa Acabou queimada Ana Luíza Trabalhou a posse de bola Deixou a bola na mão da Alice Mas olha como estava todo mundo distante dela Mesmo assim ela conseguiu queimar É uma jogadora Cacau Aí a Natalha Se esquivando Dos dois lados Vem para a última posse Aí vem a Ingrid De novo É o perigo, né? Não está nem aí para o perigo Aí ali Hum Alice não tem negociação É sempre É sempre No 880 Olha só Olha só É Pega a Alice Dá sobrevida para esse jogo A vantagem que já foi De três jogadoras Agora é somente uma E aí vem a Alê E deu uma baqueada ali a Cacau, hein? É A mesma baqueada que a Cacau deu A Júlia foi lá Levantou ela Já estão no jogo novamente Aí Natalha Será a Alice capaz de virar esse jogo? É, vamos ver a Alice Lucas Gabriel O encaixe da Cacau Para empatar o jogo Incendiar aqui A Arena no Sesc Itaguatinga Norte Temos um grande confronto Nessa semifinal do feminino, Gui E agora foi o Cacau 70% Amargo Vibrante Para amargar a vida da equipe Luiz ali Conseguiu executar A Alice A última jogadora da equipe Luiz Jogou em grande nível De novo As duas equipes Que confronto Decidido de novo No detalhe Me parece que às vezes A Alice Eu tenho Vou falar tranquilo Porque Eu sou um dos que Sempre elogiei muito a Alice É A Alice é uma jogadoraça De uma potência absurda E capaz de fazer queimadas Em qualquer lugar da quadra Mas às vezes Falta um pouquinho de calma Para trabalhar essa bola Esperar o melhor momento E às vezes Isso custa muito caro Quando você está Num confronto desse tamanho Aqui com a equipe Que não erra Como a equipe Fênix Então Falta um pouquinho Dessa Dessa calma Às vezes De esperar o melhor momento Por ser uma craque Ela acredita Que ela sempre vai Executar a queimada Sempre vai conseguir encaixar Mesmo sendo a quinta posse Então Eu vejo esse ponto Para ela evoluir Para chegar Num nível ainda maior E você participa conosco Ajude a decidir aí Quem é a craque da partida Verdade Já está aberta a votação Vamos para o terceiro confronto agora Temos bons nomes concorrendo Mandem aí Quem vocês acham Que é a MVP da partida É importante que seja diferente Dos outros jogos Seria legal Ah, seria legal Se a Ingrid queimar Um time inteiro agora Não vai ter como fugir Aí é diferente Mas Até agora Até agora Temos espaço aberto Para outras jogadoras A torcida da Cacau Vem firme aqui Vindo na votação É Cacau Chamando responsabilidade E também Vitor Pensar Se a gente pensar assim Pô É A Isa foi a eleita Melhor jogadora Do jogo passado Do Luiz Nesse jogo Ela apareceu pouco ainda Talvez seja um diferencial Para a equipe Luiz Um pouco mais De Isa Nessa mistura aí É Boa A Isa Número 8 Né Porque tem a Isabelle Número 10 Essa tá jogando Bem demais Lucas Gabriel Valendo Então Terceiro confronto Valendo Vaga Na final Do CBQ Lucas Gabriel Encaixo da Fernanda Acelerando Essa bola Vem ali Talia Para queimar A Isabelle E aí Eu vou ter que fazer Mariela De Bairro Eu sou Natalia Inteira Nesse jogo Vibrando Bastante Fênix Ali A Isabelle Caçada Nesse terceiro confronto Fênix Fênix Lucas Gabriel Isabelle Aí vem a Isa Amanda Pra queimar A Fernanda Ela vai lá Fazer o cruza E aí E aí a Leia Vem pro campo Ingrid Com essa bola Aqui cruzada Curta Aí vem a Fernanda Uou Que encaixe Que encaixe Maiúsculo Cara Foi pro confronto E prevaleceu Ariane No contra-ataque Ariane Consegue Queimar a Isa Vamos lá Foi buscar ali A Sofia Bom bom Amanda Encerrada a posse A Italia Sobe Assinal ali Pra Fernanda Vem pra última posse Vem Cacau Alice Jogando com a manga Cacau consegue Cachar Vem no contra-ataque Na velocidade Invadiu Invadiu ali a Cacau Posse de bola Vem de graça Equipe Luz É a terceira partida Não consegue encaixar ali Essa troca de passes A equipe Luz E agora? Contra-ataque ali Passou direto? Passou direto aqui Arbitragem não marcou nada Um Nossa Não passou direto não Na raiz No deslocamento Um ponto futuro Pra queimar Lucas Gabriel Coisa linda Aí vem a Júlia Isabelle Alice Pra queimar aí A Thalia Pabllo Pabllo tá ali no canto da quadra Gritando Não acabou Não acabou Pro time animar E tem que animar Olha só São duas jogadoras só Que diferença Posse de bola do Luiz Pode virar uma jogadora só Aí Alice A bola foi escapando da Luciana Bola na mão da Alice É perigo Aí vem a Luciana Ali Uou Encaixa da Júlia Deixa na Alice Encaixa da Ana Luíza Trabalhar a posse agora Equipe Fênix Cacau Thalia Júlia E como escapa hein Todo em dia Ele é esquiva É a posse Pra empatar Vitor Amanda Vai pra última bola Olha a Alice Era a última bola Você sabe Você sabe O que eu penso a respeito Acho que todo mundo Pensa isso Não é possível A Alice não acha Porque ela Ela sempre entra Pra encaixar a bola Mas a vantagem derreteu Era 9x6 Estamos 6x6 A ver se Ingrid volta Let it rip Ali Consegue queimar ali A Natália Alice Au Encaixa da Júlia Tá ali Tava com a posse Encerrada A primeira etapa Desse terceiro confronto 6x5 A vantagem já foi maior Da equipe Fênix Foi derretendo Mas eu acho impressionante Ali E lembrando gente Vocês precisam Vocês precisam nos ajudar A eleger A MVP Desse jogo É só a primeira semifinal O time do time do ano passado Pode ser que estava Seja falha na minha memória A Júlia Camisa 4 Tá com a bola aqui Chamou a responsabilidade Em vários momentos difíceis Estava no momento Do ano passado Estava Chamou a responsabilidade Em vários momentos difíceis Do jogo Tá respondendo bem A pressão É uma jogadora Pra momento decisivo Aí o Fernanda Interceptada Encaixa da Ale A Ingrid Pra queimar a Bombom Vantagem Fênix Vem Bombom Foi buscar ali Ana Luísa Encaixa da Júlia No contra-ataque Pra queimar a Ana Luísa É aquela pra dar moral Né Victor Essa é Com raiva Cacau Caiu Sem chances Pra Sofia A bola Estava na mão Da Sofia Acabou caindo Potência Da pequeninha Na Cacau Esquiva Da Júlia Chimenez E aí Acaba pegando A Júlia Camisa 4 O tempo vai passando E a vantagem Segue De 1 A jogadora Vai tentar Voltar A Júlia A Júlia A Júlia Pra queimar a Pathy Ah, o Diogo tá falando que a Júlia era do Luz Ela jogou o CBQ, então foi isso Mais uma queimada pra Alice A Alice também dane-se o momento do jogo, pressão Ela queima e queima Aí pra cima da Júlia A Thalia ali, foi pra queimar Vantagem, equipe Fênix Bola do jogo, se voltar agora fica 2x2 Se não é 3x1, cenário complicado pro Luz Encaixa da Júlia Chimenez É a posse da final, Vitor Segurou A equipe Fênix vai defender o título Na resiliência elas foram buscar Vitória por 2x1, Guilherme Foi buscar a virada, que emocional desse time Não sentiu pressão, dividiu a pressão com várias jogadoras Heróis improváveis ali Que time, que elenco Mostrando porque foi a campeã do ano passado Tem muito a oferecer esse time ainda pro CBQ Teremos mais Fênix no CBQ E aí, quem que venceu aí? Então, muitos votos na Cacau Mas eu te confesso Que eu tô dividido ainda Diga Eu tô dividido entre a Alice Que foi certamente a jogadora que mais executou queimadas nesse jogo A Alice da Luz A Alice da Luz E a Luísa da Ingrid A Luísa da Ingrid A Luísa da Fênix A Luísa da Fênix Porque foi uma jogadora A Ana Luísa? Não, Ana Luísa não A número 4 A Júlia Júlia, desculpa A Júlia, porque ela realmente pegou Pegou bolas em momentos de muita pressão Então Tô dividido Tô dividido entre essas duas Tô vendo alguns votos aqui pra Alice É, aqui o voto é da Cacau Mas eu acho que eu vou de Alice Então entre Cacau e Alice Eu que vou ter que decidir? É, isso aí Vou de Cacau Vai de Cacau? Vou Então pode chamar Cacau Beleza Daniel Chama Cacau Já estamos providenciando a melhor da partida Viu, daqui a pouquinho A galera bem dividida aqui entre Alice e Cacau A Alice A Alice foi meu voto inclusive A Alice Jogador Aça Executou uma porrada de queimada Mas a Cacau Convenhamos também Segurou uma pressão Ela pequenininha E ela tem um fator anímico muito importante Mesmo em desvantagem Do Fênix Em alguns momentos da partida Do confronto Ela nunca deixa de vibrar muito E eu tenho certeza que isso Contagia as outras jogadoras Não tem como você não se contagiar Tando do lado da Cacau Vibrando pra caramba Pequenininha Uma espoleta Ah, Cacau 70% Amarga pras adversárias Mas É saboroso Pro time do Fênix Ter uma jogadora Dessa estatura Não estatura, né? Estatura Mas Dessa grandeza Não fisicamente Isso, é Você entendeu Que é baixinha Mas é uma grande craque Cacau, por gentileza Cacau sempre tímida Mas não dentro de quadra Vibra pra caramba Chamou ali E falar das companheiras também Uma vitória coletiva Você se destacou Mais uma vitória coletiva Mais uma final pela frente É muito gratificante, né? A gente tá na final Porque a gente lutou muito pra isso A gente treina de segunda Quarta Quinta E às vezes até nos dias Que a gente não tem treino Pra isso aqui, né? Se eu ver que é um campeonato Muito importante Ano passado a gente foi campeão E esse ano a gente sabia Que não seria fácil Porque os times evoluíram Bastante E a gente veio pra buscar E graças a Deus Estamos na final Cacau, primeiro parabéns Pela classificação Pelo prêmio de MVP Da partida Você fez uma partidaça mesmo Mas eu sempre destaco Como o time de vocês Consegue manter a cabeça No lugar Mesmo em momentos de adversidade Vocês saíram perdendo Foram fazer a virada Como é que treina isso? Eu acho que Pra começar Você tem que Colocar a sua companheira No jogo, né? Porque não adianta A gente jogar E quando errar Abaixar a cabeça A gente tem que chamar Umas as outras No jogo Porque se cada um Andar 10% A gente chega Com 100% E é isso que a gente procura Quando a minha companheira Não está bem Eu coloco ela no jogo E assim a gente consegue Manter nosso psicológico No lugar Parabéns Tanto pelo jogo Como pela vibração Que você tem E de contagiar o time Uma ótima final Pra vocês Vai ser muito bom Pra vocês Defendendo o título Valeu Cacau Eleita MVP Da semifinal E agora Vamos pra segunda Semi Essa grande partida Entre Baleado E Felinas Que você vai Acompanhar com a gente A partir de agora Aí a Lidiane Liderando o Baleado Você confere A escalação Aí do outro lado A escalação Felinas Liderada pela Ingrid Ellison Rocha O árbitro Desta segunda Semifinal Vamos ver aí Quem pega A equipe Phoenix Outro baita Confronto Nós vamos curtir Agora Então você já vai Mandando a sua Torcida aí Você que é do Baleado Você que é das Felinas Manda no chat Nós vamos ver Quem vai enfrentar Phoenix Na final No próximo domingo A Hebrana Gente Que a pessoa Precisa Com O autódromo A Rádio Esperando aí os detalhes Vamos então para o jogo Aí a Camila já trabalhando essa bola com a Lidiane Pega a saída, vem ali a Isa Na última linha, trabalhando com a Sheila Opa, cobertura da Aninha A bola já estava controlada Aí a Ingrid É confronto grande, é semifinal do CBQ 2023 Na cobertura ali a Gisele Vem no giro, acabou invadindo a Gisele Possa de graça para o baleado E aí vem trabalhando com a Aninha A Lid Arielle, desce Deixa essa bola na Ingrid Carol Ninguém queimado ainda Ela encaixa ali da Laurinha Lidiane, sobe a Aninha Para fazer a primeira queima Queima ali a Arielle Carol vai continuar lá na linha do Cruza Aí a Carol Cinha Bola ficou muito alta ali Carol não conseguiu segurar Vem Carol Raquel Acelerou, ficou alta Vem para a última posse a Carol Todo mundo abriu Fosse vem Para o baleado É a semifinal Decisão Aqui para ver quem vai disputar o título de 2023 Camila A Arielle Pela segunda vez No jogo Queimada Agora sim ela vai lá para a área dos queimados Ingrid Carol Carol agora A Ingrid agora consegue fazer na vítima Você vê a repetição do lance Consigo queimar ali a Camila Encaixa da Raquel Camila mais de uma vez queimada Agora no meio Você viu aí a repetição do lance E a Camila consegue voltar Queimou a Cris Sobrou o braço da Cris ali E ela vai lá para a área dos queimados Consigo do baleado Presente aqui No ginásio do Sesc Itaguatinga Norte Semana que vem a grande final Na escola Parque Anísio Teixeira em Ceilândia Um encaixe bem feito da Sheila Também muito bem feito da Raquel É contra-ataque Deixa a bola na Carol Pede calma Raquel Aí a Caiscavel Pela primeira vez participando do jogo Lidiane Para a segunda posse Aninha Matadora Aninha Mandando a Raquel lá para a área dos queimados É o primeiro confronto entre Felinas e Baleado Valendo vaga Valendo vaga Na final do CBQ Aí vem Cinha Voltou no chão Ali a Raquel Encaixa da Ariely Para queimar a Aninha Vantagem Vantagem Baleado Concentração no jogo Em busca dessa vaga Em busca dessa vaga na final Então a Maju Então a Maju A Maju na jogada No giro a Maju Ingrid Raquel Escapa ali a Isa Sai lá Sai lá do fundo Raquel A Isa Ficou na área de suicídio E aí a Raquel queimou Mas não valeu Acabou invadindo a Raquel Posto de bola Baleado Lidiane Confronto totalmente favorável Para o Baleado Totalmente favorável Passando o carro Até aqui Pois é Concentração total Do Baleado Eliminando Uma Felina Por vez Uma vantagem Até inesperada 9 a 3 Uma jogadora queimada Só Isso tudo Só no primeiro tempo Pois é Será que teremos Outro 2 a 1 No feminino Cara Então Eu acredito Que o segundo jogo Do Felina Se realmente Perder Esse primeiro Confronto Está assim Caminhando para isso A diferença está muito grande Dificilmente vai ser Num nível Tão Impreciso Como foi esse primeiro Esse primeiro O jogo Estava fluindo Com exceção De um pequeno detalhe Não estava rolando queimadas É por isso que a gente Até Fazendo minha culpa Valoriza tanto As jogadoras de ataque Porque Quando elas não funcionam Simplesmente Você não elimina A jogadora adversária E não tem como ganhar Não tem como ganhar Sem fazer gol Não tem como ganhar Sem Sem executar as queimadas E nesse primeiro jogo O Felinas Não conseguiu eliminar As jogadoras adversárias Momento de muita pressão Psicológica Porque a gente lembra Que qualquer Os confrontos agora Não tem volta Quem perder Caiu fora E esse time do Felinas Está muito focado Nessa final de CBQ Porque tem sempre A impressão que fica Pelo caminho Eu tenho certeza Que elas estão com isso Em mente O que precisa agora É o teste de fogo Para o mental desse time Que se mostrou melhor Durante todo o campeonato Mas agora tem o teste de fogo É Precisa jogar bola Restando Gisele Ingrid E Jéssica Pelo lado das Felinas Sinha Ingrid Buscava ali Queimar a Sheila Vem Jéssica Encerrada Aposta de bola Se esquivou bem demais Fez o balanço certinho Lidiane Sozinha ali Em dois tempos A Ingrid Consegue queimar a Shakira Vira ali Chama para o jogo A Gisele E a Jéssica Camila Caixa da Ingrid Bola que passa no vazio Vai buscar ali A Jéssica Não conseguiu alcançar Vem para trabalhar Agora a Shakira Pedindo calma Vantagem total Baleado Aninha Aí escapou Essa bola Vem de graça Para as Felinas Ingrid Com a Sinha Esquivou ali a Sheila Vem Carol Na quarta aposta Jéssica Encaixa da Camila Lidiane Aninha Escapa ali A Gisele Vem para a quarta aposta O Baleado Brasília Camila Bola passou Vem agora a Gisele Para trabalhar essa posse Sinha Fazendo o balanço ali Com esquiva Aí a Cascavel Ficou pelo caminho E a Gisele Não quer nem saber Foi lá e queimou Importante Vitor Essas queimadas Precisa chegar vivo Bem emocionalmente Felinas no terceiro confronto Olhou ali A Gisele Hum e agora A Shakira Não quis nem saber Foi lá e queimou A Gisele Torcida do Baleado Presente aqui No ginásio do Sesc Em Taguatinga Norte Vem Jéssica Aí Carol Trabalhando com a Jéssica Se esquiva Aninha no contra-ataque Bola passou ali Vem Shakira Camila Lidiane Encaixe da Jéssica Acabou invadindo Vem pra trabalhar agora O Baleado Aí Laurinha Shakira Camila Lidia Tá difícil encontrar Essas duas atletas Do Felinas em quadra Última aposta Última aposta Vem pra última aposta Agora é só esquivar Só desviar Mas essa galera Gode viver perigosamente Né Pois é Aí Ingrid Carol Ariel Ariely foi ali Encaixou Aí Laurinha Shakira Aninha Encaixe da Ingrid Raquel Pra queimar a Laurinha É Do trás A gente preferiu Ali Conferir Deu cabeça Deu cabeça Então aposta Que vem pro Baleado Shakira Aninha Shakira Pra queimar a Ingrid E Restando apenas A Jéssica Foi brigar Buscou ali A Laurinha Shakira Camila Encaixa Da Jéssica Mete o contra-ataque Jéssica Jéssica Martins Pra queimar A Camila Vai Camila Aninha Foi no chão Ali a Jéssica Conseguiu encaixar Abra essa bola Carol Rapaz A Ariely Não deixou escapar Uma bola Ela é Desde que entrou Em quadro No dia Tá É Aí Sheila Ficou ali Pagou pra ver É Pagou pra ver Mas pagou caro Pois é E a Jéssica Uma guerreira Uma felina Indomável Aninha Encaixa da Jéssica Isso Vitor Vai deixando a moral Mais alta Pro segundo confronto Isso é importantíssimo Pro felino A nível de De jogo como um todo De melhor de três E agora a Shakira Quer matar o jogo Não se depender Da Jéssica Encerrada a partida No tempo Porque não conseguiu Queimar essa última Felina não Vitória do Baleado Abre 1 a 0 Nesse confronto Gui É isso Vitória A nível de De confronto Acho que esse Esse final do Felinas Foi muito importante Pra mostrar Força Mostrar Que ainda tá viva Final de contas É uma melhor de três E a gente já viu aqui Outras Ah, a gente acabou De acompanhar Uma virada Fênix também Perdeu a primeira partida E conseguiu virar Mas eu vou te falar A missão do Felinas É ingrata Você tem um time Muito consciente Muito centrado E com uma craque Que tem dias Que você não tá bem Mas não é o caso Da Aninha Ela parece estar sempre Apta a queimar Seja em qualquer lugar Da quadra Mas o time Como um todo Funcionou bem O time do Baleado Como um todo Funcionou bem A gente lembra Que durante esse período Que a Aninha ficou fora A equipe como um todo Cresceu individualmente Nossos valores Criaram mais Mais casca Mais confiança E isso tá fazendo Muito bem pro time Nós vamos pra segunda partida Você participa aí Pra ajudar a escolher A melhor atleta Dessa segunda semifinal O confronto entre Baleado e Felinas Vamos pra segunda partida Só a vitória interessa Para as Felinas Aí a Laurinha Toda a irreverência Toda a irreverência Da Laurinha Aparecendo aí Pra câmera E aí pra você Que tá acompanhando Com a gente Aqui na TV Movimento Isso aí galera Bora participar Daqui a pouco O Gui vai ter a missão Ingrata De decidir junto Com vocês aí Quem vai ser A craque do jogo Então só lembrando Precisa da vitória As Felinas E se o Baleado vencer Acaba o jogo A partida não reiniciou ainda Porque a Jéssica Estava recebendo Um atendimento ali E jogar esse tanto Que ela jogou No primeiro jogo Precisa de um reparo Então vamos Pra segunda partida Vem aí a Aninha Trabalhando com a Lidy Camila Bola muito acelerada A Cris Já deixou na Ingrid Cinha Começando do jeito Que funcionou Com a Cinha Ali na área do Cruza Verdade Os melhores momentos Do Felinas No campeonato Foram com a Cinha Na área do Cruza Eu acredito que eles Que elas pensaram isso Já começaram com ela Lá na área do Cruza E aí a Lidy E a Aninha Arbitragem dando a queima ali Pra cima da Aninha Então um a um Em termos de queimada Não mais E agora a Arielle Pela primeira vez Conhecendo aquela Área ali dos queimados Coisa rara A ANL né Eu falei A RL Eu tô pensando Comigo mesmo Peraí Fica à vontade Uou Que esquiva Bom Daqui a pouco eu me corrijo Aqui Daqui a pouco eu me encontro Aí vem Raquel Ingrid Cinha E Ingrid Trabalhando essa posse Aí vem Aninha Lidy Funcionando ali A Lidy Mandando a Cris Lá pra área dos queimados Todo mundo passa ali Deixa essa bola passar Aí Ingrid Acabou invadindo Vem de graça Pro baleado Camila Encaixe Da Arielle É Arielle Do lado das felinas Anielle Do lado do baleado E aí Camila Vai pra área dos queimados Buscando a vantagem Buscando a vitória Felinas E aí a Camila E aí a Camila Tá de volta Queimando a Cris Ingrid Ingrid Sim Desvia ali a Camila Aí sim Camila Camila encaixa Pegou ali de mau jeito A Camila O árbitro foi Chamar atenção Pra que não tenha Nenhuma provocação Shakira Pra queimar A Ingrid Foi lá e fez o seu Waka Waka E aí Encaixa da Sheila Bola forte demais Até Pra Lid Aninha Pra queimar A Aninha Do outro lado Aí vem a Aninha Das felinas Bola passa no vazio Sobra então Pra Lidiane Aninha Lidiane Camila Pegou na cabeça Da Raquel Aí vem a Raquel Sinha Raquel Pra queimar A Caescavel Confronto Extremamente equilibrado Hein Gui Extremamente equilibrado Como a gente imaginou Até que seria A primeira partida Esse tá mais fiel É um confronto Que a gente imaginava Entre Baleado e Felina E aí a Jéssica Que tanto suportou No primeiro confronto Vai lá Pra área De queimados Carol Jéssica Boa Descara ali Ariely Sinha Ei Não conseguiu segurar Essa bola Vai então Lá pra área Dos queimados Camisa de número 98 A Ludmilla Encaixa ali A Ariely O fim Dessa Primeira partida No segundo confronto Gui Fim do primeiro tempo Uma vantagem mínima Do Baleado 6x5 Um jogo bem igual Bem igual Com a Aninha Fazendo a diferença Em alguns momentos ali Chaqueira também Muito bem Nessa linha de frente Do Baleado A O Felinas Perdeu algumas jogadoras Importantes Ali da linha de frente A Jéssica Tava atuando muito Ali junto com a Ingrid No primeiro momento Agora as duas Estão na área do Cruze Então deve sobrar Essa responsabilidade Agora Pra Pra Carol Pra Ruth E vamos ver Se elas vão Suportar A pressão Ruth não A Raquel Confunde as indígenas Vamos ver se elas vão Suportar a pressão Que agora É máxima É um jogo Pra definir A permanência No CBQ Pra ir pra sonhada Final E repito Esse time do Pelinas Tá sonhando muito Com essa final do CBQ É algo Como a própria Sinha Falou aqui na entrevista É algo engasgado Pra elas Elas estão Com muita sede De chegar finalmente A final do CBQ O que ainda não rolou Vamos ver Vamos ver Vai precisar reverter O cenário Dessa segunda partida Só tem Essa pra levar Pra melhor de três Vamos lá 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 O Diego tá falando Camarão Camarão Que dorme Aninha Queima É Pode-se dizer sim Vai Carol Não conseguiu encaixar ali Assim Gisele Aquele fator surpresa Pelo amor de Deus Cheio da queimada Cheio da queimada Raquel 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 Mais uma vez Trabalhando com a Sinha Teve queimada Consegue queimar Camila Cinco contra quatro Vantagem Felinas Aí Shakira Laurinha Camila Se esquiva ali a Maju Felinas virou o jogo Momento é bom pra Felinas Aí Raquel O Gandula tá atirando o cochilo Raquel A bola vem de graça ali Pra Aninha No pé da Carol Pra queimar o importante Felina É Ela tava dividindo essa linha de frente com a Raquel E apesar da vantagem Não tem vantagem Tá quatro a quatro Mas Carol não voltando É uma perda muito sentida Proferindo Sobe Raquel Movimentação da Isa E aí a Raquel Consegue queimar a Isa Devolvendo a vantagem Pras Felinas Aí bola vem de graça A Jéssica pede calma Por falarem de graça Aí Laurinha Camila Sobe Aninha Raquel encaixa bem demais No contra-ataque Raquel Pra queimar a Shakira É o cheirinho do terceiro jogo É Ela vai subindo Já houve cheiro de pipoca Da manteiga aqui Mas agora eu sinto o cheiro De terceiro jogo Vem Laurinha E aí ninguém é de ninguém Ai começa tudo do zero de novo Bola da Aninha Passa no veneno Mas no vazio Aí Caescavel Pra se vingar do Bandeirinha Queimou o juiz Pode ir para o Cruze É A arbitragem é muito querida Aí todo mundo Ficou assim Poxa Logo no Bandeirinha É Uma parada ali pra Laurinha Amarrar O tênis E aí Carol Raquel Encaixa da Laurinha A Raquel se esquivou Mas mesmo assim Mas mesmo assim ó Mesmo deitada A Laurinha encaixou Foi no contra-ataque E conseguiu queimar a Raquel Aí vem a Gisele Jéssica Aí a Laurinha só deixou passar Terceira posse É o passe rápido da mão do Cruze Pra executar E o passe veio Mas não encaixou Tem o relógio também Fator relógio Vantagem nesse momento Felinas Só desviou a Laurinha Pode ser a posse do empate Vitor Concentração agora Laurinha E Aninha desse lado Ariel e Gisele e Maju Do lado Felinas Aí vem Aninha Pra trabalhar a terceira posse Só desviou ali a Ariel Vem a Isa Bola que vem de graça É a chance das Felinas Já tem vantagem numérica Agora é trabalhar Pra empatar o confronto Encaixa da Laurinha Tô achando que vai terminar no tempo De novo hein Gui De novo Posse do empate Aí Ligiani E agora? Aninha Pra queimar a Gisele E deixar tudo igual Estava 4 a 2 E a vantagem simplesmente derreteu Eu achei que ia dar Felinas Agora não tenho mais certeza de nada Olha a última posse Última posse E aí agora é o Paroímpa de milhões Paroímpa entre Aninha e Ariel É agora Quem matar Vence o jogo Acho que a posse é baleado Aí é a posse É a posse Pra queimar E aí a tendência É que o alvo Seja a Laurinha Duas atletas De cada lado Vem Gisele Laurinha vai se esquivando Terceira posse Aí vem pra trabalhar Agora o baleado É a do jogo É a do jogo Bola na mão da Aninha Aninha Segunda posse Vem Lidiane Encerrada a partida Vitória Baleado Confirmando a vaga Na final do CBQ 2023 É o baleado Gui É isso aí Vitor Já pateu na trave antes Mas elas estão na final de novo O baleado feminino Na final Pelo segundo ano Consecutivo As meninas Vêm fortes Elas vêm Mais preparadas Do que no ano passado Certamente mais preparadas Do que no ano passado Um conjunto Um time Muito mais forte E com a Aninha Igualmente inspirada Continua uma jogadoraça Dá parabéns Pra esse time Pela classificação Ao Cadu Por treinar Essas meninas E agora vamos decidir Quem foi MVP Do último jogo Eu tenho a sugestão De que a gente não Deu MVP de novo Pra Aninha É Aninha é sacanagem Premiar Você tem voto Vitor Eu tenho Pode dar seu voto Então Eu vou ficar na decisão Dessa vez Eu vou votar Deixa eu pegar aqui Cadê É a Anielle né A Anielle que eu É a Anielle né A Elidied Diego tá falando Da Laura Eu votaria Na Laura Na Laurinha É A galera tá com a Laurinha Você também É mas eu tô só decidindo Então decida aí Precisa chamar Pra gente encerrar A transmissão Ah então chama lá A galera vai embora Chama lá a Laura Laurinha 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 A Jéssica realmente Fez Uma partidaça Principalmente No primeiro confronto Ela aguentou Um 7x1 E Não foi queimada Mas a Laurinha Ela Ela foi alvo Em vários Em vários momentos E Não sucumbiu Sabe Então É uma conquista Pra essa jogadora Que Naturalmente Todas as jogadoras Ficam um pouco Não é Na sombra de comodidade Mas elas ficam Acabam sendo O time da Aninha E isso tem seu peso Também Mas Respondeu muito bem A pressão Respondeu muito bem A pressão A Laurinha E acho que merece Esse reconhecimento No último jogo Da nossa Jornada Né Victor Começamos cedo É isso aí Começamos 4 e meia Ainda pela manhã Chegando aqui A Crack Crack Laurinha Já Aqui na Na nossa tela Laurinha Parabéns Pela classificação Obrigada Deixa eu te dar meu fone Segura Segura Para você Colocar aí Certinho Tá ouvindo Beleza Então bora Laurinha O baleado Ano passado Esteve na final E bateu na trave De novo Na final O que mudou Do ano passado Para cá Para deixar vocês Confiantes De que dessa vez Pode rolar um campeonato Uma medalha de ouro Então Eu acho Que é Muita questão De Unir União Entre o time A gente Sempre acreditou Muito na gente Mas esse ano Foi bem Como se diz A gente Trabalhou muito União Porque eu acho Que sem união Não tem Time E aí A gente treinou Bastante também Graças a Deus E eu acho Que a gente Nunca deixou De confiar Uma na outra E eu acho Que foi isso Então a união Do time passado Do ano passado Para cá Cresceu Cresceu Claramente Vocês estão jogando Um bolão Então parabéns Pela classificação Vocês vão fazer Uma final gigante Com a Fênix E boa sorte Tá bom Obrigada gente Valeu então Laurinha Estivemos aqui juntos Gui Agradecer aí Esse dia Agradecer a você Agradecer a você Que esteve conosco Acompanhando Ao longo desse dia De CBQ De eliminatórias Semifinal Quartas e semi E agora temos Os finalistas E as disputas De terceiro e quarto Domingo que vem A gente sabe Quem pega a medalha De ouro Quem pega a medalha De prata Bronze Vai ser mais Uma despedida Com chave de ouro Vitor Desse maravilhoso Campeonato Até aqui Do CBQ 2023 Com certeza Guilherme Muito obrigado Acompanhe o Brasiliense De queimada Pelo Instagram Se inscreva aqui Na TV Movimento Nos vemos no próximo domingo Tchau 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 tchau